Fala primeira edição e amanhã, 5 da manhã, sairemos de volta aqui no Expresso São Paulo. Tchau. Valeu, até. Só peço a você, um favor se puder, não me esqueça num canto qualquer. Você ouviu Expresso São Paulo, na Band News FM. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima, soluções completas para o seu negócio. Você ouve Band News FM. Nerd Band News. Informação o tempo todo. Sete horas em ponto, um ótimo dia a você, meu querido ouvinte da Band News FM. Eu sou Luiz Megali e vamos juntos até as 9h25 da manhã, com muita informação e prestação de serviços nesta segunda-feira. Dia 29 de janeiro de 2024, Verão Brasileiro. O time de colunistas da Band News, completíssimo hoje com Felipe Killing da Europa, Eduardo Barão dos Estados Unidos, Mônica Bergamo, Rodrigo Orengo de Brasília, José Simão às 8h55, Juliana Rosa com os números da economia, e a rapaziada do Rio de Janeiro, Mário Dias Ferreira, Ágata Meirelles, Pedro Dubal e companhia ilimitadíssima. No estúdio, sempre a melhor e mais independente análise, porque onde está a Carla Brigato? Bom dia, Carlinha. Bom dia, Megali. Ótimo dia aos nossos ouvintes. Você falou a rapaziada do Rio de Janeiro. Olha a Rapa. Eu lembrei daquele grupo Adriana e a Rapaziada, você lembra? Claro que lembro da Adriana e a Rapaziada. Então, é uma cantora, ela seguiu carreira solo depois, fez sucesso, mas... E cantava com a Rapaziada, né? Isso ficou tão nos anos 90 barra comecinho dos anos 2000, né? Adriana e a Rapaziada. Ficou. Adriana e seus blue caps. Você lembra de alguma música? Não, não chego tão longe. Vou lembrar da letra daqui a pouco. Não, não tocou nenhum sininho aqui. Vou lembrar. Pagode Brega, escreve aqui o Celso. Celso que está conosco todos os dias, direto do Rio de Janeiro. Megali, queria ouvir sua opinião sobre o gramado do Allianz. Eu não sou jogador, mas as fotos mostram ali um gramado bem detonado, né? Uma pasta. Tanto é que o próprio time do Palmeiras disse que não jogará mais no próprio estádio até que a W Torre entregue um gramado decente. Achei uma atitude corajosa e achei que o Palmeiras agiu de acordo com o tamanho que tem. E eu chamo atenção para esse fato porque os times brasileiros, embora sejam gigantescos, muitas vezes agem como clubes pequenos, né? O Palmeiras acho que deu um belo exemplo ali. Foi um precedente bacana. Para quem não sabe, o estádio ainda não é do Palmeiras. Ele foi entregue pela W Torre, se não me engano, em 2012, com um período de concessão para a própria empresa de 30 anos. Ou seja, lá em 2032, se esse ponto de partida estiver correto, eu acho que está, o estádio será do Palmeiras. Mas, por enquanto, ele é da W Torre. Por isso que o Palmeiras tem que, de vez em quando, procurar alternativas quando tem show de rock, show de música pop, etc. Até que demorou para acontecer, né? 2042? É isso. 2012 mais 13, né? Demorou. 2042. 2012 mais 30. É, mais 30, 2042. Demorou para acontecer, né? Porque sempre foi uma discussão. Ah, será que não vai ter algum tipo de conflito, de repente, de agenda? Isso já estava, né? Já existia algum tipo de, né? De conjectura a esse respeito. Demorou, mas aconteceu. Agora, o Abel, Jesus Christ, né? Se tem alguém que tem moral para falar em algum lugar e se sente com moral, o cara está autoconfiante. Tá. Nível, não é português, ele é argentino. É. Com todo o respeito aos argentinos. Não, ele é português, mas ele está com uma autoconfiança de argentino. Um ego, você quer dizer, né? É, com todo o respeito aos nossos irmãos, nossos colegas argentinos. Mas vocês são conhecidos por isso, né, gente? São, são. Uma autoconfiança, ó. É, exato, exato. Um amor próprio, digamos, desproporcional. O Wilson escreve aqui, agora ele pergunta o que eu acho do gramado do Sábio Coríntio. Não sei, estão me chamando de jegue. Como assim? Especialista em grama? Ah, eu acho gostoso. Nossa, uma delícia. Não sei, cara. Tem notas. Do Palmeiras eu vi, né? Tem uma discussão, os jogadores estão reclamando, então eu acredito neles. Mas não sou especialista em gramado, não. Vamos lá? Todo mundo apresentado, todo mundo escalado, só falta ele, meu galo. Estou procurando uma música aqui da Adriane e a rapaziada, enquanto isso eu não vou. Deixa pra lá. Toca a bateria. O presidente da Câmara, Arthur Lira, volta à Brasília e começa a articular a pauta da casa no próximo semestre. Entre os assuntos que devem ser discutidos e votados estão o PL das fake news e, junto com o Senado, há análise de 20 vetos presidenciais. Também aguarda a leitura em plenário a instalação de quatro CPIs, uma delas que investiga o STF e o TSE. A expectativa é que, ao longo da semana, Arthur Lira se reúna com líderes partidários. João Pedro Mello, falando direto de Brasília. Bom dia, JP. Oi, Carlinha. Bom dia pra você e pra todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele cancelou a reunião de líderes que estava prevista pra essa segunda-feira. E qual foi a justificativa de cancelar? Isso porque muitos líderes afirmaram que não estarão em Brasília, não têm condições de voltar nessa semana e que, portanto, essa reunião teria que ser adiada. Com isso, Lira decidiu o seguinte, vai fazer reuniões pontuais em vez de discutir de uma vez com todos os líderes. Esse encontro seria exatamente pra tratar dos assuntos que vão estar na pauta na volta do recesso na próxima segunda-feira. Na lista, a gente tem várias questões muito importantes, entre elas o veto de 5,6 bilhões em emendas parlamentares, além dos próximos passos da Câmara dos Deputados em relação à reoneração das folhas de pagamento e, por último, a isenção fiscal para líderes religiosos. Essa última questão que gerou muito bate-boca na semana passada e que, portanto, deve iniciar a semana que vem também nos debates da Câmara dos Deputados. Esse veto tem gerado uma grande insatisfação dos parlamentares com o governo federal, que eles alegam o seguinte, que o presidente Lula não analisou os combinados que foram feitos com os parlamentares antes da votação do orçamento e também não analisou tudo isso no momento de vetar essa questão no orçamento. Deputados da oposição também pretendiam tratar de temas que estão causando aí uma tensão com o Supremo Tribunal Federal, como as operações recentes da Polícia Federal contra deputados do Partido Liberal. E a principal crítica desses parlamentares tem sido a Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso. Eles destacam o seguinte, que ele estaria permitindo a entrada dos policiais nos gabinetes do Legislativo. Nos bastidores, a informação é de que o assunto não deve ter avanço nesse momento. Isso porque Lira não quer entrar nessa bola dividida nesse momento, ele quer discutir outras questões para depois tratar desse ponto relacionado aos deputados de oposição. A gente destaca também na semana passada que deputados foram ao STF exatamente para apresentar reclamações, o que foi visto como um gatilho para acelerar a tramitação de propostas que atinjam o Poder Judiciário. Entre elas, a gente tem aquela que limita o poder exatamente dos ministros da Suprema Corte. Essa já está no Congresso Nacional há algum tempo. Teve polêmica também no momento em que ela foi proposta e agora não tem nenhuma expectativa de andamento. O Congresso Nacional, como a gente falou, retoma as atividades na segunda-feira da semana que vem, dia 5, com a possibilidade de retorno também do texto da discussão, melhor, da discussão do texto do projeto da Lei das Fake News. Esse texto é visto como prioritário pelo governo federal e também pela oposição, querendo ampliar esse enfrentamento a algumas questões da Suprema Corte. O relator dessa proposta, o deputado Orlando Silva, ele já destacou recentemente que vai conversar com o presidente Arthur Lira para que esse texto volte aos debates logo no mês de fevereiro, ou seja, assim que retomarem os trabalhos. E a gente destaca ainda o seguinte, que a Câmara aprovou a urgência desse projeto no fim do ano passado, mas após forte pressão da oposição e também das big techs, a casa acabou adiando essa votação das fake news. Tá certo, JP. Obrigada pelas informações. Dia 5, então retomada total, né, volta das férias, assim como aqui na Band News FM, também Sheila Magalhães volta de férias no dia 5. Só falta ela, né? Só. 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 De resto, pelo menos o pessoal do ar, né, o pessoal que vai ao ar aqui, os colunistas. O time quase completo. Praticamente. O time tá quase completinho, é isso aí. Obrigada, JP. Até mais tarde. Valeu, pessoal. Até mais. Bom, e a Polícia Federal deve ouvir nos próximos dias o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem. Ramagem, atual deputado pelo PL, é suspeito de chefiar um esquema de espionagem ilegal de políticos e autoridades públicas quando comandava a ABIN. Temos mais de Brasília com o Márcio Rocha. Depois de ser alvo da Operação Vigilância Aproximada, que investigou um suposto esquema de espionagem ilegal feito dentro da Agência Brasileira de Inteligência, o deputado federal Alexandre Ramagem deve ser ouvido pela Polícia Federal nos próximos dias. Autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a ação investiga se Ramagem teria pedido o monitoramento de adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na lista de autoridades monitoradas sem autorização judicial estariam o próprio Alexandre de Moraes, o também ministro Gilmar Mendes, o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia e a então deputada federal Joyce Hasselmann. Durante a operação, os agentes apreenderam seis celulares e quatro notebooks no gabinete do deputado, no apartamento funcional e na casa dele. Em uma live no fim de semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou a existência de uma ABIN paralela durante o governo dele. Eu não tenho inteligência da ABIN, da PF, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Eu não tenho inteligência. Agora, quando eu falei da minha inteligência paralela, quem é a minha inteligência paralela? Está um problema, está pegando fogo lá no Amazonas. Eu ligo para o coronel Menezes. Menezes, como é que está aí essa questão de fogo? Porque a imprensa não está divulgando. O cara fala para mim. Essa é a minha inteligência. Ou ligo para um cabo de um quartel que é meu amigo, ou para um militar da reserva, ou um cidadão qualquer, ou a minha própria forma de agir. Jair Bolsonaro ainda chamou de abuso as condenações de envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro. Hoje nós vemos, colegas nossos, condenados a 17 anos de prisão, muitos inocentes, e até mesmo aqueles que porventura invadiram lá o congresso que nós somos contra. Mas uma condenação de 17 anos é um crime, é um abuso, é uma maneira de tentar calar todos nós, de evitar que nós nos reunirmos, que nós venhamos discutir os problemas do município, do Estado e do Brasil. Eu acredito em Deus, acredito que as lideranças das duas casas em Brasília achem uma solução para isso. Porque ela tem que vir de lá. Bom, eu não vou nem comentar aqui o ato falho cometido pelo ex-presidente da Primeira Sonora, lá quando diz que não tem inteligência. O ato falho? Deixa pra lá. Bolsonaro também nessa live, que aliás teve uma audiência bastante significativa, né? 460 mil pessoas chegaram a acompanhar a live do presidente ao lado de seus três filhos políticos simultaneamente. Aí esse número começou a cair bastante quando o ex-presidente deixou a live e ela passou a ser comandada pelo Flávio. Mas mesmo com o Flávio comandando, enfim, a live terminou com 100 mil pessoas assistindo simultaneamente o que estava sendo dito ali por aquela turma, o que é um número bastante expressivo que mostra que Bolsonaro segue com bastante penetração. Não só na política brasileira, mas principalmente nas redes sociais. Ele continua muito influente ali. Disse que eles são acusados de espalhar fake news. Eu nunca gostei desse termo fake news porque eu acho que ele tira o peso de uma palavra muito mais eficiente que a gente tem em português, que é a mentira. Se me chamam de mentiroso, eu acho muito mais grave do que me chamarem de espalhador de fake news. Mas enfim, foi o termo que ele utilizou. Mas eles não dizem quais fake news nós espalhamos. Bom, estão todas aí, né? Bolsonaro, segundo o Aos Fatos, que é uma agência de checagens, mentiu mais de quatro vezes por dia durante o governo. A cada vez que ele se via diante de um microfone, ele mentia dezenas de vezes. Como em alguns momentos estava em férias e aí não falava durante o dia, essa média era puxada para baixo. Mas quando falava, eram dezenas de vezes por dia. Ele praticamente mentia toda vez que mexia a boca. A gente não pode esquecer da pandemia. A gente não pode esquecer que Bolsonaro todos os dias dizia que a hidroxicloroquina era um remédio eficaz contra a doença. E não era. Quando ele inflava números de vacinação, quando ele mentia sobre os números de mortes, quando ele mentia sobre a vacinação estar causando problemas de saúde em pessoas no Brasil e no exterior. Quando ele inflava os números da dívida da Petrobras na administração do PT e quando diminuía esses números na administração dele. Quando ele dizia que não havia escândalo de corrupção no governo. Havia vários. Quando dizia que havia sido impedido pelo STF de tomar medidas de restrição contra o coronavírus no Brasil. Mentira. Quando dizia que a Amazônia era uma floresta úmida e que, portanto, mesmo se a gente quisesse, a gente não conseguiria queimá-la. Mentira. Quando disse que os satélites do INPE registraram até fogueiras de São João como incêndios. Mentira. Quando atacava as lourdes eletrônicas dizendo que havia acontecido uma eleição fraudulenta no Brasil em 2014 e 2018. Mentira. Mentiras. 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 Uma atrás da outra. Eu poderia ficar até amanhã aqui. Mas, primeiro, que a gente não tem tempo. Segundo, porque seria inútil. Bolsonaro está pregando para convertidos que não serão jamais convencidos da real natureza dos quatro anos em que ele permaneceu no governo. Outras dezenas de mentiras foram contadas ontem para se, enfim, se unirem a esse, como é que eu vou chamar, a essa pilha gigantesca de mentiras, quase tão grande quanto a pilha de mortos durante a pandemia. Boa parte causada pelo discurso negacionista e antivacinação do presidente. A gente vem falar que a gente não consegue dizer uma mentira contada por ele durante o governo. É bastante lamentável e é bastante assustador que, apesar de tudo isso, o ex-presidente continue sendo uma figura bastante relevante. O principal líder da oposição. Ou tem alguém aí que consegue conversar com a oposição com a facilidade que Bolsonaro tem? É assustador a maneira como o Brasil lida com os quatro anos de negacionismo, os quatro anos de escuridão pelos quais a gente passou, tendo esse senhor como ocupante do Palácio do Planalto. Em frente. Vamos para Minas Gerais agora, porque mais um acidente aéreo. Infelizmente, a gente tem que noticiar a Polícia Civil e o CENIPA, que é o Centro de Prevenção e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vão investigar a queda de um avião que deixou sete mortos em Minas Gerais. A aeronave tinha saído de Campinas, no interior de São Paulo, com destino a BH, quando se desintegrou no ar, na região de Itapeva. Entre os mortos estão dois empresários do mercado financeiro, familiares, incluindo uma criança e os tripulantes. O Bruno Marum está por aqui e vai trazer as atualizações dessa investigação para a gente. Marum, diga bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Pois é, o CENIPA investiga as causas da queda deste avião de pequeno porte em Itapeva, região sul do estado, que matou sete pessoas. Isso aconteceu ontem pela manhã. A aeronave, o modelo Piper PA-46, de matrícula PS-MTG, fabricada em 1996, pertence à empresa mineira Crede Franco, com sede em Almenara, no norte do estado, e foi comprada em 23 de novembro do ano passado. Pelas redes sociais, a companhia confirmou a morte dos empresários Marcílio Franco e André Amaral, que estavam dentro do avião, segundo o Corpo de Bombeiros. A aeronave decolou às 10 horas e 9 minutos da manhã de ontem do aeroporto estadual de Campos dos Amarais, em Campinas, interior de São Paulo, e tinha como destino a capital mineira, Belo Horizonte. Logo após a queda, o Major Tristão, do Corpo de Bombeiros, disse que os destroços do avião caíram em diferentes locais lá da região. Hoje, 28 de janeiro de 2024, às 10h38, fomos acionados para atendimento de uma ocorrência envolvendo a queda de uma aeronave na cidade de Itapégua. Foi verificado também que destroços da aeronave foram observados nas redores. Nesse momento, então, tem equipes de bombeiros fazendo as buscas nesses locais. Ainda de acordo com a corporação, algumas pessoas lá da região presenciaram o avião se partindo no ar e caindo no solo. O monomotor consta com o status de operação negada para táxi aéreo, segundo o portal da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Os sete corpos, entre eles o de uma criança, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Pouso Alegre, cidade lá também da região sul do estado, para identificação. Apesar de sete pessoas estarem a bordo da aeronave, registros da ANAC mostram que o modelo tinha seis assentos. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas. Obrigada, Maru. Em frente, um grupo de brasileiros é obrigado a caminhar mais de dez quilômetros para sair de Machu Picchu, no Peru. O motivo foi uma paralisação contra regras do governo para a visitação da região. Pelo menos era descida, né, Ivan Brandão? Bom dia pra você. É, mas bem complicado porque o grupo tinha 17 pessoas. Megali, bom dia pra você, pra Carla. E com idosos e, inclusive, uma pessoa com deficiência. O que que acontece? É uma greve de moradores, né? Você falou aí contra o governo, porque eles mudaram lá. O Ministério da Cultura Local contratou um intermediário privado, né? Privatizou a venda de ingressos para a visitação de Machu Picchu. E essa greve de moradores fez com que o comércio fechasse. E aí, que a única forma de transporte que atende ali a região, a Malinha Ferra, né? Lá não passa carro. É só um trem. E aí, esse trem não funcionou também. Enfim, eu conversei nesse final de semana com o César Sponchiada. Ele é empresário. Estava com esse grupo com outros 16 turistas. E aí, ele explicou que já estava meio que para estourar a greve, né? Os protestos mesmo. Mas eles ainda conseguiram subir para visitar as ruínas em Machu Picchu. Conseguiram fazer a visita e tal. Mas, na volta, as manifestações começaram. Eles não tinham como voltar para Cusco. Que era para onde eles tinham, como se fosse, assim, a base desse grupo. Então, eles passaram mais uma noite em um hotel, ali na região de Machu Picchu. No dia seguinte, falaram que ia ter trem. Ia ter um trem só para turistas. Não teve esse trem. E aí, a única saída, a gente vai ouvir o Sponchiado falando, foi caminhar pela linha do trem que vai até Cusco. Uma caminhada que normalmente leva duas horas e meia. Nós levamos mais de quatro horas por conta que tínhamos idosos junto. Pessoa com deficiência também. Que foi bastante difícil para ele. Levamos mais de quatro horas, quatro horas e meia, mais ou menos, para poder fazer o trajeto. Que era bastante problemático, por ser pelas linhas do trem. Por ter que passar em túnel todo escuro do trem. E descer umas trilhas bastante íngremes. E aí, bom, foram quatro horas de caminhada. E aí, explicando essa dificuldade, porque era sobre a linha do trem, né? E com idosos. Uma pessoa com deficiência, que era o Edmar Barbosa. Conversou aqui também com a reportagem. E depois dessas quatro horas, eles chegaram a uma hidrelétrica. Que era o primeiro ponto, assim, perto, onde havia carros. E aí, eles conseguiram contratar uma van lá. Vans que fazem um transporte por aquelas estradas peruanas que são muito perigosas, né? E ele fez esse relato aqui também. O trajeto todo deles saindo ali de Machu Picchu até Cusco demorou 13 horas. Passava por caminhos montanhosos, bastante complicadas estradas, bastante perigosas, né? Algumas em obras, construção, nas cordilheiras dos Andes, né? Então, tinha deslizamentos de terra, trombas d'águas. Por fim, nós conseguimos sair, assim, à noite. Muita neblina, muito perigosa, estradas perigosíssimas. Mas conseguimos, depois de 13 horas, chegar em Cusco. Os vídeos estão lá na live, né? Dessa tromba d'água que eles citam, enfim, das estradas. Ontem, um grupo, uma parte desse grupo conseguiu embarcar aqui para o Brasil. Uma outra parte deve embarcar hoje. Mas a gente, de qualquer maneira, procurou o Itamaraty, né? Porque o próprio César falou para a gente que há outros brasileiros lá em Machu Picchu, enfim. Então, a gente quer saber também do Itamaraty se há contato com esses brasileiros, se alguém está passando dificuldade naquela região por causa dessa greve e a falta do transporte, né? Porque o César citou que quando eles estavam descendo, tinha muita gente subindo também ainda para visitar as ruínas. Os caras estavam subindo sem saber se iam conseguir descer? É, sem saber se iam conseguir visitar, inclusive, né? É, se iam conseguir chegar, né? A cidade antiga de Machu Picchu. Enfim, felizmente ficou tudo bem aí com eles. O Edmar, né? Que é a pessoa com deficiência que estava nesse grupo, na volta, quando chega na hidrelétrica, ele citou que tem uma escada que são, mais ou menos, uns 200 graus, enfim, numa conta, assim, visual, e que ele, inclusive, sofreu uma queda. Então, foi uma parte bastante complicada. Mas é isso. Felizmente, está todo mundo em segurança. A gente ainda não teve essa resposta também do Palácio do Itamaraty. Valeu, Ivan. Tem a dificuldade também da altitude, né? Estava vendo aqui São Paulo, entre 700, o ponto mais alto. Vou colocar da capital paulista, de acordo com a inteligência artificial que está ajudando aqui, Pico do Jaraguá, 1.135 metros de altitude, acima do nível do mar. Machu Picchu, 2.430 metros. Então, já tem uma variação bem grande, né? De altitude. A nossa Larissa Alves, que apresentou a da coisa, ela foi recentemente para lá e ela postou um vídeo nas redes sociais dela falando que ela precisou de oxigênio. Isso, ela teve um mal de altitude. Eu estava vendo que acontece, as pessoas se sentem muito mal, sentem muito cansaço, falta de ar e precisam tomar remédio, precisam, inclusive, de oxigênio. Isso costuma acontecer... Mal de montanhista? Mal de altitude. De altitude? É. Mal de altitude. Até onde eu me lembre. Mas pode ter também outros nomes. Não, mas enfim. Mal de altitude. E a partir dos 2.500 metros, pela pesquisa que eu fiz aqui. Então, estava quase ali, né? Pode acontecer com pessoas mais suscetíveis numa altitude um pouco menor, mas, em geral, a partir dos 2.500 metros. E eu imagino que a Larissa tenha subido ainda mais, né? Porque a gente está falando... Porque a Larissa foi para lugares onde realmente tinha que fazer trilha, né? É. De subida. E aí, nossa, os stories da Larissa me deram... Eu fiquei com falta de ar de assistir aquilo, porque ela mostra o grupo subindo, mostra alguns burrinhos, né? Que os guias colocavam à disposição ali para levar algumas pessoas. Você tem que pagar mais, né? Você tem que pagar mais. E é um valor considerável para quem está viajando para fora e meio que com dinheiro contado. Falar, ah, não. Vamos subir isso aí, subir essa bagaça, está tudo bem. No começo, tudo bem. Chega no meio... Então, assim, é uma distância que, normalmente, você precisaria de uma hora para percorrer. Bota pelo menos três. E aí, imagina a tortura para quem olha para o lado. Travessando aquela corredeira ali, pelo amor de Deus. Tem uns burricos ali que estão sem levar ninguém. E você fala, ah, gente, que erro. Que foi não ter pago, né? Para ter essa ajuda. Caramba. Olha isso aí, hein? Mal da montanha. Também conhecido como doença das alturas ou hipobaropatia. Uma condição relacionada aos efeitos da altitude nos humanos. Causada por exposição aguda, baixa pressão parcial de oxigênio a altas atitudes. E exatamente ocorre acima dos 2.500 metros de altitude, que é exatamente onde fica a Machu Picchu. Ai, respira fundo. Obrigada, viu, Ivan? Valeu. Em Goiás, a Polícia Civil investiga gangues de falsos torcedores que combinam agressões em grupos de mensagens, fala Rosane Kotoski. A justiça tornou réus dez pessoas que, segundo o Ministério Público de Goiás, fazem parte de gangues que disputam campeonatos na internet, que simulam brigas de torcida e que depois praticam os crimes nas ruas da capital goiânia. As investigações mostram que eles até usam camisas de torcidas organizadas, mas não são filhadas a nenhuma e sequer sabem a escalação do time. Na denúncia, comprovou-se que os acusados abordavam uma vítima, perguntavam para qual time ela torcia e, depois da resposta, começavam os espancamentos, além de roubo de cartões e objetos pessoais. Os acusados vão responder pelos crimes de roubo, lesão corporal e associação criminosa. Sabe que, normalmente, quando me perguntam, Carla, para que time você torce? Eu falo, torço para nenhum, eu torço pela briga, mas assim, brincando. Mas é o que acontece com esses caras, né? Eles fazem a briga, eles não torcem para o time, não sabem quais são os escalados, sabem nada. Mas torcem pela briga. Mas, o que são os... Sádicos. Laranja mecânica da atualidade? Os caras que saem batendo em pessoas, pelo simples prazer de bater, e aí, no caminho, acabam roubando relógios, carteiras. Mas o objetivo, pelo que eu entendi, não é esse. Não, é bater. O objetivo é espancar as pessoas. E aí, eu não sei nem para que colocar uma camisa de time organizado, ué? Quer bater? O que precisa de uma camisa de time organizado? Que coisa assustadora. Uhum. Novidades, enfim, desses tempos esquisitos. É, você achou que já tinha visto de tudo, né? De tédio, a gente não morre nunca. Em frente, em Minas Gerais, com mais de 20 mil casos, o governo decreta a situação de emergência por causa da dengue. Tayhane Ribeiro. Com mais de 20 mil casos confirmados de dengue em menos de um mês, o governo de Minas decreta a situação de emergência em saúde pública devido ao aumento das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O decreto, assinado pelo governador Romeu Zema do Novo, foi publicado nesse sábado no Diário Oficial do Estado. Com a situação de emergência reconhecida, os trâmites para aquisição de insumos e materiais ligados ao tratamento médico são realizados de forma mais rápida, com a possibilidade de dispensa de licitação. O decreto é válido por 180 dias. Segundo o painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde, Minas já tem 21.573 casos confirmados de dengue e uma morte. Também já foram confirmados 5.867 casos de chikungunha com um óbito pela doença. Nossos ouvintes são demais. Obrigado a todos, viu, que estão escrevendo aqui sobre o lance do mal da altitude. Sorote, em espanhol, é como os peruanos chamam esse mal que atinge as pessoas. Muita gente dizendo que passou por isso quando esteve em Machu Picchu. E aí o Tiago, se alguém mais escreveu, me perdoem, aqui o Tiago foi o primeiro que eu vi. 8.5, me ajuda aqui, Nordeste, né? 8.1 é Salvador e 8.5 é João Pessoa? É, é. É João Pessoa, né? Ele diz que, na verdade, não é descida não. Desculpa, Fortaleza. Fortaleza, boa. É, pra você ir de Machu Picchu a Cusco, não é descida, é subida. Cusco tem uma altitude maior, 3.339 metros de altitude, ou seja... Meu Deus! Você vai andando 3.399, bota 3.400, fica mil metros acima. Na verdade, você sobe pra chegar em Cusco. Ou seja, o ar vai rariando ainda mais. Caramba! Pessoas idosas, corredeiras, foi uma aventura pelo que essa rapaziada passou. Obrigado, Tiago, obrigado a todos que escrevem. Voltando aqui pro tema dengue. Em todo o Brasil, são mais de 121 mil casos, 12 mortes nas primeiras semanas do ano por dengue. E a partir do mês que vem, cerca de 50 municípios de 16 estados diferentes vão receber a vacina contra a doença. Segundo o Ministério da Saúde, serão 6 milhões de doses aplicadas na rede pública. Em entrevista à Band News FM, o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti, lembra, no entanto, que há um agravante. Nem todas as doses chegarão a tempo. Pra piorar essas doses, elas serão entregues ao longo do ano. Elas não serão entregues de uma única vez. Então, isso colocou pra nós o desafio de poder tomar algumas decisões e fazer escolhas. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que a vacina seja feita pra crianças e adolescentes. E ela também recomenda que seja focada em áreas de alta transmissão. Então, nós elaboramos, junto com a representação dos estados e municípios, uma estratégia. Da mesma forma que nós atingíssemos o maior número possível de municípios. Inicialmente, a vacina será aplicada em crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. Por isso, Eder Gatti reforça a importância das ações preventivas pra evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. É muito importante o trabalho de concentração da população pra eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti. E também todas as medidas assistenciais, epidemiológicas e de vigilância pra controlar a dengue, elas precisam continuar. E a vacina também, ela vai ter um efeito de longo prazo. Ano que vem, a gente já conseguiu mais 9 milhões de doses. E a gente deslunda no futuro. Tem uma grande expectativa pela vacina do Instituto do Tantan, né? Que a gente espera que nos próximos anos ela venha agregar como mais uma opção nessa estratégia de vacinação. Ao falar de eleição, a vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, tem até março pra analisar as propostas enviadas na última semana para as eleições deste ano. Entre 23 e 25 de janeiro, cidadãos, entidades e órgãos públicos fizeram sugestões para o aperfeiçoamento das regras para o pleito de outubro. No total foram 945 propostas, número recorde, superando as audiências públicas de todos os processos eleitorais anteriores. O advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, diz que a criação de resoluções para disciplinar a aplicação da lei legitima o processo de escolha de candidatos. Qualquer um pode apresentar sugestões pela internet, tudo feito pela internet, pode apresentar sugestões e as suas reclamações e os seus pontos de vista foram apresentados, foram enviados. Significa que o TSE está ouvindo a sociedade, pra depois ninguém dizer que o TSE faz as coisas escondidas, que o TSE faz as coisas de forma com força, né? Sem ouvir a sociedade. Então, daí a importância da participação da sociedade. Um terço das quase mil sugestões apresentadas tratou de temas envolvendo a propaganda eleitoral. Outro tema bastante abordado foi o uso da inteligência artificial em campanhas. Para o advogado Alberto Rolo, a utilização da tecnologia deve ser o diferencial nas eleições deste ano. Em 2020 não havia inteligência artificial disponível para ser usada na propaganda eleitoral. Em 2022 também não, estava começando. Então, em 2024, eu acho que a preocupação deve ser bem grande com a inteligência artificial, porque a gente está vendo, inclusive, final do ano passado e já neste ano de 2024, já houve denúncias, já houve reclamações de uso, de utilização da inteligência artificial com fins errados, né? Pegar a imagem de um pré-candidato, né? Por enquanto a gente ainda não tem candidatos, e distorcer simplesmente e colocar na boca dele palavras que ele não disse. É, e para quem pergunta, sim, tá? O Alberto Rolo já há muito tempo foi um dos predestinados do Simão, advogado especialista em direito eleitoral. A relatora das minutas, ministra Carmen Lúcia, vai analisar as sugestões e as que forem consideradas vão para julgamento no plenário do TSE. E não perca, hein? Começa em março a grande cobertura das eleições municipais no Grupo Bandeirantes. A novidade é o projeto Nossa Cidade, que vai discutir problemas que são responsabilidade de prefeitos e vereadores. Para avaliar as questões municipais, as nossas emissoras espalhadas pelo Brasil vão usar o IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila. O método também é utilizado para reconhecer o trabalho de prefeitos no prêmio Bande Cidades Excelentes, com base em pilares como educação e transparência. A cobertura vai contar ainda com o Bande Eleições, que será apresentado em três edições locais e uma nacional, sempre às segundas-feiras. Um outro ponto fundamental será a interação com o eleitor, ressalta o diretor nacional de jornalismo da Bande, Fernando Mitri. Nós temos nesse projeto de cobertura eleitoral várias novidades, alguns saltos de qualidade e duas prioridades que eu diria que são fundamentais. A primeira é interagir o tempo inteiro com o personagem mais importante de uma campanha eleitoral, que é o eleitor. E segundo, fazer com que todo o nosso trabalho represente um nível elevadíssimo de qualidade, que ajude o eleitor a fazer comparações, a entender os problemas, a buscar soluções, acompanhar e cobrar soluções e finalmente fazer sua escolha consciente. Os tradicionais debates serão entre 6 e 8 de agosto, no primeiro turno, e aí nas cidades onde houver necessidade de um segundo turno, entre os dias 8 e 10 de outubro. Em São Paulo, os pré-candidatos Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, e Tabata Amaral, do PSB, já confirmaram presença. No dia dos debates das eleições e durante as apurações, está prevista uma cobertura intensa, são as maratonas eleitorais, a maior e mais completa cobertura das eleições municipais aqui no Grupo Bandeirantes. Trocando de assunto, o Instituto Nacional de Meteorologia mantém o alerta para tempestades e chuvas intensas em algumas regiões do Brasil. Durante o fim de semana, duas crianças morreram na Bahia e ainda as cidades se recuperando das chuvas. É para a Bahia que a gente vai para conversar com o Luiz Felipe Veloso. Como é que está o tempo por aí agora e quais são as últimas informações? Luiz Felipe, bom dia. Muito bom dia para você, Megali. Bom dia para a Carla, para quem acompanha a Band News FM. Neste momento em Salvador, o tempo está firme, não há chuvas nesse momento aqui na capital baiana. No interior do estado ainda há previsão de chuvas para esta segunda-feira, viu, Megali? Inclusive, a Secretaria Estadual de Saúde enviou para o interior do estado alguns lotes de medicamentos, de vacinas, inclusive também, para auxiliar aí no atendimento da população afetada por esses temporais que vêm atingindo a cidade desde a semana passada. São 21 municípios, pelo menos afetados por esses temporais, que receberam essas cargas aí no final de semana. Inclusive, ambulâncias foram encaminhadas aqui da capital baiana para oferecer suporte para essa população. Em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, o atendimento à Policlínica Regional de Saúde, inclusive, está prejudicado, só vai ser retomado amanhã, porque as calhas não suportaram uma quantidade de água que atingiu aquela região. Em Feira de Santana, um outro hospital de grande porte aqui da Bahia também, o Cléristo Andrade, teve uma ala completamente isolada por causa do acesso da água por uma das portas de acesso à unidade de saúde. Em Vitória da Conquista, na região do sudoeste, pelo menos quatro famílias tiveram de deixar as casas por causa das chuvas que atingiram a cidade no sábado. Em Castro Alves, ocorreu esse caso que você acabou de citar, e a morte de duas crianças de um carro que foi arrastado por uma enxurrada. Essas crianças, inclusive, o corpo delas foi enterrado no final de semana. Esse caso aconteceu na BA 242, no Recôncavo, aqui da Bahia, na sexta-feira, Megali. Em Muquim, de São Francisco, no oeste, cerca de mil pessoas estão desalojadas. Em Vanderlei, também, cidade que também fica no oeste, cerca de 150 famílias estão desabrigadas ou desalojadas. Em Vitória da Conquista, que fica no sudoeste, parte de uma casa acabou desabando. Por sorte, a família conseguiu sair do imóvel antes que algo pior acabasse acontecendo. Estamos aí com oito cidades com decretos de situação de emergência decretados. Conversamos no final de semana com o superintendente estadual de defesa civil, Heber Santana, que diz que o órgão tenta atuar para tentar minimizar esses danos, sanar aí os problemas mais críticos provocados pelas chuvas no final de semana. Vamos conferir. Nós estamos justamente fazendo esse trabalho de assessoramento técnico e também providenciando ajuda humanitária. Itens como colchão, cobertores, água mineral, cestas básicas, kit de higiene, kit de limpeza. Nós já temos carros saindo, tanto para Medeiros Neto, na região do extremo sul, como também para atender as cidades do oeste, que estão passando por essa situação. Bom, além de tudo, falta d'água, falta de energia em algumas cidades. As companhias de água e energia também estão trabalhando para tentar sanar essa situação. Lembrando que as chuvas não escolheram uma área específica. De fato, toda a Bahia, todas as regiões da Bahia, são afetadas nesse final de semana por causa das chuvas. Megali e Carla. Obrigada, Luiz Felipe. E a gente está na ponta da linha com o Estefane Toso, o jornalista que traz para a gente aqui as atualizações da previsão do tempo para os próximos dias. Stephanie, a gente viu as condições da Bahia. No fim do ano passado, era o sul do país que estava sofrendo desse jeito, com a chuva. Na semana passada, nós vimos a situação de Belo Horizonte. A capital mineira ficou debaixo d'água. E agora, Salvador e outras cidades também sofrendo demais com a chuva. O que é que a gente tem de previsão do tempo para essa segunda-feira, também para os próximos dias? Stephanie, bom dia. Olha. Toques isolados de previsão do tempo. Eu vou te dar um toque. Mas a Stephanie estava lá. Ela estava. A gente conseguiu ver o rosto dela, mas caiu a nossa conexão com a Stephanie Toso. Caiu. Megali, sabe o que eu ia dizer? O quê? Tudo bem. O Abel Ferreira reclamou. Para quem não ouviu o jornal desde o comecinho, a gente estava falando sobre a reclamação do treinador do Corinthians a respeito do estado do gramado. Palmeiras. Obrigada. Nada. Palmeiras não. Coríntias não, Palmeiras. Treinador do Palmeiras sobre as condições do gramado do Allianz Parque. Dá uma olhada ali na imagem que o Thiago Rossi está colocando. Umas pastas, um pedaço do gramado saía na chuteira dos atletas. Porque é grama sintética, né? E lembrando que teve evento, foi, se não foi no dia anterior, dois dias antes, né? Só que choveu demais também, né, Megali? A chuva da manhã de domingo foi um negócio impressionante. Eu nunca tinha visto, ali na minha área, e fica bem próximo do Allianz Parque, uma chuva tão volumosa de não conseguir ver o prédio da frente. Porque São Paulo é assim, né? A gente vai medindo por quarteirões sem conseguir enxergar. O prédio da frente, eu nunca tinha visto daquele jeito a chuva. Foi muito, muito volumosa. É claro que ele tem toda a razão em cobrar uma boa qualidade do gramado, mas choveu muito também. Stephanie, agora você está aqui na ponta da linha conosco, não? Só que a gente pode falar aqui... A gente consegue ver o rostinho dela. Mas tudo bem, enquanto a gente faz a conexão, tem uma questão que sempre pega as pessoas que são vítimas de enchentes, né? Que são surpreendidas por eventuais corredeiras que se formam na cidade. Se o seu carro for arrastado... Calma, gente. Se o seu carro for arrastado pela chuva, o que acontece? Você tem pra quem apelar? A gente falava sobre isso na semana passada, né? Não são todos os seguros que... Enfim, que incluem esse tipo de indenização. E a gente foi atrás de especialistas para saber quem é que tem direito ao pagamento da pólice de seguro nos chamados eventos da natureza. Então, antes da gente conversar com a Stephanie, pode começar a colocar ela na manchete da Larissa Campos. Durante o período de chuvas, as ocorrências de alagamentos e as quedas de árvores aumentam o temor dos donos de veículos. Os danos causados nos automóveis em decorrência das chuvas podem ser de alto custo ou, em casos mais extremos, irreparáveis. Assim, acionar o seguro veicular é uma das medidas que os motoristas podem procurar. Segundo o advogado e especialista em direito cível, Renato Sete, o primeiro passo para quem sofreu algum dano no veículo em decorrência das chuvas e deseja acionar o seguro para reverter o prejuízo é verificar na pólice quais foram as coberturas por ele contratadas. O segurado precisa consultar a sua pólice para verificar se o seguro que ele contratou cobre eventos da natureza, eventos extraordinários como esse evento que ocorreu agora há poucos dias em Belo Horizonte, né? Caso o portador do veículo tenha contratado a cobertura total para eventos da natureza, todos os danos serão reparados. Porém, se o segurado contratou uma cobertura parcial, ele pode ter que desembolsar uma parcela do conserto. O segurado pode acessar a pólice para saber em quais casos o veículo está protegido pelo site da Superintendência de Seguros Privados. Agora 7h42, já já a gente volta a falar sobre a chuva porque tem um chamado de Brasília. A operação conduzida pela Polícia Federal neste instante para apurar as ações da ABIN durante o governo Bolsonaro e um dos alvos, ou o principal alvo dessa operação, é um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. João Pedro Mello tem as informações. Diga, J.P. É isso, Megalho. Informação que chegou agora da Polícia Federal. Operação nesta segunda-feira para apurar as questões da ABIN durante o governo Bolsonaro. O principal alvo é Carlos Bolsonaro. Neste momento, a polícia cumpre busca e apreensão para possíveis destinatários de informação. Um dos locais apontados pela fonte da Polícia Federal é exatamente a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e assessores de Carlos Bolsonaro também seriam alvos dessa operação. Lembrando, essa operação, neste momento, se concentra no Rio de Janeiro. Não há ações aqui em Brasília ou em outros estados do país. Somente no Rio de Janeiro são buscas e apreensões. Não há também mandados de prisão nesse momento. Mas é um desdobramento daquela operação que ocorreu na última quinta-feira contra Alexandre Ramagem, aqui na Câmara dos Deputados. Pode ter sido também uma consequência de documentos que foram apreendidos no gabinete de Ramagem na Câmara dos Deputados. No entanto, como ressaltei, operação que ocorre somente no Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Bom, aquelas apurações da PF, para quem não se lembra, apontam que a BIM teria sido instrumentalizada para monitorar ilegalmente uma série de autoridades, pessoas envolvidas em investigações, desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro, políticos, jornalistas ou, enfim, pessoas que estivessem ligadas de alguma maneira a investigações contra os filhos do presidente e contra ele próprio. Foram citadas algumas autoridades que teriam sido investigadas. Ministro da Educação, Camilo Santana, que na época era governador do Ceará, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, até a Joyce Hasselman, que é ex-deputada, estava na lista das investigadas. E esse uso indevido da BIM teria ocorrido quando o órgão era chefiado por Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem, que foi nomeado por Bolsonaro justamente na ocasião da saída de Sérgio Moro do governo. Está lembrado? Moro saiu atirando, acusando o Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, disse que aquele tipo de interferência era uma corrupção que nem no governo do PT havia ocorrido. Aí depois ele se arrependeu, depois ele voltou lá com o rabinho entre as pernas, veio aqui para a Band acompanhar o presidente no debate eleitoral, enfim. Mas fez aquele monte de acusações a respeito exatamente dessa época, desse assunto, desse tema e dessa página da história. Carlos Bolsonaro já teria dito ao então aliado de Bolsonaro, Gustavo Bebiano, que a intenção do governo era criar uma BIM paralela, um serviço de inteligência paralelo, que estaria lá à disposição única e exclusivamente do presidente e dos seus. E era ele, aparentemente, que conduzia esse assunto. O próprio Bolsonaro, naquela reunião, famosa reunião dos ministros, dos palavrões, do Nelson Teich, do Passar Boiada, ele falou ali na existência de uma BIM paralela, falou sobre a decisão de interferir nos órgãos de investigação, então estava tudo ali, né, o JP. Estranho seria se não acontecesse alguma operação envolvendo os envolvidos, envolvendo os envolvidos é ótimo, né, envolvendo as pessoas que participaram da criação daquilo que aparentemente seria um esquema paralelo de investigação no governo brasileiro, né. Exato, e naquela época, inclusive, né, só para trazer um outro detalhe, o próprio presidente Bolsonaro nomeou Alexandre Ramagem como o diretor-geral da Polícia Federal, né, foi aquela nomeação que gerou, inclusive, todo esse burburinho, Sérgio Moro dizendo que não aceitava esse tipo de interferência, Bolsonaro dizia que queria colocar uma pessoa da confiança dele, porque iam chegar nos filhos dele, então esse é um desdobramento. Na última quinta-feira, a gente teve ali os policiais apreendendo uma série de documentos no gabinete da Câmara dos Deputados, portanto, ao que tudo indica, essa operação de hoje tem relação com os documentos que foram apreendidos na última quinta-feira dentro da Câmara dos Deputados. E, obviamente, isso tem gerado uma série também de questões aqui na capital do país. A gente tem parlamentares reclamando dessas operações, de autorização dessa operação acontecer dentro dos gabinetes, e o próprio presidente do Congresso Nacional dizendo que não vai interferir nesse tipo de situação. JP, fica ligado, hein, que a gente pode te acionar a qualquer minuto e também microfones sempre abertos aqui para você. Agora, 7h46. Voltando para os outros destaques desta semana, a França se junta aos Estados Unidos e corta a ajuda à agência da ONU na faixa de Gaza. Fala, Arthur Coelho. O secretário-geral da ONU pede aos países que suspenderam o financiamento a uma agência que dá assistência a refugiados palestinos que continuem ajudando. Pelo menos nove nações abandonaram o financiamento após alegações de que trabalhadores da entidade estiveram envolvidos nos ataques do Hamas contra Israel em outubro. Antônio Guterres disse que as necessidades terríveis das populações desesperadas devem ser atendidas. A ONU informou que investiga o caso e já demitiu alguns funcionários, mas não foi revelado o que os acusados teriam feito. Criada em 1949, a Agência de Assistência aos Refugiados da Palestina é a maior da ONU que opera em Gaza e fornece cuidados de saúde, educação e ajuda humanitária aos palestinos também na Cisjordânia, na Jordânia, no Líbano e na Síria. Cerca de 13 mil pessoas trabalham na agência na faixa de Gaza. E a Monalisa, hein? Monalisa, o quadro mais... Talvez o quadro mais famoso do mundo. Eu tava pensando nisso agora, nesse instante. Você tirou as palavras da minha mente. Monalisa, Guernica... Não, não, é Monalisa. Não tem o... É, né? Monalisa. É o quadro mais famoso do mundo, de Leonardo da Vinci. Não sofreu danos depois que ativistas jogaram sopa na direção dela. Pobre da Monalisa, que não tem nada a ver com as causas dessa turma aí. Ela tava protegida por um vidro blindado. Aconteceu ontem, no Museu do Louvre, em Paris. As imagens mostram duas idiotas jogando sopa no quadro e defendendo alimentação e agricultura saudáveis. É fofo, né? Quem defende alimentação pra todos e desperdiçando sopa e desperdiçando numa das mais belas obras que a humanidade já conseguiu produzir. As duas usavam uma camiseta com os dizeres resposta alimentar. Não é a primeira vez que a Monalisa foi atacada. Em 2022, um homem jogou bolo no quadro e gritou a todos para pensarem no planeta. Esse é Tebilu aí. Ah, dizer o quê, né? As imagens estão claras ali. A beleza absoluta criada pelo homem, confrontada pela estupidez absoluta desses jovens ativistas aí que pensam que podem fazer tudo porque estão defendendo uma causa nobre. Jogadoras denunciam racismo na Superliga B e a Confederação Brasileira de Vôlei abre investigação. Destaque é do Pedro Dobal. O Comitê Brasileiro de Clubes afirma que recebe com indignação a denúncia de que três atletas do Tijuca Tênis Clube foram chamadas de macacas por torcedores durante uma partida da Superliga B Feminina de Vôlei. O episódio de racismo ocorreu na sexta-feira, quando a equipe jogava contra o Curitiba Vôlei na capital paranaense. O comitê se solidarizou com as atletas e afirmou que vai colaborar com a Confederação Brasileira de Vôlei no levantamento de material comprobatório e envio às autoridades competentes. O Tijuca Tênis Clube também condenou a discriminação e o preconceito racial sofrido pelas jogadoras. Bom, nos horários locais a gente vai falar bastante de campeonatos estaduais, o Palmeiras venceu, o Fluminense venceu, o Vasco tropeçou, o Grêmio venceu o Brasil de Pelotas, o Vitória ganhou lá na Bahia, o Atlético atropelou o Democrata, enfim, tem muita coisa que aconteceu no fim de semana, mas isso é assunto para os nossos horários locais, porque já são 7 horas e 50 minutos. Seu Caminho Robson Ramos por aqui trazendo informação e uma semana que começa com ocorrências, hein, Robson? Bom dia pra você. Bom dia, Carla Bigato. Pra você, pro ouvinte da Band News FM, mais uma vez, bom dia. Bom dia, também pro Luiz Megali, falando de um acidente que aconteceu aqui na zona sul da cidade, região de Interlagos, uma batida envolvendo um carro, nós não vimos aqui do alto outro veículo envolvido, se se envolveu, já saiu daqui, mas o carro tá batido ali na Avenida Miguel Inunes, cerca de 200 metros antes da chegada ao cruzamento com a Avenida Interlagos e o início da Nações Unidas, corredor da Marginal Pinheiros. Então o motorista já enfrenta trânsito muito lento, desde a saída ali da ponte de Torino do Lar da Silva, tudo muito ruim, até a chegada ao local deste acidente que ocupa a faixa da esquerda. Depois dali a condição melhora. Pra quem vai no sentido do bairro, a condição é boa. Vem aproveitar o Festival da Limpeza Açaí. Preços ainda mais baixos para abastecer sua casa ou seu comércio. Até dia 2 de fevereiro. Vem! Fã de News. Tempo. Agora sim, Stephanie Toso conosco para trazer informações da previsão do tempo. Stephanie, eu falava por aqui que no domingo choveu demais, uma chuva muito volumosa, né, no fim da manhã de domingo, começo da tarde e eu fazia, enfim, associação desse volume de chuva com a situação do gramado do Allianz Parque, mas aí eu ouvi dizer que a Stephanie esteve no evento que não foi muito bem recebido pelo técnico do Palmeiras, né, o Abel Ferreira, que disse que agora o Palmeiras não deve mais jogar no Allianz, enquanto o gramado não estiver em perfeitas condições e a nossa craque, Stephanie Toso, esteve por lá e antes da chuva mesmo, a condição já não era aquelas coisas, né, Stephanie? Bom dia pra você. Bom dia, Carla, bom dia pro Megali e pra todos. Olha, sábado tava bem complicado, viu? Eles inclusive colocaram uma espécie de tapume por cima do gramado, só que daí as laterais do estádio ainda tinham esse gramado sintético e todo esburacado. E aí quando choveu, porque veio uma chuva também no sábado, virou um negócio assim impossível e tava escorregando muito, então eu inclusive fui uma das pessoas que caí nesse gramado sintético. Ah, mentira! Caramba! Taguinha! Tá tudo certo? Tá tudo certo! Mas assim, o pessoal começou a correr do tapume pra área coberta do estádio. Só que daí eu acho que não foi uma boa ideia, porque onde ficou esse gramado, tava bem escorregadio. Não deu muito certo, não. É. Ficou um pedaço do gramado na trava da sua choteira também? Eu perdi o começo do papo, era o que? Era a Carnaval. Carnaval. Era um festival, isso. De Carnaval. Viu? Coisa de jovem. Coisa de jovem, enfim, aguenta. Oi, Stephanie, vamos falar então do tempo pra essa semana, né? Nós acompanhávamos ali a situação na Bahia, agora muito afetada pela chuva, né? Muitas cidades ali com alagamentos. Já aconteceu em Belo Horizonte nessa semana, recentemente foi o sul do país que foi afetado pela chuva. O que é que tá acontecendo? É algum sistema ou não, Stephanie? É simplesmente verão, né? Calor e umidade. Olha, a gente teve um sistema, assim, atuando pelo menos nessa última semana e durante o final de semana. Então, a gente tinha aquelas acas atuando. O sistema se desconfigurou ontem, só que a atmosfera ainda segue bem instável. Então, temos circulação de ventos alimentando muitas nuvens carregadas ainda pra boa parte aqui do país. A gente tem uma condição mais atípica pra Bahia e hoje ainda continua chovendo pelo estado. Então, até mesmo Bahia, Minas e Espírito Santo seguem recebendo acumulados bem expressivos. Só que a tendência é que a partir de amanhã, terça, a gente já tenha mais abertura de sol e o retorno também do tempo firme. Então, pra Bahia, ao longo dessa semana, a gente vai ter o volume de chuva diminuindo. Agora, pra Minas e Espírito Santo, a situação ainda é bem delicada, porque vai ser uma semana com muita chuva. Até mesmo aqui pra São Paulo, a gente começa essa segunda com condição tranquila, diferente do que foi o fim de semana, mas de olho na temperatura que vai começar a subir e é essa entrada de umidade que ainda vai provocar boas pancadas de verão. Então, pra São Paulo, entre hoje e amanhã, a gente tem condição de chuva forte, mas nada que se estenda por muitas horas. Agora, a partir de quarta, a gente também tem o retorno dos temporais por aqui. E aí é uma chuva com motivo pra preocupação. Hoje e amanhã, então, pancadas de verão. Quem tá saindo de casa, pode pegar o guarda-chuva que existe a possibilidade de usar. Imagino que no fim da tarde, Stephanie? Entre meio e fim de tarde, pros dois dias. Perfeito. E aí amanhã a gente já volta a falar sobre quarta-feira. Nossa senhora, olha que hora ação. Desculpa, Stephanie Toso. Um beijo, até mais tarde. Um beijo. Gente, fiquei segurando a Stephanie aqui. Nossa, nem lembrei aqui que ela tinha um horário. Acontece, acontece. Então, amanhã, só lembrando, a Stephanie volta aqui no Band News São Paulo um pouquinho antes das 10 horas da manhã. E aí ela fala sobre as condições pra quarta, quinta, sexta, já que quarta ela adiantou, Que deve ter condição pra essa chuva mais generalizada pela cidade. Elaine Freires está por aqui no nosso estúdio. E a Elaine desde cedinho acompanhando, né? As condições. O Robson falou, Elaine, daquele acidente na zona sul da cidade, né? Há pouco, falou sobre as ocorrências dessa manhã. O que você tem mais pra gente? Bom dia. Bom dia, Carlinha. Megali, olha, eu destaque também em relação às rodovias, né? A chegada a São Paulo bem complicada nesta manhã, dia segunda-feira, pela Castelo. São pelo menos 8 quilômetros de congestionamento. Obras são realizadas e, além disso, excesso de veículos do 32 ao 24, 8 quilômetros de congestionamento. No sentido interior, outro ponto a ser evitado ali. Região de Barueri, Alphaville, do 19 ao 24, pela pista expressa Castelo. Não está nada fácil nesta manhã. A gente está recebendo muita reclamação também aqui pela nossa central de ouvintes, Ricardo Boixá, em relação ao funcionamento da linha 3 vermelha do metrô. A gente já cobrou a assessoria de imprensa do metrô. Diz que não há nenhuma falha, mas a gente está acompanhando um volume bem expressivo de queixas aqui do pessoal que participa, mandando mensagem no 11-999-592-100. E a gente, claro, lembra que a linha 12 está com melhorias e obras são realizadas. E aí, a própria companhia CPTM indica o uso da linha 3 vermelha. Então, pode ser uma transferência do público para a linha 3 vermelha do metrô. Mas, ainda assim, a gente está monitorando, está acompanhando também as reclamações em relação à linha 3 vermelha do metrô nesta manhã. Obrigada, Elaine. Senhores passageiros, para ser um cidadão do mundo, você não precisa mais ser cliente de um private bank. É sobre sua conta no C6. Com a C6 Conta Global, você tem conta em real, dólar e euro. Tudo no mesmo app, com menos tarifas que no cartão de crédito. Faz compras em qualquer lugar ou em sites internacionais. Embarque imediato para um banco completo no mundo todo com a conta global. Você não vem? C6 Bank é da sua vida. Conecte-se com o melhor da pós-graduação na Universidade Santo Amaro, a UNISA. São mais de 50 cursos de especialização e MBA, presenciais e 100% à distância, com duração a partir de 6 meses. Na pós-graduação da UNISA, você encontra professores de referência, projetos inovadores e experiências práticas para evoluir na carreira. Matrículas abertas em unisa.br. A primeira mensalidade é gratuita. Pós-graduação UNISA. Sua conexão com o conhecimento. Descubra o poder do Land Rover Discovery Sport na McLart Maia. Esteja preparada para conquistar qualquer terreno com um veículo que combina luxo, desempenho e versatilidade incomparáveis. O veículo para sua próxima aventura a partir de 399.900 e bônus especial. Faça um test-drive na McLart Maia de Pinheiros ou Pacaembu. Consulte condições em mclartmaia.com.br. Paz no Trânsito começa por você. Temperatura já subiu bastante, assim, relativamente, mas subiu. Vai, eram 17, 18 graus no comecinho do dia. Agora temos até 22 na região de Pirituba. E hoje deve chegar quase a 30 graus. Então prepare-se. Apesar desse ventinho um pouco mais frio de manhã, a tarde vai fazer bastante calor. 7,59. Vem chegando o verão. Tô alugando um carrão. É verão e na movida você aluga um carrão. A vida é pra ser movida. Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir as notícias mais importantes até agora. Oferecimento, Sampaio Distribuidora de Aço. Qualidade e eficiência na distribuição de aços planos, tubos e perfis. Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Hora de conversar com Felipe Killing em mais um capítulo da crise das agências multilaterais. Nove países já anunciaram a suspensão de verbas à Agência das Nações Unidas em Gaza. O que há por trás desse movimento, Killing? Bom dia pra você. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla. Achei ela tá de férias ainda. Ainda. Mais uma semaninha. Mais uma semana. Então, bom dia pra vocês dois e a todos que nos acompanham. Há uma acusação séria de que 12 funcionários da Agência para Refugiados Palestinos em Gaza participaram do massacre contra Israel em 7 de outubro. E aí, diversos países anunciaram que vão congelar o envio de verbas a essa agência, que é um braço da ONU. São os principais doadores. Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha. Se você pegar o top 10 dos principais doadores dessa agência da ONU, oito são do Ocidente, aliados do Ocidente, como Austrália e Japão. E isso preocupa bastante, porque, por um lado, você tem uma acusação muito séria, que precisa, de fato, ser investigada. Mas, por outro, você tem quase 2 milhões de palestinos, segundo a ONU, que dependem dessa agência para sobreviver. A ONU afirma que tem 13 mil funcionários na faixa de Gaza e 12 são acusados. Então, é uma pequena parcela. E tomou medidas para punir essas pessoas e está investigando. Já suspendeu nove, vai ter processos criminais. E pede para que esses países possam rever a posição, porque ela está tomando atitudes e também tem tantas outras pessoas que não têm nada a ver com isso e vão ser punidas. A Noruega, por exemplo, disse que ficou chocada com essa acusação, mas que resolveu não suspender a ajuda humanitária por conta de tantas outras pessoas que precisam desse dinheiro. Há também um pedido para que países de maioria muçulmana e países árabes possam fazer doações. Dos 10 países que mais doam, você tem a Arábia Saudita, que é um país árabe, muçulmano, na oitava posição. E a Turquia, na décima posição. Em 2022, quase 50% de toda a grana que foi a agência para refugiados da ONU veio da União Europeia. Se pegar os Estados Unidos, que são os principais doadores, com mais de 300 milhões de dólares por ano, dá quase 70% da grana que a agência recebe. Então, é um baque muito forte. Você tem outros mecanismos para fazer com que a ajuda humanitária chegue aos palestinos na faixa de Gaza, por meio de outras organizações que trabalham lá. Mas toda a infraestrutura é feita por esse braço da ONU. Então, você tem, claro, o Hamas com total controle sobre a faixa de Gaza. Esses professores que trabalham para a ONU, muitos deles têm ligações com o Hamas. Israel já acusa alguns de doutrinar crianças, mas você tem também uma situação humanitária bastante preocupante. Por enquanto, é uma medida provisória, estão congelando. Mas se de fato eles prometerem suspender esse dinheiro, realmente será um baque enorme aos civis que não tem nada a ver com tudo que tem a acontecer. É de uma gravidade inédita, né? A irrelevância da ONU, infelizmente, a gente já vê, não é de hoje, né? Tanto é que lá em 2003, lá se vão 20 anos, a ONU bloqueou a invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Os Estados Unidos simplesmente deram uma banana na coalizão formada ao lado da Grã-Bretanha, foram lá e iniciaram aquela guerra que nada tinha de relação com os atentados de 2001, mas enfim, isso é assunto velho. Agora, uma coisa é a irrelevância, outra coisa é a participação em um massacre, né? Ainda que sejam funcionários de uma agência ONU, conhecida pela neutralidade, daí a atenção que tem que ser dada mesmo a esse assunto. Tem um outro assunto aqui do Killing, e eu fiquei bem surpresa, Killing, porque fui dar uma busca aqui para saber sobre os tais dos vapes. Vape descartável, eu não sabia que existia, e quando eu entrei no portal, no site, para ver, parece que é tudo voltado, de fato, para adolescente, para pré-adolescente, porque é tudo muito colorido, tudo associado a sabores, né? Uma coisa bem infantil, assim, é uma comunicação visual bem infantil. E aí, por causa do avanço do uso entre crianças e adolescentes, o Reino Unido vai proibir justamente a venda desses vapes descartáveis, né? Exato. Aqui é uma febre. Você olha crianças e adolescentes, muitos, infelizmente, com um cigarro eletrônico. Esse cigarro eletrônico descartável, você pode comprar em qualquer lojinha, muitas vezes eles ficam ao lado de chocolates, bolachas, salgadinhos, que são produtos que normalmente as crianças acabam comprando. E eles têm um marketing muito voltado para crianças, com esses sabores que você citou aí. Tem sabor de morango, tem sabor de cookie, você tem muitas cores, então é algo atrativo. Segundo o levantamento do governo, 9% de crianças e adolescentes com idade entre 11 e 15 anos usam vape aqui no Reino Unido. E eu vejo nas ruas, nas saídas de escolas, grupinhos, é muito comum, infelizmente, as crianças utilizarem. Você não pode vender esse vape para menores de idade, mas é claro que essas crianças têm acesso. E você tem esse vape descartável, né? Que você pode ter aí 20, 30, 40 tragadas. E para ter uma ideia, 5 milhões de vapes por semana descartáveis são jogados no Reino Unido. É um número que cresceu bastante. No ano passado era quase 1 milhão e meio. Então tem crescido muito o uso desses cigarros eletrônicos. Eu não vejo os jovens por aqui fumando o cigarro tradicional, o tabaco, né? Sempre o vape. E aí vocês vão lembrar de uma notícia que eu trouxe, que o governo britânico utiliza o vape para que adultos possam diminuir o consumo do tabaco. O governo falou, olha, a gente quer manter essa estratégia. A gente quer que o vape seja usado para que adultos possam diminuir o consumo de tabaco. Isso tem ajudado. Mas a gente não quer que crianças comecem a utilizar o vape, porque tem nicotina. E além disso, é um produto relativamente novo. Os cientistas não sabem ao certo os impactos que pode ter esse produto na saúde das pessoas. Então, a partir do final desse ano, começo do ano que vem, vapes descartáveis serão proibidos. Aí tem uma outra notícia que o premier Wichitsuna, que fez a promessa no ano passado, que quem nasceu a partir de 2009 não poderá mais comprar cigarro. Você vai fazer a conta na cabeça há 15 anos, mas é que é para fazer uma geração inteira. Então, a partir de 2019, em diante, as pessoas não vão mais poder comprar cigarro. Então, hoje, quem tem 15 anos, mesmo quando tiver 18 anos, daqui 3 anos ou 4, não vai poder comprar cigarro porque ele prometeu uma geração livre de nicotina. Por outro lado, tem a queda na receita e alguns políticos estão falando que o governo deveria mexer nisso, porque vem muito imposto dessas gigantes do tabaco. No Brasil, a Carla foi ao ponto. A linguagem visual desses vapes aí é completamente infantojuvenil. Tudo coloridinho, tudo bonitinho. Parece que, se você não presta atenção, parece que você está vendo um comercial de bala. De fine, né? Aí você vai ver, é um cigarro eletrônico. A propaganda de cigarro no Brasil hoje é muito limitada. Acredito que no Reino Unido também. Aqui a gente só pode ter cartaz de cigarro que não pode mostrar pessoas fumando no local de venda. No máximo, um cartaz. Propaganda na TV, no rádio, nem pensar. Eu me lembro como eram as propagandas. Elas eram segmentadas. O Malboro era o cigarro do macho, do cara do cavalo. O Hollywood era do jovem aventureiro, que gostava de... Nada a ver com quem fuma, né? Que gostava de esquiar, de fazer snowboarding. Qual mais? O Calton era mais sofisticado, né? O Calton sempre tinha um piano de calda, né? Isso, é. Alguém com smoking. E aí tinha o Fri. O Fri era do artista. É, dos descolados. Dos descolados. Alguma coisa a gente tem em comum. Enfim, era um lance segmentado, mas todos tinham algo em comum. Era uma propaganda voltada para adultos. Essa não. Essa vai direto ali no coração do jovem. É assustador. É assustador. Enfim, Killing volta amanhã com outros assuntos lá do Velho Continente. Aliás, propaganda de cigarro por aí também já era, né, Killing? Bom, eu imagino. O cara declarou guerra. O país declarou guerra. O fumo. Sim, sim. É parecido com o Brasil. Você quase não vê propaganda. E para comprar cigarro é sempre muito difícil, né? Eles não deixam amostra. É bem complicado. Ao contrário do vape, né? O vape é impressionante. O que você vê do lado de bala, de chocolate. Então eles estão precisando mudar a legislação para isso. É, o Hollywood de verdade era dos roqueiros também, né? Tanto é que tinha o Hollywood Rock e tal. E diz a lenda que foi o João Gordo que... Que alertou o Kurt Cobain lá em 93. De que aquele festival que ele estava tocando era um festival de marcas de cigarro, né? E o Kurt Cobain, apesar de ser doidão pra caramba, ele era um antitabagista. E aí foi por isso que ele teria feito o que fez naquele show. Causou, né? No show em São Paulo. Cantou tudo errado. Tirou a calça. Mostrou bingolir pra câmera no Rio de Janeiro. Enfim. Fez de tudo um pouco. Teoricamente por isso. Porque ele queria esculhambar o festival que era patrocinado por uma marca de cigarro. Valeu, João Gordo. Ok, Lin. Amanhã você volta. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Até amanhã. Oito e dez. Nós voltamos pro Rio de Janeiro. Mais informações sobre aquela operação da Polícia Federal que tem como alvo um vereador do Rio de Janeiro, Pedro Dobal, da família Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Mais informações a esse respeito? Bom dia pra você. Bom dia pra você e a todos que nos acompanham. A gente acaba de chegar aqui à Câmara Municipal do Rio, onde equipes da Polícia Federal cumprem mandados de busca e apreensão contra o vereador Carlos Bolsonaro nessa operação da Polícia Federal, deflagrada agora nas primeiras horas da manhã. Além daqui da Câmara Municipal do Rio, os agentes também cumprem mandados de busca e apreensão, endereços ligados ao político, como o condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Segundo fontes da Band News FM, assessores de Carlos Bolsonaro também estão entre os alvos dessa operação, mas não há mandados de prisão. Essa ação é um desdobramento da operação deflagrada na semana passada pela Polícia Federal, que apura o uso indevido de um software espião por integrante da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, a montagem de uma suposta ABIN paralela durante o governo de Jair Bolsonaro. O principal alvo dessa operação na semana passada foi o ex-diretor da ABIN, o Alexandre Ramagem, deputado federal. Documentos, celulares e computadores apreendidos durante essa operação já começaram a ser analisados pelos investigadores. A gente está tentando contato com o Carlos Bolsonaro, também com a assessoria do vereador Carlos Bolsonaro, para saber se eles vão se posicionar sobre essa ação realizada hoje e até agora não tivemos retorno. Segundo fontes na Polícia Federal, Carlos Bolsonaro seria o idealizador dessa ABIN paralela e teria ainda designado missões à agência, como, por exemplo, provar uma suposta ligação de Alexandre de Moraes com o PCC. Vejam a gravidade disso, você armar uma... não sei nem se dá para chamar de fake news isso, você é um ardil, você está tramando ali uma conspiração, não uma teoria da conspiração, uma conspiração verdadeira, para você relacionar um ministro do Supremo, que é, enfim, considerado o inimigo número um do bolsonarismo, né, os caras lá não desejam um belo futuro para Alexandre de Moraes, com o PCC. Só isso. Tem alternativa? Dá para você não realizar uma busca e apreensão depois de receber a informação de que um governo federal contaria com um esquema paralelo de espionagem que tinha, entre outras atribuições, o objetivo de ligar, por meio de mentiras, um ministro do Supremo Tribunal Federal à principal facção criminosa brasileira? Há alternativa que não seja uma operação da polícia de busca e apreensão, no mínimo, para saber os detalhes dessa suspeita? Se ela é real? Se ela se comprova? Se ela está documentada? Se não tiver, os computadores serão todos eles devolvidos, celulares devolvidos e vida que segue. Mas é obrigação da Polícia Federal, é obrigação do Ministério Público, querer saber mais a respeito dessa suspeita. Não dá para ficar por isso mesmo. É grave demais para que a gente finja que isso é uma perseguição política. Não tem perseguição política nenhuma aí. As suspeitas são bem claras. Elas não brotaram do chão. Elas saíram da boca de aliados do ex-presidente. Elas saíram da boca do próprio presidente na famosa reunião ministerial. Está tudo aí. Valeu, Dobal. A gente acaba de receber a informação de que Carlos Bolsonaro está com o pai em Angra dos Reis, no distrito de Mambucaba, na Costa Verde Fluminense. Ele não está aqui no Rio de Janeiro. Boa. Enfim, fizeram aquela live e deve ter dormido na casa do pai. E cabulou de novo, né? Cabulou de novo o expediente na Câmara dos Vereadores, porque esse cara não vereia, né? Esse cara não aparece. Talvez ele nem saiba onde fica a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. É um negócio impressionante. Mas temos mais informações sobre esse assunto. Mônica Bergamo, da Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Hora de conversar com Mônica Bergamo. Antes da gente passar para o nosso assunto do dia, a Mônica, como todos, foi surpreendida com essa operação da Polícia Federal. E tem outras informações sobre Carlos Bolsonaro, que já soubemos não estar no Rio de Janeiro, né, Mônica? Bom dia para você. É isso. Megali, bom dia. Bom dia a todos. Ele está em Mambucaba, na Vila Histórica de Mambucaba, com o pai dele, Jair Bolsonaro, ontem. O Jair Bolsonaro está reunido com os filhos lá nessa Vila Histórica de Angra dos Reis. Fez a live, né, que foi ao ar ontem com o Carlos Bolsonaro, com o Eduardo e com o Flávio, para falar justamente dessa investigação sobre a Abin. Bolsonaro negou, disse que não existia Abin paralela a coisa nenhuma, que ele nunca recebeu relatório nenhum. E hoje cedo eles acordaram com essa notícia de buscas e apreensões, tendo como alvo o Carlos Bolsonaro, entre outras pessoas. Bom, eles, primeira coisa, acionaram assessores e acionaram advogados também, para tentar se enterar melhor da situação e tentar acompanhar essas buscas e apreensões nos imóveis de Carlos Bolsonaro, no gabinete, caso realmente ela se concretize. E no gabinete, eu não tenho certeza se está sendo no gabinete dele também, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Mas advogados já estão sendo acionados, Megali, para tentar acompanhar essas operações e para tentar, inclusive, saber se é possível que haja busca e apreensão quando o alvo não está na sua própria residência. Então, eles estão acionados e já estão trabalhando nisso. Vamos ver qual vai ser a reação do presidente Jair Bolsonaro até agora. Pelo menos, eu não vi nenhuma reação dele, tentando aqui contato com o próprio presidente, com seus assessores mais diretos. Mas, por enquanto, pelo que eu estou entendendo, eles estão tentando também se enterar do que está acontecendo, Megali. É, por enquanto não houve manifestação de... Bom, já são 8h17, né? A operação está sendo conduzida desde as 6h da manhã. Acordaram com essa notícia, né? Acordaram com essa notícia. Parece que o sinal não pega muito bem lá, então não estavam conseguindo se enterar direito, mas agora já plenamente informados e acionando seus advogados. Enfim, já são 2h, geralmente é uma turma muito voluntariosa nas redes sociais, mas está todo mundo aparentemente em compasso de espera, né? Esperando para ver qual vai ser a repercussão entre os Bolsonaro para que, enfim, os perfis sejam ativados. Vamos falar do nosso outro assunto aqui, CBF e São Paulo. Olha, a Mônica pegou um assunto bem futebolístico. Estão brigando por causa da multa, pelo roubo do Dorival Júnior. Roubaram o Dorival do Morumbi. Mônica? É que nem no jornalismo, né? Roubou minha repórter, roubou não sei quem, roubou não sei quem. É isso, né? A Confederação Brasileira de Futebol e o São Paulo agora estão discutindo as multas que a CBF deve pagar para o São Paulo por ter roubado o Dorival Júnior do clube, né? E eles chegaram a um impasse, Megali, em relação aos valores que a entidade deve desembolsar ao clube depois de ter convidado o treinador para ser o novo técnico da seleção brasileira. Quais são os números envolvidos, Megali? O São Paulo acha que tem que receber 8 milhões e meio de reais. Por que isso? Existe um contrato com o Dorival que dizia que o técnico teria que pagar uma multa de 4 milhões e meio caso ele saísse do clube antes da finalização do contrato. Além disso, ele teria que pagar 3 milhões de uma espécie de indenização, quer dizer, ele teria multa depois também indenização, uma espécie de luvas, né? E então isso daí são 7 milhões e meio. Agora, o São Paulo quer que a CBF pague também a ele mais 1 milhão, né? Por conta do dinheiro, que é esse 1 milhão, que o São Paulo teve que pagar para o Juventude para convidar o técnico da Juventude, Tiago Carpini, para assumir o comando do Tricolor. Então, um vai roubando do outro, né? O São Paulo foi lá, convidou o Tiago Carpini, mas o São Paulo já pagou esse 1 milhão de indenização para o Juventude. Agora, por que é a CBF que vai pagar e não é o Dorival Júnior? Porque no acordo, quando a CBF convidou, ela se comprometeu a assumir as dívidas dele com o São Paulo. Começaram a conversar e a CBF até agora só aceita pagar 5 milhões e meio, né? Que seriam 4 milhões e meio da multa, mais 1 milhão do Juventude, que o São Paulo teve que gastar com o Juventude. Então, eles estão nesse impasso de São Paulo que é 8 milhões e meio, a CBF que é sim, pagar 5 milhões. Agora, tudo que a gente está falando de futebol hoje é muito grandioso, né? Ô, Megali, é uma multa de 5 milhões e meio, de 8 milhões e meio, quer dizer, 4 milhões e meio de multa, mais 3 de indenização, mais 1 para o Juventude. É dinheiro, a beça envolvido aí nesse que é o esporte preferido dos brasileiros, Megali. Ah, combinado não sai caro, né? Enfim, às vezes acontecem coisas chatas. O Dorival custou muito dinheiro ao São Paulo porque o Dorival montou o time para 2024, né? Ele falou, ah, eu quero esse, eu quero aquele, traga aí aquele jogador, aquele outro você pode vender, enfim. Foi ele que montou o time. E aí, na hora H, na hora que os campeonatos começariam, ele foi lá e aceitou o convidinho da CBF. É um negócio chato, custa grana, mas é do jogo, né? Multa recisória é outra coisa. Aquilo tá combinado, tem que ser pago e fim de papo, mas esse lance aí do São Paulo querer cobrar um milhão de reais porque o São Paulo teve que pagar a multa, aí... São as luvas, isso a CBF topou pagar. Sinto o cheiro de birra aí, Mônica. A CBF topou pagar mais esse 1 milhão, né? Seriam 4 milhões e meio, mais 1 milhão do Juventude. O que ela não tá aceitando são essas luvas de 3 milhões, essa indenização. Mas tava tudo no contrato, né, Megali? Então, assim, alguém tem que pagar. Mas eu acho que o que eu apurei é que a relação do São Paulo com a CBF, da direção do São Paulo com a CBF, hoje tá razoável, tá bem. Então, em algum, eles vão fechar algum acordo. Mas cada um vai esticando a corda pra um lado, pra um quer receber mais, o outro quer receber, pagar menos, né? Natural. Agora o convite, né, Megali, pro Dorival era irrecusável, né? Que técnico que não aceitaria comandar a seleção brasileira. Ele mesmo disse que era um sonho, né? Então, foi. É o risco que se corre quando você tem um bom profissional. É de perder esse bom profissional em algum momento, né, Megali? Eu não acho que é irrecusável, enfim, já discutir esse assunto aqui. Acho que depende da figura. Pro Dorival, sim. O Dorival, dois anos atrás, ele tava aposentado. De repente, ele voltou pro Juventude, foi lá e chegou ao Flamengo, enfim, voltou lá pro topo da cadeia alimentar. Mas o Abel, por exemplo, o Abel não foi convidado porque sabiam que ele recusaria. Ou seja, recusável é. Só que pela situação do Dorival, Dorival, se o São Paulo vai mal no Campeonato Paulista, começa mal o Campeonato Brasileiro, eles mandam embora o Dorival. Ele não tem a estabilidade que o Abel tem no Palmeiras, por exemplo. Então, recusável é. Mas na situação do Dorival, eu acho que, enfim, foi a melhor alternativa pra ele. Mas eu tô com a Mônica. Acho que nessa situação não dava, não. É irrecusável, sim. O Maurício já recusou. Não, eu entendo, mas nessa situação, nessa circunstância, o que você tá dizendo é. Do Dorival. É o que a Mônica, eu imagino, eu tenha dito, né? Sim, era irrecusável no caso. Quer dizer, sempre é recusável, né? O Megari sempre é. Mas, no caso, ele mesmo disse que não era. Mas, enfim, vamos ver quem ganha aí essa queda de braço e quem vai pagar mais, quem vai receber mais. Mas tá aí o São Paulo, às voltas com a CBF, negociando essa multa. Mônica, eu não sabia que você tinha fontes no futebol. Olha aí. A Mônica tem muitos braços, né, cara? Incrível. É porque a gente sempre privilegia aqui, na rádio, a gente privilegia muito a política, a economia, né? Que são assuntos mais afins pra esse meu horário. Mas eu vou entrar com mais futebol aqui, então, Megari. Boa, boa. Gostou. Sempre muito bem-vinda. Mônica, beijão pra você até amanhã. Um beijo até amanhã. Vem aí mais um episódio da série Conexão Agro. Estamos de volta à Fazenda Conectada, no município de Água Boa, em Mato Grosso. Aqui, o 4G da TIM fez uma verdadeira revolução em parceria com a Case IH. Quer ver só? A produtividade de soja da Fazenda Conectada, na última safra, ficou 7,4% acima do reportado na região de Água Boa e 7% superior ao índice de Mato Grosso. Na safra, a Fazenda também foi 13,4% mais produtiva que a média Brasil. O ganho veio também além da porteira. A internet de alta velocidade ajudou a vida da população da região. Agora, serviços como consultas remotas ficaram mais acessíveis para todas. Essa é a revolução da agricultura digital que a conectividade oferecida pela TIM proporciona. TIM é tecnologia no campo? TIM é agro. Imagine as possibilidades! Seu Caminho Robson Ramos está de volta por aqui, agora com informações da Zona Leste, né, Robson? Ô, Carla, aqui na Zona Leste, agora falando da Avenida Aricanduva, que tem em mente não pesada para quem vai no sentido marginal do Tietê, no seu trecho final. O trecho não é longo, mas está bem ruim. Entre a rua Rodeio e o viaduto em Giro Alberto Badra, o viaduto Alberto Badra aqui continua ruim até pelo menos a metade, depois daria condição melhor para quem vai até a ponte Aricanduva. Quem vai no sentido de São Mateus vai com trânsito bom, agora sem grandes dificuldades. O Colégio Domus, no coração do Itaim, tem novidades para 2024. Matrículas abertas para fundamental, anos finais e médio. Acesse colegiodomus.com.br e agende sua visita. Sampaio Distribuidora de Aço, com completo parque industrial, diversificado estoque de bobinas, chapas, snitter, perfis e fabricação de tubos, conta com a mais nova formadora, a ITL-100, que vai produzir tubos de até 101,6 milímetros de diâmetro. Estamos estrategicamente instalados na cidade de Araquari, para atender aos mercados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, contando com frota própria e transportadoras parceiras, para atender nossos clientes com qualidade e agilidade. Sampaio Distribuidora de Aço. Mais uma cena, olha, desesperadora no centro da cidade de São Paulo. Mais uma, porque outros casos parecidos aconteceram recentemente. O Tiago Muniz está por aqui para trazer os detalhes da invasão a uma loja. E, por ironia, né, Tiago, dessa história toda, era uma loja que vendia câmeras de segurança. Uma loja que foi invadida por dependentes químicos no centro da cidade de São Paulo. Diga, Tiago, bom dia. Bom dia, Carla, bom dia a todos. Uma loja especializada em câmeras de segurança sofre um prejuízo calculado em 300 mil reais, depois de ser arrombada e furtada no centro de São Paulo. O estabelecimento localizado na rua Santa Ifigênia foi invadido por dezenas de pessoas no fim da madrugada de sábado. Essa loja, especializada em câmeras de segurança, é flagrada por um sistema de monitoramento de um estabelecimento vizinho. E essa imagem que a gente vê agora no YouTube da Rádio Bandinhos FM e também por meio das nossas redes sociais, mostra o momento em que essas pessoas colocadas junto ao fluxo de dependentes químicos forçam a porta de ferro e entram na loja. Dá para ver ali, no canto superior da imagem, aos poucos eles vão forçando, forçando, forçando a porta de ferro, até o momento em que conseguem entrar efetivamente. O que não se vê nessa imagem é a presença das forças policiais ou da Guarda Civil Metropolitana. O diretor comercial do grupo de lojas, dessas lojas, dessa rede, José Paulo Souza, falou à TV Band a respeito do prejuízo que sofreu e sobre as circunstâncias da ocorrência. Arrombaram a porta da loja e todo mundo foi para dentro e dezenos daqueles drogados lá e acabaram levando tudo que eu tenho dentro da loja em minutos. Estimativa nossa ali, contando com mercadorias, mais TVs que levaram, computadores que levaram, celulares que levaram, enfim, toda a estrutura, né, que levaram tudo, a estrutura da loja toda, aproximadamente uns 300 mil reais. No domingo, a Guarda Civil Metropolitana deteve três pessoas que teriam cometido a receptação dos bens levados dessa loja, furtados dessa loja. Essas três pessoas foram apresentadas no Distrito Policial do Bom Retiro, segundo o DP de São Paulo, e o representante aí da empresa reconheceu parte do material levado que estava com essas pessoas. Obrigada. É importante trabalhar na identificação dos receptadores. Mas quando você fala na detenção de três pessoas, diante disso que a imagem mostra, é um tapa na cara desses comerciantes, né? É revoltante. É revoltante. É revoltante como um todo. É revoltante. Cara, para quem não está vendo, é como se você jogasse ali um torrão de açúcar do lado de um formigueiro. O empresário não tem a menor condição de se defender dessa gente toda. São dezenas e dezenas de pessoas arrastando ali, saqueando tudo que encontram pela frente. A cena é desesperadora. E a gente, obviamente, tem que tratar a Cracolândia como uma questão de saúde? Claro que tem. Mas precisamos lembrar que também temos um problema de segurança pública aí. Está acontecendo mais uma vez. Já aconteceu numa farmácia, já aconteceu no próprio Bar Brama, ali na Ipiranga com a São João. Enfim, o centro está sendo corroído, aos poucos, por essa situação insustentável. E, enfim, os caras já encontraram receptadores, né? Eles já sabiam para onde levar. Ou seja, está todo mundo feliz ali, né? O receptador está contente. O cara que saqueou também está contente, conseguiu a grana que queria. O traficante pode agir ali quase sem incomodado. Só o trabalhador. Eu não quero usar o termo cidadão de bem, porque eu acho que não tem cidadão de mal. Essas pessoas também são doentes, precisam de ajuda, muitas delas. Mas não dá para a gente ignorar o fato de que os empresários, as pessoas que trabalham estão sendo expulsas do centro de São Paulo. Essa situação é insustentável. Só para lembrar, uma fala que nós tivemos recentemente aqui. Nós entrevistamos um dos principais promotores que lidam com o crime organizado, o Lincoln Gaquia. E aí a pergunta foi sobre o domínio de facções criminosas sobre essa área, sobre essa região. Perguntei, PCC, tráfico de drogas. Ele disse, olha, o tráfico na região da Cracolândia, obviamente, tem um peso gigantesco. Mas são outros fatores, como você disse também, Megali. Ele é um problema de saúde pública, mas também é um problema muito grande de corrupção. E chegar nesse ponto, que é a parte mais difícil, né? É algo que com o tempo precisa ser combatido. Mas é difícil mesmo lidar com toda essa situação. É um problema muito mais complexo do que a gente imagina, eu acho. Obrigada, viu, Thiago? Eu que agradeço. Seu Caminho Mais da Zona Leste, né, Robson Ramos? Destaque agora da Radial Leste, no caminho para o centro, bem congestionada já desde a passagem pelo metrô Vila Matilde até a passagem ali pelo metrô Carrão. Depois daria condição melhor e volta. Fica ruim entre o metrô Antatapé e o metrô Belém e do viaduto Alcântara Machado até o Parque Dom Pedro II. Para quem vai no sentido do bairro, condição de trânsito boa agora. No Seguro Alto e Use, escolha sua até depois de contratar. Dá para alterar coberturas e assistências a qualquer momento. Acesse use.com.br Use. Seguro conectado com você. A Volkswagen Caminhões e Ônibus Líder de Vendas em 2023 oferece Meteori Constellation à pronta entrega com emplacamento IPVA e licenciamento 2024 grátis. Mais preços imbatíveis, taxas a partir de 0,56% com carência de até 180 dias e financiamento em até 72 vezes. Mas é só este mês. Extra pesado os Volkswagen, o melhor custo operacional para a sua empresa. Acesse ofertas.vwco.com.br ou visite uma concessionária. Paz no Trânsito começa por você. Hoje é aquele dia em que a gente vai ficar o tempo todo de olho aqui nos termômetros, né? Na atualização dos termômetros pela cidade de São Paulo. Temos 23 graus de temperatura agora na Vila Mariana, na Zona Sul. Mas só lembrando que recentemente, né, Megalha, a gente chegou aos 30, ultrapassou os 30 graus antes das 9 horas da manhã. É muito errado isso. É muito errado. Mas você vê que diferença no fim de semana. Na sexta-feira fez friozinho até, né? Chegou a fazer frio no fim da semana passada. Eu botei uma brusa no sábado à noite. Você acredita? Fazia tempo, hein? Fazia tempo. Tava com aquele cheiro de guardado, sabe? Tava. Tava. Porque você não tem cachorro, meu filho. Eu botei pra tomar um ar antes. É. Foi algo inédito, mas enfim, agora tá ameno, né? Tá ameno. 23 graus, marcando os termômetros na região da Vila Mariana, mas já é mais do que tivemos durante a madrugada, né? Bem mais, digamos assim. E só lembrando que a temperatura vai subir bastante, chegando aos 30 graus ao longo dessa segunda-feira, com possibilidade de pancada isolada de chuva pela cidade. Oito e trinta e quatro. Antinews FM. Em vinte minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Oferecimento Sampaio Distribuidora de Aço. Qualidade e eficiência na distribuição de aços planos, tubos e perfis. Minuto Sebrae. Sebrae. Serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas. A empreendedora Josiane Sampaio mora em Taubaté, São Paulo. Ela faz parte de um grupo de artesãs conhecidas como as figureiras. O carro-chefe são os presépios. A modelagem é feita à base de argila e água. E o resultado são objetos decorativos ricos em detalhes e cores. Josiane fala sobre o apoio do Sebrae. A gente participa de vários eventos de artesanato que nos convida a gente estar lá. Eles dão cursos de vários assuntos para a gente poder aprender a fazer preço, a fazer venda virtual, essas coisas todas. E já estamos com eles há acho que uns 20 anos. A gente vende para o Brasil todo, para o mundo todo aliás. Para conhecer o trabalho das artesãs, procure nas redes sociais por Casa do Figureiro de Taubaté. Minuto Sebrae. Sebrae. Serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italaque. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italaque. Lá em casa tem sabor. Italaque. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italaque. Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir as notícias mais importantes até agora. Oferecimento Italaque. No Brasil inteiro tem. Política. Com Rodrigo Orengo. Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Para quem acordou agora, está acontecendo neste instante uma operação conduzida pela Polícia Federal em endereços de Carlos Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todos eles no Rio de Janeiro, por envolvimento do Carluxo na chamada Abin Paralela, que teria funcionado no governo anterior. Enfim, são acusações bem graves. E já temos alguma repercussão aí em Brasília. Orengo, bom dia para você. Por enquanto, os Bolsonaro estão em silêncio, né? Exatamente. Bom dia, Megali. Carla, bom dia a todos. Muitas repercussões, Megali. Um assunto que domina aqui a agenda política em Brasília, mas repercussões principalmente da bancada aliada do governo. Até porque é uma operação da Polícia Federal que foca no filho do presidente, do ex-presidente Carlos Bolsonaro. E comprovaria uma tese que já foi levantada diversas vezes por parlamentares aqui hoje, da base aliada, no antigo governo de oposição, que existiriam estruturas paralelas em instituições públicas, como a Abin, para levantar informações e fustigar adversários. Tem que lembrar, Megali, que esse foi um tema que foi muito discutido naquela CPMI das fake news, que acabou virando pizza, não dando em nada, né? Mas nas audiências públicas a gente ouvia, inclusive, manifestações de parlamentares. Lembro, por exemplo, da ex-líder do governo, Joyce Hasselman, acusando integrantes e filhos do ex-presidente, de criar estruturas para levantar informações e justamente criticar, fustigar pessoas que, enfim, não seguiam ali a cartilha do então governo. Agora, Megali, é uma operação que faz aumentar um clima aqui de instabilidade no ambiente político de Brasília. E por que digo isso, Megali? Porque a gente tem ouvido manifestações, por exemplo, do presidente do PL, partido do ex-presidente, hoje o maior partido da Câmara dos Deputados, Odemar da Costa Neto, avaliando que são operações que atingem hoje opositores. A gente tem que lembrar que a primeira operação deste ano atingiu o líder da oposição, Carlos Jordi, depois Alexandre Ramagio, os dois com mandatos federais, e agora Carlos Bolsonaro com mandato local na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. E o que a gente tem ouvido, por esse espectro político, que há hoje uma perseguição a opositores do governo. Então, isso faz aumentar esse clima de, de alguma forma, manifestações de parlamentares de oposição nesse sentido. Agora, obviamente, as operações têm seu rito próprio, as investigações têm seu rito próprio, que não são ritos políticos e não devem ser. E o que se espera é que quem está sendo alvo de investigação tenha todo o seu direito de manifestação, direito de defesa, que o devido processo legal seja seguido. Então, é importante aguardar aí os próximos passos, inclusive mais informações da Polícia Federal. O que já colhemos de informação da PF é que, nesse ponto da investigação, que é um desdobramento daquela ação contra Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, esse ponto da investigação apura vinculações de Carlos Bolsonaro a uma estrutura, que seria uma estrutura paralela da ABIN, para levantar informações e justamente ter informações contra adversários ou pessoas antipáticas ao governo, na avaliação de quem estava naquela oportunidade na linha de frente. Por exemplo, entre outros assuntos aí, levantados na investigação, uma linha colocada na BIN para tentar associar Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, à facção criminosa PCC, o que, obviamente, não teria ali uma ligação. A própria investigação está mostrando isso. Agora, Megali, a gente tem ouvido cada vez mais aqui de parlamentares de oposição justamente essa linha e essa defesa de que há uma perseguição contra aliados do governo e, agora, isso vai fazer aumentar esse discurso, esse coro aqui na capital federal. Manifestações em Brasília, por enquanto, de aliados do governo repercutindo a informação, fazendo críticas. É claro que esse vai ser o assunto do dia aqui também em Brasília. Muito bem. Estamos acompanhando, daqui a pouquinho, mais informações direto do Rio de Janeiro e de Brasília também. Valeu, Orango, até. Valeu, até mais. Minuto Dedicação Total ao Varejo Eu sou o Sérgio Waipi e a missão do boletim Dedicação Total ao Varejo é promover informações deste importante segmento, que é a locomotiva das indústrias de bens de consumo, é gerador de empregos e distribuidor de renda. O Grupo Casas Bahia se prepara para as perspectivas e mudanças do futuro. Como parte do plano de transformação da companhia, o Grupo Casas Bahia está aplicando um conjunto de ações para aprimorar a jornada e a experiência do cliente, otimizar suas operações, reduzir o tempo de entrega e impulsionar as vendas. Neste sentido, vale destacar as estratégias da omnicanalidade, da integração das plataformas online com as lojas físicas e do Me Chama no Zap, um modelo de atendimento mais tecnológico e humanizado, que liga o cliente a mais de 15 mil vendedores nas lojas físicas. Eu sou o Sérgio Aib e este é o Minuto Dedicação Total ao Varejo. Oferecimento Casas Bahia. Dedicação Total a você. 8 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. Eu ia colocar uma música aqui carnavalesca para puxar esse papo com a Agatha Meirelles, mas eu não achei nada que estivesse à altura do nosso assunto, Agatha. A gente vai falar de melhor samba dos ouvintes da Band News FM. Bom dia para você. Bom dia, Carla, Megali, para todo mundo. E olha, que disputa acirrada, Carla, que responsabilidade do nosso júri para levar os três finalistas para o júri popular, porque agora já está aberta a votação no nosso site bandnewsfmrio.com.br e três sambas chamaram muita atenção. Vou soltar aqui, aos poucos, só para o ouvinte ter uma ideia. Esse concurso Seu Samba, já há 10 anos, pelo menos, da gente fazendo essa disputa, essa disputa, é uma brincadeira, no final das contas, né? Para você, né, Agatha? Não é, tem gente que leva muito a sério, os sambas estão muito produzidos. Vou deixar de falar e vou botar logo o Gabriel Marques, um dos finalistas, lembrando que esse ano o tema era calorão e tinha que ter Band News no ar. Vai! Se embora, não vai ficar nessa folia, Band News vai te levar, Abando um leque que o calmo já alivia, Lida sobre a bolsonaria, Com água de fogo pra hidratar, Com a mar, leve o poder do solar, Eu quero sobrar água, frente de meu chapéu, Pra refrescar, porque tá quente pra dedéu. Tá quente pra dedé. Nossa, achei ótima. Ainda dá conselho. É, protetor solar, gente. É, exato. É o samba do bem, né? Leve protetor solar. Eu só não achei a Band News aí. Tava no início. Quer que eu bote de novo? Quero. Só o comecinho. Vambora. Vai. Embora, que bacana essa folia. Band News vai te levar. Ah, foi, foi, foi. Band News vai te levar. Oi. Beleza. Imagina, chama o VAR. Não, 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 cumpriu, 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 como é que chama? Fez o requisito. Cumpriu os requisitos e é muito bom. Então, vambora pro segundo? Bora. Também é muito bom. Rogério Rício, inclusive, ele que ganhou no ano passado. Olha a responsabilidade do bicampeonato, hein? Vem, é o ninho, vem sambar. Olha, ninho, já sambou. Band News FM está no ar. Nessa onda encalou. Calou, raiou, raiou. Outro dia abafado. Mas o corpo está suado, acertado a previsão. Olha o rádio, maçarico ligado. Quero sombrar ao seu lado. Água fresca e proteção. Esse aí cumpriu também todos os previsos. Vem, é o ninho, vem sambar. Me pegou logo no começo, gente. Não, com o rádio e o maçarico ligado. É muito bom. Muito bom. Quero sombrar ao seu lado, tá vendo? Quero sombrar ao seu lado, água fresca e proteção. Mandou muito. E a terceira? Mandou. Marcelo Marrom e Márcio Oliveira. Vambora. É só mais de primeira, gente. Esquece. Com certeza. Com certeza, hein? Nossa, maravilhoso. Esse é profisso. Muito bom. Esse é profisso. As íntegras, para a gente ouvir o samba inteirinho, estão onde, Agatha? Estão lá no nosso site, bandnewsfmrio.com.br. Não só os finalistas, mas todos que participaram. A gente também vai botar a letra lá. E o samba certinho teve muito samba bom. E vocês viram, né? A produção musical, porque isso nem é critério. Mas os ouvintes se empenharam e muito. E o anúncio de quem vai ser o vencedor vai ser feito no dia 6 de fevereiro, no Baródromo. Numa programação especial na Band News FM. Baródromo, que é o mar muito tradicional aqui no Rio de Janeiro. E que tem a cara do carnaval. Então, assim, gente, eu estou ansiosíssima. Não é critério, mas faz diferença. Deu para perceber aqui no ar. O Agatha, temos entre nós aqui um novo compositor. É? É, Luiz Megali está investindo nessa carreira. Eu acho que no ano que vem, 2025. Mas não é de samba. Mas pode ser, né? Não é de samba. Vem aí, boa. Vem aí. Valeu, Agatha. Tentando uma coisa nova. Mas o voto é secreto, né? A gente não vota para não influenciar. É, para não influenciar. Mas no dia do anúncio, a gente já pode falar no voto um pouquinho antes. Não, eu já tenho o meu. Eu quero ouvir inteiro, mas parece que eu já tenho o meu escolhido. Agatha, bom trabalho. Então tá bom. Beijo, bom trabalho para vocês. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Oferecimento Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem sabor Lá em casa tem italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem italac Lá em casa tem sabor Italac No Brasil inteiro tem Lá em casa tem italac Seu caminho Alô, Robson Romos Vem, Elninho Vem, Sambá Trazendo a informação de onde agora, Robson? E eu passei agora há pouco, viu, Carla Ali pela Avenida Rio Branco Acho que foi dar uma olhada lá na região da Cracolândia Ver se tem alguma movimentação Diferente, anormal Mas felizmente hoje as coisas vão bem A Rio Branco nos dois sentidos tem trânsito livre agora Inclusive a Rua Santa Efigênia também Local onde houve esse ataque do sábado Dá com trânsito bom A gente lamento que acontece por ali Mas pelo menos para passagem por ali Não há bloqueio hoje E o motorista que precisar A gente sempre ressalta que se puder evitar é melhor Vai passar por ali sem problemas Taxista Trabalhar com o SP Taxi continua facultativo Para você que quer trabalhar com o app oficial da cidade de São Paulo É só entrar em contato conosco E desfrutar das vantagens do app Feito especialmente para os taxistas Aproveite O AC Camargo Câncer Center contribui com o desenvolvimento da saúde brasileira Liderando pesquisas, formando oncologistas E cuidando de cada vida com respeito, qualidade e humanização Estruturado em 12 centros de referência Comparados a alguns dos melhores do mundo O AC Camargo está preparado para tratar todos os tipos de câncer Investigue qualquer alteração em seus exames Agende em accamargo.org.br A AC Camargo A 70 anos do Câncer Center do Brasil Responsável técnica Doutora Raquel M. Bussolat CRM SP 77005 Descubra o poder do Land Rover Discovery Sport Na McLarty Maia Esteja preparada para conquistar qualquer terreno Com um veículo que combina luxo, desempenho e versatilidade incomparáveis O veículo para a sua próxima aventura A partir de 399.900 e bônus especial Faça um test drive na McLarty Maia de Pinheiros ou Pacaembu Consulte condições em McLartyMaia.com.br Paz no Trânsito começa por você Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italaque Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italaque Lá em casa tem sabor Italaque No Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italaque Seu Caminho Robson dá tempo de falar sobre rodovia ainda O que você tem pra gente? De olho agora na condição da Rodovia dos Bandeirantes Na chegada a São Paulo Trânsito lento desde o quilômetro 16 Até o quilômetro 13 No acesso a Marginal do Tietê Ali pela alça da pista central Que tem congestionamento também Pra quem entra até a passagem pela ponte do Piquiri Quem vai no sentido do interior agora Pela Rodovia dos Bandeirantes Vai fazendo o caminho tranquilo Com boas condições O Travel X Bank É o banco ideal Para quem quer garantir segurança E agilidade em operações internacionais Fale conosco Acesse travelxbank.com.br E conte com os maiores especialistas Em câmbio do mundo R$ 8,51 Semana passada eu encontrei o Marcelo E ele me perguntou Tadeu, dá pra investir com o consórcio ADMECOM? Eu respondi Lógico que dá Mas Tadeu, eu pensei que consórcio fosse crédito Pra comprar carro, casa e tal Dá pra isso também, Marcelo Lógico que dá Consórcio ADMECOM Dá pra ser crédito Dá pra ser investimento Lógico que dá Porque é especialista em consórcio Fale com a gente Nos próximos 20 minutos Você vai ouvir as notícias mais importantes até agora Oferecimento Bradesco Crédito com até 90 dias para começar a pagar Barão da América Direto de Nova York Hora de conversar com o Eduardo Barão Direto da cidade que não dorme jamais Taylor Swift Apareceu muito plena ontem Num jogo da NFL Depois daquelas fotografias Manipuladas Aliás, nem manipuladas Criadas por computador Por inteligência artificial Daquela coisa bizarra Que circularam na semana passada E aí Barão, já temos o Super Bowl 2024? Bom dia pra você Fala Megali Bom dia pra você Pra Carla Pra todo mundo no Brasil Já temos O Super Bowl definido Após a vitória do time da Taylor Swift Tá sendo chamado por aqui O Kansas City Chiefs E a equipe do San Francisco Four Niners Seu time Megali Que fica ali na costa oeste americana Que ontem conseguiu uma virada Sensacional pra cima do Detroit Agora o que chama atenção É que todos os olhares estão voltados Justamente pra Taylor Swift Ela namora o jogador Do Kansas City Chiefs O Travis Kelce Que arrebentou na partida de ontem Foi muito bem de novo E os números são milionários Megali Porque a exposição da Taylor Swift Nas redes sociais Nas TVs americanas Nos jornais É um negócio incrível Dela simplesmente ali na torcida E tem feito com que Muita gente simplesmente Compre o ingresso Não pra ver o jogo Não pra ver a partida Mas pra tentar achar A Taylor Swift ali No estádio É incrível os números Que essa artista proporciona Depois ela comemorou Ao lado do namorado O Travis Kelce Essa conquista do time Que chega a mais Uma decisão de novo Tá na final Enfim É uma história que Mexe um pouco Com o showbiz Aqui nos Estados Unidos Ao mesmo tempo Falando do principal Campeonato Mais assistido Na TV americana Com a final confirmada Agora Entre o Kansas City Chiefs Mais uma vez Contra a equipe Do San Francisco Four Nines Ô Barão Dá pra dizer Que a Taylor É a nova Gisele? Ah Eu acho que é Muito mais Na medida em que A Gisele tem O papel dela Pra nós brasileiros Claro Nas passarelas Fez muitos comerciais Mas os números Da Taylor Swift São números Que não dá pra comparar Com ninguém Nem com Beyoncé Nem com Sei lá É um negócio Inacreditável A proporção Que essa moça Tá fazendo Pra economia Não só americana A brasileira Quando ela tá aí Por aí É um negócio Que não dá Pra medir É algo Fora da curva É algo Que chama atenção Eu não sei Se vai ter Tese de mestrado Enfim Alguém que vai Estudar mais a fundo Mas é um negócio Incrível Que a Taylor Swift Tá fazendo Imagina Megali Pagar 600 700 dólares Não pra acompanhar Um jogo Mas sim pra acompanhar Ver se encontra A Taylor Swift Ali no camarote Torcendo pelo namorado É um negócio Incrível É inacreditável Ela influencia Números da inflação Em alguns países Né Barão A gente falou aqui Inclusive a explicação Do setor de serviços No período em que A Taylor fez shows No Brasil É de outro mundo Mas não se esqueçam Que a Gisele Tem um termo Só pra ela A palavra Uber Model Foi inventada Para descrever Gisele Bündchen Todas as outras Eram supermodels Mas é A comparação que eu fiz Era no sentido De assim A primeira dama Do esporte E além do mais Ser a maior Na sua área De atuação Então nesse caso Ainda por ser O jogador é bonitão Que nem o da Gisele Ele é No Brasil Tinha aquela história O time da Gisele Ganhou Aqui Tá virando isso O time Justamente a Taylor Swift Ganhou É incrível isso É Eu acho que essa é a diferença Nos Estados Unidos A Taylor é muito maior Que o namorado Embora o namorado Seja gigante Em todos os sentidos Já a Gisele Nunca foi maior Do que o Do New Orleans Lá Me ajuda aí Barão O jogador O marido dela Era excepcional O cara Deu tudo O ex-marido dela Você tá falando Sim Tom Brady Tom Brady Jogava demais É isso aí Barão volta daqui a pouquinho Às 11 horas da manhã No Band News Station Nosso Uber correspondente Até Barão Até mais pessoal Valeu E adivinha Em 30 segundos Ele tá por aqui Tá rolando o festival Comprar barato Boemba Boemba Com José Simão Boemba Boemba A alvorada Mr. President Todo mundo pra fora da cama Porque saiu hein A piada do dia Ai que delícia Saiu É uma piada Pra alegrar Segunda-feira né Que jeito Diz que a mulher Foi no psiquiatra Deitou no divã E desabafou Meu marido Saiu pra comprar arroz E não voltou mais Arroz? O que eu faço? Macarrão Macarrão Como todo bom Psiquiatra Só climático e direto É aquele marido Que saiu pra comprar Coca-Cola E voltou depois de 15 anos Porque disse que levou Casco de Pepsi Olha a frase que eu mais detesto é Serve Pepsi Pode ser Não Pode ser Pepsi Não Não Simão e a Marta A Marta tá de volta né A volta da Marta viva É vivíssima Vivíssima O grande bafo É a Marta vice do Boulos né Nossa que babado É A Marta é a cereja do Boulos E ela tava trabalhando com o Ricardo Nunes Que é o atual prefeito Sim Ela saiu Mas sabe por que que ela é a cereja do Boulos? Porque ela tem muito voto nos bairros populares Tem É verdade Principalmente na Zona Sul É E Marela é super fina Sim Ricaça É Ricaça Super fina Granfina É Granfina Apesar de ter sido uma grande prefeita Então ela fala assim Sapopimba Vila Nova Cachoeirinha Sapopimba Sapopimba Presidente Lula Eu e Boulos Fomos a Vila Nova Cachoeirinha Depois Sapopimba É Tem um nojinho aí E no final do comício do Boulos Ela vai gritar Sabassandir Irmão Você lembra aquela vez Que a Marta tava fazendo campanha E ela tava cumprimentando tanta gente Que acabou dando a mão pro manequim Sim O manequim que tava na porta da loja A loja lá esticou o braço Ela foi cumprimentando cumprimentos Só que era uma mulher fina É Nossa Essa pele tá mais esticada que a minha Não tem que cumprimentar Como é que é, Simão? É uma mulher fina, entendeu? Não é só porque é um manequim Que não vai cumprimentar E o que ela falou pro manequim, Calinha? Nossa Sabassandir Ah, pode ser Que pele esticadinha Ela gosta de falar Sabassandir O que é Sabassandir? É, óbvio Ah É Um repórter da Folha foi Entrevistá-la e Ele fez uma pergunta Ela respondeu Sabassandir A gente tá botando no ar aqui A gente colheando assim Ficou tão perdido quanto eu Mas ela vai gritar no fim do comício Sabassandir Olha Em defesa da Marta O Thiago conseguiu encontrar a fotografia A gente tá mostrando pra quem tá no YouTube É um manequim bem realista Com cabelo, né? Tem cabelo Cabelinho igual Sim E Ela que tem mais apelidos que eu botei É Porque ela tem Ela foi Eu acho que ela foi uma ótima prefeita Mas ela criou um imposto Todo mundo detesta imposto Botar no apelido de Marta É Aí eu botei um apelido de Gata persa sem bigode E Patricinha da terceira idade Simão Isso faz tempo Simão Simão Que cantoras portuguesas são essas aqui? Nosso quadro musical Ah, tem uma sonora aqui Pra alegrar a segunda-feira Oba É uma É uma dupla de cantoras portuguesas A Simanca e se toca Cantando uma lindíssima canção Intitulada Cueca branca Calvin Klein As crianças podem ficar no carro Sem problema Pode Pode Então vamos lá Mas olha só A verdade veio com sabão em pó Essa cueca branca Calvin Klein Que eu só vi quando deixaste pra lavar Com quem estás usando eu Comigo só usas as velhas Comigo só usas as velhas Comigo só usas as velhas Eu vou levando como eu choro a roupa Pra amanhã tu usas com a outra Palmas para as portuguesas Eu achei que sofrência era muito nossa Eu vou lavando com as minhas lágrimas a roupa Para usar isso com a outra Comigo só usas as velhas Mas eu adorei Elas chamam mesmo O Simanca e se toca É Simanca e se toca Eu achei que era piada E a música é sabão em pó Sabão em pó Sabão em pó A mulher descobriu que tinha outra Quando percebeu que o marido Estava usando uma cueca da Calvin Klein Porque ele só usava cueca velha Ô Simão O que é esse meme do Moro Pra gente encerrar? Aí eu mandei pra vocês O meme do Moro Lá vem Que é O Moro Com o boné do Sérgio Malandro É Então é o seguinte Quando falarem Sérgio Malandro Tem que especificar qual Yeah 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 Que tem o Sérgio Malandro O Morista Tem E tem o Sérgio Moro Que é malandro Isso Tem o do Rio e tem o do Paraná De Maringá Tem o do Rio e do Paraná Hasta quarta-feira, presidente Hasta quarta, minha gente Essa cueca branca Calvin Klein Que eu só vi quando deixaste pra lavar Com quem estás usando ela Comigo são usas das velhas Em 20 minutos Você ouviu as notícias mais importantes do momento Oferecimento Bradesco Crédito com até 90 dias para começar a pagar Dentro da minha luz A nossa é sul de Pimax Enquanto toco tudo Mais de 30 mil prêmios Na primeira sua tela Bora render É prêmio na roda galera Participe da nova promoção da Ipiranga Ai que rendimento São mais de 30 mil prêmios De até 500 reais em créditos Na hora no app Para participar é fácil É só abastecer com a Epiranga E pagar pelo app Abastece aí Quanto mais você abastecer Mais chances tem de ganhar Vem chegando o verão Tô alugando um carrão Essa picape colorida Eu vou de movida Não demora muito agora A diária tem mais três horas Tamo indo pra areia Que esse sol já bronzeia É verão E na movida você aluga um carrão A vida é pra ser movida Opa Henrique, tudo bem? Como é que você tá? Sabe o que eu tava pensando Em contratar um alarme monitorado Aqui pra loja? Tá, acho uma boa E você já tem ideia de qual? Olha, eu pesquisei na internet E pra mim o melhor mesmo É o da Verissuri Pera aí É aquela que aparece sempre Nos comerciais de TV? Essa mesmo Agora eu ando na rua E eu encontro plaquinha em todo lugar Se todo mundo tem Deve ser boa mesmo, né? Ligue 0300 5050 280 Ou acesse verissuri.com.br E instale hoje mesmo Verissuri Protegemos o que realmente importa Você que sonha em estudar medicina Chegou a sua hora Vestibular Médio 2024 Com inscrições abertas Escolha uma das melhores universidades De medicina do Brasil Com parceria com a Mark Institute dos Estados Unidos E nota máxima no MEC Escolha o melhor pra você Acesse cursodemedicina.com.br E faça agora Sua inscrição E venha para a medicina O negócio é o seguinte A solução completa Para o seu negócio É a Souza Lima E com a Souza Lima O negócio é inovação E aqui não tem esse negócio De ser tudo igual, não As soluções são sob medida De segurança, limpeza E outros serviços E é um ótimo negócio em valores Sempre alinhado aos valores Do seu negócio E esse negócio de terceirização Deixa que a gente resolve O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor Negócio fechado? Grupo Souza Lima Soluções completas para o seu negócio 9 horas 7 minutos Pelo horário de Brasília Em 30 segundos Juliana Rosa Vem chegando o verão Tô alugando um carrão Essa picape colorida Eu vou de movida Não demora muito agora A diária tem mais 3 horas Tamo indo pra areia Que esse sol já bronzeia É verão E na movida você aluga um carrão A vida é pra ser movida Economia Com Juliana Rosa Hora de conversar com Juliana Rosa Começou mais uma daquelas semanas Em que o Copom se reúne Pra decisão Sobre a taxa Selic Vem mais redução por aí, Ju? Bom dia pra você Minha previsão é de mais queda de juros Bom dia Megali Bom dia Carlinha Boa semana aí pra todos Bom dia pros nossos ouvintes A gente tem em quarta-feira Decisão de juros do Banco Central Já tiveram 4 cortes de juros A taxa Selic Passou por 4 reduções De meio ponto percentual Terminou o ano passado Em 11,75% E a previsão é que tenha Mais 3 cortes Pelo menos de meio ponto percentual Agora nesse começo de ano E termine o ano Na casa dos 9% Isso vai ser importante Pra que com a inflação Prevista pra esse ano Menor do que a do ano passado Do que a do ano anterior A gente possa ver Um impulso maior Esse ano do PIB Através do crédito Crédito tem um motor Maior de impulsionamento De PIB Do que a renda Ano passado A gente estava com crédito Muito caro E todos os segmentos Que dependem mais de crédito A construção civil A parte de Coisas mais caras Industriais Eletrodomésticos Eletroeletrônicos Tiveram um ano muito ruim A parte mais ligada à renda Com o aumento do Bolsa Família Com o mercado de trabalho Ainda resiliente Acabou segurando mais O consumo ali Do dia a dia Dos brasileiros Que foi o que segurou Um pouco mais O PIB do ano passado Então esse ano A expectativa é que o crédito Esse possa entrar A partir agora De 2024 Contribuindo Pra um desempenho melhor Da economia Em função de um crédito Que possa favorecer O consumo de itens Que dependem de parcelamento A gente está acompanhando muito Esse ano A parte de inflação De serviços Que é uma inflação Que tem demorado a cair Ela normalmente é mais resistente Porque tem muita indexação Então toda a parte Assim de custos De restaurantes Tem muita coisa De aluguel e tal Que mesmo que você tenha Um consumo Mais fraco Demora a cair custos Porque preços Salários São indexados Com base Na inflação Do ano anterior Então Essa parte aqui De inflação De serviços É o que mais Está sendo acompanhado Porque o restante A parte de inflação Ligada a produtos Industriais Por exemplo Com a economia Mundial Já andando mais devagar A própria parte De alimentação Que ano passado Teve um desempenho Muito bom Tem ajudado No arrefecimento Da inflação Mas essa parte De serviços Tem segurado Uma queda maior Da inflação E na sexta-feira Saiu um dado De inflação Aquela prévia Da inflação oficial Que a gente deu aqui Que embora o resultado Tenha sido mais fraco No geral Essa parte de serviços Ela veio mais resistente Novamente Então a gente Vai acompanhando Os detalhes disso Porque qual é a previsão Para esse ano Essa parte de serviços Começar a ter Uma inflação mais leve Seja porque Você tem um peso menor Dessa chamada indexação Então as coisas Os preços Esse ano Vão ser reajustados Com base Na inflação Do ano passado Que foi menor Do que a do ano anterior Tem também A perspectiva De que mercado De trabalho Ele não vai estar Tão aquecido Quanto do ano passado Então consequentemente Você tem salários Esse ano Crescendo de forma Mais suave Isso aí coloca Menos pressão Na inflação E por último A parte ainda De demanda Pós pandemia Os economistas Vêm medindo muito O quanto que Os efeitos Pós pandemia Ainda tinham Efeito Para aquecer Essa parte De serviços Viagens Por exemplo Então não é que Não vai continuar Crescendo Mas num ímpeto De demanda Menor Do que nos anos Anteriores E por último Olhando aqui Para a parte De alimentação A gente tem destacado Que os alimentos Estão ficando caros De novo Os alimentos Não têm uma tendência De disparar Desse ano Mas não devem Ter um comportamento Tão favorável Quanto do ano passado Ano passado A gente teve A sorte De não ter problema Climático Nenhum E também Uma safra Agrícola Record Histórico Esse ano A safra Ainda vai ser Muito boa Mas não vai ser Tão volumosa Quanto do ano passado E os efeitos Climáticos Não estão sendo Tão favoráveis Quanto no ano passado A gente já tem O El Ninho Afetando Uma série De preços De produtos E a parte De produtos Industriais A perspectiva É que a inflação Siga Ali mais Comportada Só que A gente já Começa a ver Uma preocupação De produtos Importados Por conta Daquele conflito No Oriente Médio Tem muita gente Já fazendo as contas Aqui Mostrando que Já tem preços Subindo por conta Dos ataques Ali Dos roots Aqueles grupos Que estão agindo Ali no Iêmen Ali no Mar Vermelho Em função De um problema Que está já Causando Para que os navios Façam uma rota Mais curta Através ali Do canal de Suez Eles estão tendo Que fazer Uma rota Mais longa Demorando Em torno De 20 dias A mais Para poder Chegar Os produtos Importados Enfim Saindo da Ásia Chegando No nosso caso Aqui no Brasil Mais caros Então Esses são os fatores Que a gente está Acompanhando De inflação Mas Por enquanto Riscos E sendo monitorados Mas ainda Com bom espaço Para que os juros Continuem caindo Aqui no Brasil É E como a gente mostrou Na última sexta-feira A batata É um dos vilões Da inflação Subiu bastante A batata Nas últimas semanas Juliana Rosa Com números Da 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 inflação E perspectivas Para esse ano Especialmente Para esta semana Quando teremos A reunião Do Copom Ju Beijo Para você Até amanhã Um beijo Até amanhã Seu caminho Falando mais de rodovia Robson Ramos Oi Carla Rodovia Castelo Branco Travadona No sentido do interior Já a partir do quilômetro 20 Isso vai até o 22 Região de Alphaville Ruim Tanto pela pista lateral Quanto pela pista expressa E depois melhora bem Para São Paulo Também está bem ruim A lentirão está começando Ali no quilômetro 32 Que é o trevo de Itapevi-Jandira Vem até o 28 Depois tem lentirão Do 26 Até o 23 Em Barueri Depois é que a condição melhora E aí vai ter lentirão No trecho final da Castelo Também Entre o 15 e o 13 Na chegada ao Cebolão Perdeu a data de IPVA? Simplifique com o Super App do Gringo Baixe grátis Escolha a forma de pagamento E resolvem poucos cliques Ah não, até aqui na praia Esses boletos me perseguem Olha o que chegou no meu celular, amor IPTU IPVA Amor, olha pra mim Relaxa Respira E conta até 90 90? Por que 90? Porque com crédito Bradesco A gente tem até 90 dias Pra começar a pagar Faça uma simulação no app E escolha o melhor crédito pra você O dinheiro cai na hora É um respiro Pra organizar as contas De início de ano Bradesco Entre nós Você vem primeiro Sujeito a análise de crédito Só a Volkswagen Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac No Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italac Conecte-se com o melhor Da pós-graduação Na Universidade Santo Amaro A UNISA São mais de 50 cursos De especialização e MBA Presenciais e 100% à distância Com duração a partir de 6 meses Na pós-graduação da UNISA Você encontra professores de referência Projetos inovadores E experiências práticas Para evoluir na carreira Matrículas abertas em unisa.br A primeira mensalidade é gratuita Pós-graduação UNISA Sua conexão com o conhecimento Aceita Amargo Câncer Center Especializado em vida Há 70 anos O Câncer Center do Brasil Comer, beber, viver, celebrar É tempo da gente se encontrar Vem pro Rubaiá A vida é feita de momentos Hoje é o dia que é o lugar Vem pro Rubaiá A gente se encontra Na Figueira e no Rubaiá É tempo de encontros e reencontros Esperamos você na Figueira e no Rubaiá Grupo Rubaiá.com Em meio à desconfiança de que a promessa não se cumprirá O governo de São Paulo garante Que o centro da capital paulista Estará revitalizado e repovoado em um ano Em entrevista à Bandirios FM O secretário de Turismo e Viagens do Estado Roberto de Lucena Não escapou dos questionamentos e críticas dos ouvintes Em relação ao que foi prometido Mas disse que está preparado para ser cobrado No fim da semana passada O governador editou um decreto Que transforma o centro em um distrito turístico urbano O primeiro do Brasil E na área estão lugares históricos como Praça da Sé Pátio do Colégio A 25 de Março O Mercadão E também a Santa Ifigênia E teve loja invadida nesse fim de semana No sábado Invadida e saqueada Questionado como isso vai resolver o problema da região Que hoje sofre Com dependentes químicos Com problemas de segurança Fechamento de lojas O secretário garantiu que Distrito Turístico não será apenas um título Em relação à segurança A promessa é ambiciosa Esse território Chamado Distrito Turístico do Centro de São Paulo Será um dos lugares mais seguros De São Paulo e do Brasil Com aumento do número de policiais O aumento do vídeo monitoramento Inclusive com reconhecimento facial A melhoria da iluminação Botões de pânico Corredores turísticos Então esse local Será um local Onde a percepção da segurança Nos próximos meses E nos próximos anos Haverá de melhorar muito Na prática Além de reforçar a segurança na região O governo e a prefeitura Vão conceder diversos benefícios Para que empresários Continuem trabalhando Ou abram seus negócios no centro Serão 200 milhões de reais Em linha de crédito Para micros, pequenos e médios empresários Nos próximos 30 dias Um conselho gestor Será criado para implantar Uma agenda para essa região E a partir dessa constituição Do conselho gestor Medidas práticas Uma agenda em comum Envolvendo município Envolvendo estado Envolvendo iniciativa privada Já deverá ser anunciada Para conhecimento De toda a sociedade civil Falei em voz alta Me soa estranho E realmente não está certo não Micro, pequenos e médios empresários Bom, constam no decreto A restauração de prédios Para criação de moradias De interesse social E a construção De VLT Aquele veículo leve Sobre trilhos Para circular no centro Da cidade Seu caminho Ele está de volta por aqui Com mais informações Para a gente Falando de onde agora Robson Romos O trânsito é lento Também pelo Rodoanel Mário Covas Para quem vai no sentido De Perus Desde o 19 Até a chegada Ao 16 Já próximo Da rodovia Castelo Branco Trânsito bem pesado Pelo Rodoanel Depois melhora bem Para quem vai no sentido Da Dutra Entre Castelo Branco E Raposa Tavares A condição do caminho É de trânsito bom No seguro alto E use A escolha sua Até depois de contratar Dá para alterar Coberturas e assistências A qualquer momento Acesse Use.com.br Use Seguro conectado com você Bem, mais cedo Muitos ouvintes Se queixavam De problemas No transporte Sobre trilhos De composições Demorando demais E plataformas cheias Nesse momento O que nós temos Aqui de informação É de operação normal Em todas as linhas A exceção É a linha 12 Safira Não estão circulando As composições Entre Brás E Tatuapé Porque São obras De melhorias Nos trens Nas composições Da linha 12 Então Como alternativa Utilize a linha 11 Coral E também a 3 Vermelha do metrô Agora 9h23 Não, 9h22 9h22 Atenção rede Bom, pra quem chegou Agora Se você acordou Agora Que beleza Tá com a vida ganha Tá atrasado Mas saiba que A Polícia Federal Tá fazendo uma operação Agora de busca e apreensão Em endereços Que pertencem A Carlos Bolsonaro Filho número 2 Do ex-presidente Jair Bolsonaro Ele não está No Rio de Janeiro Não está em nenhum Desses endereços Está com o pai No litoral Depois da Daquela live de ontem Que participou Junto com os irmãos Também a busca e apreensão Na própria Câmara Dos vereadores Enfim Um dia bastante movimentado Por enquanto A gente não teve Nenhuma repercussão Por parte Dos bolsonaros E nem dos bolsonaristas Que estão Todo mundo Em compasso De espera Provavelmente Pra ver qual vai ser Primeiro a reação Do Jair Pra Enfim Saberem qual Qual o tom Utilizar em relação A essa ação Que acontece nesse instante Não há nenhum mandado De prisão Sendo cumprido Só de busca e apreensão Por suspeita De que Carluxo Seria o responsável Pela tal Da Abim Paralela Que realizava Ou realizaria Teria realizado Investigações E espionagem Ilegal Contra autoridades E várias outras pessoas Vamos nessa? Não há tempo Para mais nada Obviamente Voltaremos a esse assunto Mesmo durante Os noticiários locais A rede Band News FM Se divide a partir de agora E retorna Às 11 horas da manhã Com o Band News Station Uma ótima segunda Uma ótima semana Opa Henrique Tudo bem? Como é que você está? Sabe que eu estava pensando Em contratar um alarme monitorado Aqui para a loja? Tá, eu acho uma boa E você já tem ideia de qual? Olha, eu pesquisei na internet E para mim O melhor mesmo É o da Verissuri Espera aí É aquela que aparece sempre Nos comerciais de TV? Essa mesmo Agora eu ando na rua E eu encontro plaquinha Em todo lugar Se todo mundo tem Deve ser boa mesmo, né? Ligue 0300 5050 280 Ou acesse verissuri.com.br E instale hoje mesmo Verissuri Protegemos O que realmente importa Agora Band News São Paulo Primeira edição 9 horas 25 minutos Pelo horário de Brasília Bom dia Boa segunda-feira Para você ligado Na programação Da Band News FM Neste 29 de janeiro Dizem que é 45 de janeiro De 2024 Se eu fosse um bairro De São Paulo Carla Brigato Seria socorro Socorro Esse mês não acaba nunca Ivan Brandão Ivan, vamos por aqui Bom dia, Ivan Eu seria Lapa mesmo A gente tem esse A gente tem essa impressão, né? Porque os boletos já foram O dinheiro já acabou Nossa, e faz tempo E, cara E eu tenho certeza Não acabou ainda Eu esqueci de pagar coisa Você não tem a dúvida Ou IPTU Você foi atrás do IPTU já? IPVA? É, então Eu deixei passar E estou ciente disso E preciso resolver esse pepino Ciente A assinatura Quando é a dona Sheila, né? Que deve estar nos ouvindo aí Em algum lugar do mundo A gente cai matando Em cima dela, né? Que ela esquece o IPVA Que ela esquece de pagar Né, meu garoto? Eu esqueço, mas pago Pago por multa, ué Multa existe pra isso Pago com atraso Mas pago Devo, não nego Te pago no céu Bom dia, professor Devo, não pago Nego enquanto puder O que é dito? Bobagens que são Eventuais que são ditas Por primeiras damas Ou primeiros cavalheiros Pra quem não sabe Esse é masculino De primeira dama São notícia? Eu acho que depende 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 Qual é o contexto? O que está sendo dito? Qual é o papel Que a primeira dama Se atribui? É que no caso A gente está falando De primeiras damas mesmo Por exemplo A esposa do então governador João Dória Numa conversa Em um podcast Ou coisa parecida Disse que as pessoas Que moram na rua O fazem porque querem Aquilo também Era notícia Porque ela estava falando De algo Relativo A administração pública Por mais que Dória Não fosse mais O prefeito E havia sido Por que eu estou falando Tudo isso? Porque a esposa Do Ricardo Nunes Foi lá e fez uma homenagem Aos 470 anos De São Paulo E como Ela estava falando De uma cidade Que é administrada Pelo marido dela E como Ela já foi sondada Para ser filiada Ao PL Pelo próprio marido Ela tem um papel Digamos Público E isso na minha opinião É notícia Até pelo teor Do que foi escrito Pela Regina Nunes Na verdade Regina Carnavale Nunes Nas redes sociais Ela foi fazer Ivan Você viu isso aí? Uma homenagem A São Paulo E aí o texto Diz o seguinte São Paulo é A capital dos negócios Da cultura E da gastronomia Até aí tudo bem É a partir de então Que a coisa fica Muito segmentada São Paulo tem A maior revendedora Ferrari no mundo A segunda é Los Angeles A quarta revendedora Maserati do mundo A segunda revendedora Porsche A segunda revendedora Lamborghini A única com filiais Rolls E Bentley Na América Latina Desde o México Mudo parágrafo São Paulo tem A maior frota De aviões Agrícolas Do mundo A maior frota De jatos particulares Ultrapassou New York A maior frota De helicópteros Particulares Do mundo A maior frota De Porsche Cayennes S Carreira das Américas São Paulo tem O maior consumidor De iaches Eu não sei O que é isso Iates De longo curso Ferretti Villarrede O Luca Eu não faço ideia Do que seja isso Mas São Paulo tem São Paulo é A única cidade do mundo Que tem quatro lojas Tiffany's A única cidade do mundo Que tem três lojas Bvlgari Afiliar o Louis Vuitton Que enfim Por aí vai É barco mesmo É iatme É iatme mesmo O que é o curso Ferretti Villarrede O Luca É isso Aí obviamente Isso virou motivo De piada Nas redes sociais Porque Fica claro Que a São Paulo Da Regina É aquela Que abraça Com muito carinho Os multimilionários Bilionários Talvez Porque isso aqui Não é de Esse aqui Não é o mundo Nem da Sheila Por exemplo E ficou a sensação Que a primeira dama Não sabe Que tem As coisas acontecem Aqui embaixo Que tem o asfalto Aqui Tem as favelas Tem as comunidades Tem as vicissitudes As mazelas A injustiça A pobreza Enfim Tem tanta coisa Mais em São Paulo Do que esse mercado Do circuito Cidade Jardim É Quais são Shopping JK O eixo Cidade Jardim JK Obviamente Isso pegou mal A primeira dama Apagou o poste E substituiu O texto Por um Lacônico Parabéns Cidade de São Paulo Pelos seus 470 anos O orgulho De ser paulistana E vida que segue Enfim São os momentos Em que a gente conhece As pessoas Que Estão por trás Das decisões Que são tomadas Por trás de todo homem Dizem que tem uma grande mulher Deve haver também Um grande homem Por trás de toda mulher E essa é a mulher Que está por trás Do prefeito de São Paulo Enfim E com uma visão Bastante particular Da nossa cidade Vamos lá Com a atualização De outros destaques Do dia Infelizmente A gente tem que falar De mais um caso Só para registrar Ela vai concorrer Com gente também Que é do mesmo Como é que se diz Do mesmo nível Socioeconômico A Marta possivelmente É mais rica Que ela E convive Nesse Nesse meio Guilherme Boulos Também É um médico Filho de um médico Que é top de linha Na sua área de atuação Tirando a Tabata Amaral E os demais ali Acho que são É uma disputa mesmo Entre milionários Mas a gente não sabia Que a primeira dama Era tão mergulhada Nesse mundo aí Nesse eixo Que a gente já chamou De cidade de Jardim de Otacar Desculpa, Carlinha Imagina O Tiago Moniz Está por aqui Para trazer informações De mais uma loja saqueada Na Santa Ifigênia Né, Moniz? É isso, Carla Dezenas de pessoas Que participaram Do arrombamento E furto de uma loja Na rua Santa Ifigênia Continuam foragidas O estabelecimento É especializado Em câmeras de segurança E sofreu um prejuízo Calculado Em 300 mil reais Depois desse crime Que ocorreu No fim de semana Mais especificamente No fim da madrugada De sábado O circuito De monitoramento Justamente filmando Essa loja Especializada em câmeras Mostra um momento Em que pessoas Em meio ao fluxo De dependentes químicos Forçam a porta de ferro E entram na loja Para quem nos acompanha Pelo YouTube E pelas redes sociais É possível ver Na parte superior Da imagem Uma massa de pessoas Forçando a porta de ferro Arrancando E quando consegue Uma fresta Em tamanho suficiente Para que as pessoas Entrem Elas então passam A entrar dentro da loja Na Na verdade Na rua Tem de tudo Tem pessoas Antes do arrombamento Tem pessoas Vendendo produtos No meio da rua O que não tem É policiamento E presença Da guarda civil Metropolitana O diretor comercial Da loja José Paulo Souza Diz que os bandidos Levaram diversas mercadorias Em questão de minutos Arrombaram a porta da loja E todo mundo Foi para dentro E dezenos Daqueles drogados lá E acabaram levando Tudo que eu tenho Dentro da loja Em minutos Estimativa nossa ali Contando com mercadorias Mais TVs que levaram Computadores que levaram Celulares que levaram Enfim Toda a estrutura Que levaram tudo A estrutura da loja toda Aproximadamente Uns 300 mil reais Na manhã de domingo A guarda civil Metropolitana Prendeu três pessoas Suspeitas de envolvimento Com o caso Elas foram levadas Para o segundo Distrito Policial De São Paulo No Bom Retiro E um representante Da loja Reconheceu Parte do material Levado com essas pessoas Valeu Thiago Carla você leu Agora há pouco No último local Antes do Bandinho São Paulo A edição da entrevista Que eu fiz Com o secretário Lucena Secretário Que prometeu Que Essa região aí Que os ouvintes Quem está acompanhando No Youtube Está vendo onde aconteceu Isso vai ser A área mais segura De São Paulo E uma das mais seguras Do Brasil Até então a gente não sabia Porque essa ocorrência Ela chegou para a gente No domingo E essa entrevista Foi no sábado de manhã Mesmo assim As imagens Que o Thiago Mostrou agora há pouco Foram gravadas Às 5h41 da manhã De sábado E a entrevista Com o secretário Foi por volta das 9h30 Desculpa Ele fala que essa Vai ser uma das regiões Mais seguras do Brasil Com base em quê? Com os ouvintes Na hora que a entrevista Estava no ar Os ouvintes Obviamente Com o pé atrás Com a pulga atrás Da orelha Questionavam muita coisa E a primeira pergunta Que eu fiz Foi essa Por que O que deve fazer Com que a gente acredite Que ser um distrito Turístico de São Paulo Não será mais um título E veja De novo Todo mundo aqui Torce para que Dê certo Para que essas promessas Se cumpram A gente quer A gente quer Um centro diferente E ele Enfim Tateando Ele falou que Não vai ser só mais um título Por quê? Porque com a ajuda Do governo Do estado Vai haver Um aumento Do policiamento Ali na região O Tiago acabou de falar Não tinha uma guarda municipal Uma viatura da guarda municipal Nesse momento ali Em que Porque assim Os empresários Estão indo embora As lojas estão fechando E as lojas fechadas São alvo Não é porque Ele está aberto ali Vendendo Podendo ter o acesso Do público Que ele está Só naquele momento ali Que ele está Sujeito a ser assaltado Enfim O dono da loja Estava em casa Quando isso tudo aconteceu 300 mil reais De prejuízo Mas o que ele diz Que vai ser um distrito turístico E aí vai ter o aumento Do policiamento Mas Megali Lendo o decreto Basicamente O que muda Na vida Das pessoas do centro É que haverá 200 milhões de reais Liberados Para crédito Para micro Pequeno E médio empresário Como se isso fosse Garantir Que todos eles Fossem continuar ali Né Porque assim Do jeito que está A proposta é Simplesmente Fazer com que os empresários Continuem sendo assaltados Só que agora endividados Porque contraíram Um empréstimo Com o governo do estado É maluquice Achar que aquilo ali Vai virar um distrito turístico Simplesmente porque você Facilitou o crédito Dos empresários Não faz o menor sentido Não é Então assim A promessa Inclusive ele falou isso Ao vivo aqui Para os ouvintes Quem estava aí No fim de semana Ouviu Ele fala Daqui a um ano Me cobrem É um ano É o prazo Cobraremos E estamos loucos Para queimar a língua Exato Que eu deixei claro Isso na entrevista Mas assim Não faz sentido nenhum Ah é o primeiro A gente Que comemora-se isso Vende-se dessa forma O primeiro distrito Turístico urbano Do Brasil E daí Isso aí foi Duas horas antes De ele vir aqui Na Band News FM Falar que essa aí Vai ser a região mais segura De São Paulo E uma das mais seguras Do Brasil O distrito turístico É isso É isenção de imposto Só Enfim Incentivo fiscal É pouco É pouco A Carla Citou A construção do VLT Enfim A construção de moradias sociais Porque Ocupar o centro É preciso também Restauração de prédios Restauração dos prédios Dos equipamentos públicos Fazer com que aqueles prédios Ociosos recebam moradores As pessoas precisam viver ali Só que eu inclusive Falei sobre isso Com o secretário Na entrevista Eu falei assim Secretário Não depende só do empresário Depende das pessoas Quererem ir ao centro Mas se as pessoas Não quiserem ir Visitar Pode ser um distrito turístico Maravilhoso No papel Aqui é um distrito turístico Mas se as pessoas Não quiserem turistar lá O que adianta Eu sei que Esses locais Não são distritos turísticos Mas são locais turísticos A Paulista É um local Ultra seguro Não é A estação da luz É um local ultra seguro Não é E são locais turísticos Ali estão os museus Ali estão as belezas A história da cidade Nem por isso São locais seguros E muito menos O mais seguro do Brasil Como pretende o secretário A gente estava lá No parte do colégio E outra coisa Você colocar a polícia na rua É óbvio que isso vai aumentar a segurança Mas a gente não tem polícia Para vigiar a cidade inteira O centro Está com números melhores De violência Hoje Do que há seis meses Porque tem mais polícia Vigiando o centro Mas no momento que a polícia Sair dali Tudo volta ao normal Não vai adiantar você colocar a polícia Para caramba Na Cracolândia E achar que isso vai resolver o problema No momento que a polícia Se deslocar por alguma razão O problema retorna Ou alguém acha que Copenhagen é segura Porque tem polícia na rua Copenhagen é segura Porque é segura Por mil razões Né E há cidades que não são seguras E que se você coloca a polícia Vigiando ali durante algum tempo Ela fica segura para caramba O Rio de Janeiro Foi a cidade mais segura do mundo Durante a Olimpíada O cara de fuzil Vigiando a cidade Mas isso não se sustenta O centro do Rio Ainda existe Violência E assalto E roubo E tal Mas Cara O centro do Rio Ele é um case De diferença Principalmente aquela região Mais próxima ali Do antigo Cais do Porto Onde a Rio Branco Foi aberta Foi fechada para carros Eles reformaram Construíram o museu da manhã Botaram para baixo Ali a perimetral Aqueles armazéns Que estavam abandonados Quer dizer Hoje as pessoas Vivem ali As pessoas Se deslocam para lá E querem conhecer ali Enfim Dá para fazer Alguma coisa Mas eu só achei curioso E para citar isso Carla e Megali Que Assim Foram 5h40 da manhã de sábado Com Essas cenas De selvageria Enquanto ele dizia isso para você Aquilo já havia acontecido É Uma hora Duas horas antes De ele falar Que aquilo ali vai ser O lugar mais seguro De São Paulo Isso aí estava acontecendo Só para pontuar Isso aí A realidade Dando um tapa Na cara do burocrata É verdade Enfim Em frente O rodízio de veículos Funciona hoje normalmente Depois de ficar suspenso Na quinta e na sexta-feira E quem está conosco aqui Para a Helene Freires Que sempre faz questão De avisar Tem rodízio Tem rodízio Vai começar Faltam 5 minutos Eu venho ouvindo Faltam 5 minutos Vai começar o rodízio E hoje o trânsito Não está ajudando Né Helene Bom dia para você Bom dia Megali Retorno às aulas A gente está observando Os seus também né É quarta-feira Contagem regressiva Hoje a Helene leu A manchete meio assim Hoje as aulas voltaram Poxa Eu estou chateado Voltaram as aulas Da minha pequena E ela entrou Numa classe Que ela foi separada De todos os amiguinhos Cara Que sacanagem É uma frustração Isso aí Isso é muito ruim É só ela Bom mas e aí Então Volta às aulas Temos alguns acidentes A boa notícia É que agora Pelo menos Temos a liberação Já de algumas vias Então tendência De melhora Então você que está Na zona sul Da cidade de São Paulo Mais cedo A gente até falava Com o Robson Ramos A gente teve um acidente Carro e moto Bateram na avenida Miguel Yunis É no sentido da marginal Pistas já liberadas Pistas já liberadas Então é por isso que o trânsito Está ruim Neste ponto da cidade Também agora falando Da situação ali Da avenida Professor Abrão de Moraes Próxima rua Frei Rolim Mais cedo tivemos A queda de moto Pistas já liberadas Então tendência de melhora De olho no transporte público Situação complicada Neste momento Para quem precisa Da linha 9 Operada pela via mobilidade Um trem apresentou Uma falha E foi bem na estação Interlagos Então agora Intervalos maiores Entre as estações Intervalos e Jurubatuba E até o momento A gente não desvendou Quais estações? Entre Interlagos e Jurubatuba O intervalo está maior E a gente não desvendou Até agora A reclamação Da linha 3 vermelha Desde cedinho Várias queixas Oficialmente o metrô Não informou Nenhum problema Mas de fato Hoje muita reclamação Plataformas mais cheias O que pode Explicar um pouco Essa situação São as obras Da linha 12 Safira da CPTM Que há inclusive A orientação Para o pessoal Utilizar a linha 3 vermelha E também a linha 11 coral Da CPTM Para fazer Para suprir Essa parte da zona leste Até a região central Então muito provavelmente É mais gente Que está indo Está se utilizando Da linha 3 vermelha Porque não tem Essa possibilidade De embarcar na linha 12 Exato E o que a gente observa Além da volta às aulas Muita gente voltando Ao trabalho A gente sabe Que janeiro é um período Que as pessoas Dão preferência Para tirar férias Então esse movimento maior Na linha 3 vermelha Do metrô De olho também Nas estradas Vamos dar uma pincelada Rapidinha O pior cenário É a situação É a situação da Castelo Ainda a gente está Observando a situação Congestionamento Pela pista expressa Do 19 ao 24 No sentido interior Obras são realizadas Por lá Então nossa Um transtorno imenso Para quem mora Ali na região de Barueri Alphaville O pessoal se queixando Bastante E na chegada a São Paulo Também 7 quilômetros De congestionamento Do 31 ao 24 São os destaques Desta manhã Em relação às estradas Obrigada Elaine A escola de samba Vai Vai Lamenta o cancelamento Da festa De 94 anos Da agremiação No Vale do Anhangabaú No centro de São Paulo Por causa de uma confusão A organização do evento Que era realizado Na madrugada De sábado para domingo Vendeu ingressos E também distribuiu Entradas Como cortesia Na lista de atrações Estavam grandes nomes Da música Como Racionais Djonga Taíde Negrali Dexter Happy New O público acabou sendo Muito maior Do que a escola esperava E isso acabou revoltando Quem tinha comprado a entrada E não conseguiu ver os shows Porque as entradas Acabaram sendo fechadas E aí a confusão aconteceu Isso aqui tudo é a polícia Não está deixando as pessoas entrarem Estou esperando aqui Do lado de fora Mas do lado de fora Sempre tem de raiz E olha Tinha muita gente também Que não tinha ingresso E que forçou a entrada Isso aconteceu Rolou a invasão No Vale do Anhangabaú E os seguranças do evento Não deram conta De segurar todas as pessoas Aí a PM teve que entrar A PM foi acionada Recomendou que o evento fosse Pelo menos adiado Se não cancelado O que foi acatado Pelos organizadores Que prometem Devolver o dinheiro O evento foi cancelado Não vai rolar mais nada Vocês vão receber O estorno De graça De vocês Uma pena né Por meio de nota A escola de samba Vai Vai Disse que optou Pelo cancelamento Para a segurança De todos Uma pena O Vai Vai Está sendo abraçado Pela comunidade Depois de voltar Para o grupo especial Da liga Das escolas de samba E você falou aí O show Do aniversário Da escola de samba Você citou Racionais De onga Tá aí De negra ali É porque O enredo desse ano Carla Capítulo 4 Versículo 3 Da Rui do Povo Hip Hop Manifesto Paulistano Olha que legal E aí tinha tudo a ver Com o que está rolando No carnaval Essa mistura de ritmos E o enredo Que a escola Está levando Para a avenida Aliás Os ensaios Do Vai Vai Pegando fogo Pegaram fogo De verdade A galera Foi muito público Por que o Vai Vai Não sei Porque o pessoal Chama assim É É o Vai Vai Não é a Vai Vai Tem coisas que a gente A gente aprende aqui Em São Paulo E só segue É o Vai Vai É igual o Salgueiro Quem não é do Rio Fala a Salgueira Eu sou daqui Sempre chamei de A Vai Vai Não é o Vai Vai Escola de samba Não sabia Enfim Bom e obviamente Capítulo 4 Versículo 3 É a inspiração Da música dos Racionais É e a própria escola É o nome do disco É o nome de um dos discos Do Racionais Mas a própria escola Se refere assim Estou lendo aqui A sinopse do enredo E está Ou Vai Vai Ou Camisa Ou Vai Vai E por aí vai Mas é o que? O que tem de masculino? Podia ser a escola A agremiação É o Grêmio Deve ser O Grêmio Recreativa É isso aí Em frente Cada um tem uma sigla A filha do baixista Mingau Posta uma foto Do pai Para tranquilizar Os fãs É a primeira vez Que o músico Aparece Desde que teve alta No início deste mês Detalhes com Arthur Coelho O baixista Rinaldo Oliveira Amaral Mais conhecido como Mingau Aparece pela primeira vez Em uma foto Fora do hospital A imagem foi postada ontem Pela filha do músico Da banda O Traje a Rigor Isabela Aglio De 26 anos Ela agradeceu O carinho dos fãs E disse que está Tudo sob controle Com o pai Mingau teve alta De um hospital Em São Paulo No último dia 8 de janeiro Onde ficou internado Por quatro meses Desde que foi baleado Na cabeça Em Paraty No Rio de Janeiro Em setembro do ano passado O último boletim médico Após receber alta Apontou que o músico Respirava espontaneamente E tinha boa evolução Do quadro neurológico Ele segue em tratamento De reabilitação motora E funcional Capítulo 4 Versículo 3 É o nome de uma música Não do álbum O álbum chama Sobrevindo do Enferno Valeu rapaziada Tem mais do trânsito Né Robson Ramos Oi Carla De volta aqui No Band News São Paulo Para falar mais do trânsito Com destaque agora Para a Avenida dos Bandeirantes No sentido da Marginal do Pinheiros Tem trânsito lento por ali Desde a passagem Pelo túnel Maria Maluf Até a altura do viaduto Ministro Aleomar Valeiro Ainda a parte Da Afonso Tecaneoli Toné Ali saída da Maria Maluf Depois Na própria Bandeirantes Tem lentidão Na altura da Avenida Miruna E mais à frente Entre a região do aeroporto E da Praça Cararanduba Já quase chegando a Marginal Aliás no acesso a Marginal Também tem trânsito lento Para quem vai no sentido Da rodovia dos imigrantes Lentidão agora Do viaduto dos Bandeirantes Até a torna de Macedo Soares Depois dali A condição melhora O Travel X Bank É o seu parceiro ideal Para remessas Importação Exportação Ou entrada e saída De capitais Fale com nossos especialistas Em câmbio Acesse TravelX Bank E saiba mais Sobe para quatro O número de mortos Pela dengue No estado de São Paulo Segundo a Secretaria Estadual de Saúde Todos esses óbitos Registrados em cidades do interior Duas mortes Em Pindamonhangaba Uma em Jacareí A outra em Bebedouro Segundo o infectologista E colunista Da Band News FM Álvaro Furtado É importante que a população Elimine os criadouros Do mosquito da dengue É tão importante O papel da população Em controlar o vetor Dentro da própria casa No quintal Água parada Vaso de planta Piscina São coisas que no dia a dia As pessoas no dia a dia Esquecem disso Mas é também função individual De cada um de nós Olharmos nosso entorno Onde a gente mora Para também ter a parcela De contribuição Da própria população A gente vê muitas vezes Situações aí Nos locais Onde as pessoas moram Completamente inadequadas Para o controle da dengue Então realmente Tem que ter o papel De cada um no dia a dia No controle do vetor do mosquito No estado de São Paulo Apenas 11 municípios Serão contemplados Pela campanha nacional De vacinação contra a dengue Todos eles ali no Alto Tietê Ou boa parte deles Deixa eu ler aqui Guarulhos, Suzano, Guararema Itacoa, Ferraz de Vasconcelos Mogi das Cruzes Poaro, Já, Santa Isabel Biritiba, Mirim Salesópolis Como o laboratório japonês Takeda não consegue Entregar a vacina Em grandes quantidades O público-alvo foi restrito A crianças e adolescentes Entre 10 e 14 anos Fizemos uma entrevista Bem interessante Sobre esse assunto Mas rapidinho a vacina Carla Só esse alerta Não vai curar Não é para combater Esse surto que está acontecendo Até porque São duas doses Com intervalo de 90 dias Então assim Lá para maio É que ela vai começar A fazer efeito Nesse grupo específico Então assim É melhor a gente cuidar Dos focos do mosquito Até porque o mosquito Transmite outras doenças também O Palmeiras vence o Clássico Contra o Santos E lidera O Grupo B Do Campeonato Paulista Yuri Queiroga O Palmeiras abre vantagem Na liderança do Grupo B Do Campeonato Paulista Com a vitória No Clássico da Saudade Neste domingo Com os 2 a 1 Sobre o Santos No Allianz Parque O Verdão chega a 7 pontos 3 a mais Que o vice-líder Guarani E o terceiro Água Santa Que estão separados Pelo saldo de gols Ainda neste domingo O Netuno Perdeu a chance De voltar A zona de classificação Da chave O atual vice-campeão Paulista empatou Por 0 a 0 Com o Santo André Que termina a rodada Na zona de rebaixamento Ao lado da Inter de Limeira O Leão da Paulista Também empatou 100 gols Com a Ponte Preta Outro empate Foi entre Mirasol E Novo Horizontino 1 a 1 Bom, e tem a questão Do gramado, né? O gramado do Palmeiras Quer dizer Do Allianz Parque Não está a gosto Da diretoria do Palmeiras Do time Principalmente de Abel E o A equipe Enfim Tomou uma decisão Eu acho que Um time grande Aqui a gente não joga A gente não vai jogar No próprio estádio Enquanto a empresa Não nos entregar Um gramado Pelo menos decente Em que a gente possa jogar Sem correr o risco De arrebentar o jogador Quem tem os detalhes A gente vai trazer Algumas novidades Sobre o assunto Mas quem tem os detalhes É Maurício Ferreira O Palmeiras afirma O Palmeiras afirma que só Voltará a atuar No Allianz Parque Após a empresa Que administra Arena Realizar uma manutenção Adequada Do campo sintético O gramado Tem sido alvo De críticas Dos próprios jogadores E membros Da comissão técnica Do Verdão Abel Ferreira Na entrevista coletiva Voltou a pedir Urgentemente A troca do gramado O Palmeiras Através de nota Cobrou a Real Arenas Empresa que administra O local Dizendo que A irresponsabilidade De terceiros Pode colocar em risco A integridade física De profissionais Caso a situação Não seja solucionada O Verdão promete Exigir a interdição Da arena Há quatro anos A nossa Marília Ruiz Postou Fez um post Ali pro Bando Esportes Dizendo Olha Estão instalando agora O gramado Aqui do Allianz Parque A empresa Soccer Grass E tal E na época Que eles explicaram A técnica E a validade Do composto Megalha Há quatro anos Eles disseram Que o gramado Duraria dez Enfim Mas muitos shows E títulos Depois A gente vê Que não Não durou tanto Enfim O Palmeiras Vai jogar Na Arena Barueri Por algum tempo Que é de uma das Empresas da Leila Ela não é dona Do estado Ela ganhou a licitação Para gerir A Arena Barueri Direito de uso Eu vi alguém Escrever isso Em algum portal Hoje Achei boa a frase PVC Talvez A relação Palmeiras Allianz Parque Foi do ganha-ganha Para o perde-perde Hoje Palmeiras E a W Torre Não se dão É uma situação Bastante conflituosa 9 horas 52 minutos Pelo horário de Brasília Em um minutinho Tem a atualização Da previsão do tempo Por aqui No Rancho Português Tem fado com certeza Com vinho na mesa E amigos cordiais Tem leitão na bairrada Tem doces Tem doces conventuais Tem muita sardinha Na proa E o bacalhau Não falta jamais Rancho Português Avenida dos Bandeirantes 1051 Vila Olímpia O aconchego De uma casa portuguesa O UFC está de casa nova Só no UFC Fight Pass Você assiste a todas as lutas do UFC ao vivo Além de vários outros eventos Conteúdos exclusivos Em português Documentários Pensagem Entrevistas E mais Todo arquivo de lutas históricas Para você assistir Quando e onde quiser Não fique de fora dessa Assine já UFC Fight Pass A nova casa do UFC No Brasil Mega Liquidação Pessoalândia Produtos com descontos arrasadores Tudo para sua casa Com os melhores preços do mercado Pode comparar E você ainda paga Em até 10 vezes sem juros No seu cartão Liquidação Pessoalândia Participe Em uma de nossas lojas Ou acesse Pessoalândia.com.br Ela está de volta conosco Stephanie Toso Já avisou que deve chover Hoje já está pancada de chuva Não vai ser generalizada Em toda a cidade Mas ficou de trazer Para a gente O horário exato Do início dessa chuva Né Stephanie Bom dia para você Mais uma vez Bom dia de novo Carla Bom dia para o Ivan Para o Megale Para todos Olha a gente já deve Ter instabilidade Se aproximando aqui Da capital Por volta de 3, 4 horas Da tarde Mas é aquela instabilidade Que ainda acontece De forma bem pontual E bem isolada Então pelo menos Capital paulista Segue com destaque Para a temperatura Que vai subir bem Temos o sol aparecendo Com força Já desde cedo Por muitas áreas Aqui do estado Eu acho que eu caí Caiu não Tá aqui Caiu a internet Bebê Cai e levantar Você tá aí Você tá conosco Stephanie Caiu não Ela caiu no sábado Ela não viu que caiu É melhor tirar No sábado Ela caiu Ela contou Que ela tava correndo No Allianz E peraí Gente Vocês tão ouvindo Que a Stephanie Não sabe se ela tá no ar Ou não A gente tem que ver Isso aí Ela tá no ar Eu tô ouvindo A voz da Stephanie Aqui no meu ouvido Mas ela não sabe Se ela tá no ar ou não É bom dar uma avisadinha Não ela não caiu Ela tá aqui Tá bom Eu tô discutindo Com o pessoal Eu acho que ela perdeu o retorno É Pode ser Ficou sem o retorno Ela não se ouve Stephanie Você nos ouve agora Não agora não Eles tão ligando de novo Ah tá bom É Sabe o que que é Tem ouvinte dizendo A hora exata da chuva É a minha achará Carla Ela tá dando uma desculpa Pra não trazer essa resposta Entendeu Ai acho que eu caí Nossa caí Tu entra no Tu 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 Quem nunca né Já Voltou Voltou Não ainda não Tá bom Acontece a história Que eu já fiz isso no ar Posso falar uma então Eu tenho uma noticiazinha aqui Que eu separei pra vocês Agora ela voltou Stephanie agora sim Eu voltei Stephanie tá aqui pra te calar Luiz É não Mas você ficou no ar o tempo todo Não caiu Tava dizendo que você caiu Foi no sábado né Lá no gramado do Allianz Parque Caiu gente Choveu muito sábado Mas foi aquela pancada Bem isolada também Depois passou Mas caí no gramado Foi aquela queda bonita Aquela que a pessoa Vai tentando se Não cair Quanto mais ela tenta Menos digno fica Que ela vai se curvando mais E aí começa a correr 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 E uma hora você sabe Que ela vai cair Não mas eu acho Que foi de costas Porque ela escorregou né Eu escorreguei Foi sentada Caiu sentada Então de costas Só que o pessoal Não percebeu Porque a galera Tava na minha frente E aí depois Eles perceberam Não Eles voltaram pra me buscar Foi tipo assim Ué Aí eles olharam pra trás Eu tava caída Ai que dó Acontece Mas e aí Stephanie Vamos lá Chuva Chuva hoje aqui na capital Nada de temporal A gente continua Pelo menos com temperatura Bem alta Com sol aparecendo por aqui Então agora a gente tem 26 graus em média Só que a nossa máxima Ainda pode chegar a 30 graus Pro interior do estado De São Paulo A temperatura sobe ainda mais Então a gente já tem Aquele destaque Até pro tempo seco Diferente da capital Muitas cidades do interior Já vão seguir Sem chuva Pra essa segunda Então Presidente Prudente Bauru com máximas Que chegam a 34 graus E aí com esse destaque Pra umidade bem baixa Pelo menos até amanhã Boa parte do estado Com redução desse volume De chuva Então até mesmo Pra capital A nossa terça Vai ser um dia Com muito sol E aí com calor Que pode chegar de novo A 31 graus Mas com pancadas Bem isoladas E aí a gente tem a tendência Que a semana termine Já com alerta Pra temporal Por aqui de novo O Stephanie Me chamou a atenção A amplitude térmica Dessa segunda-feira Tava frio de manhã Quase com a brusa De frio menina Cara mas ontem Você viu que virou noite Era meio dia quase Virou O dia virou noite O dia virou noite Foi Mas ó A gente não tem Uma grande amplitude térmica Pros próximos dias não Então até as mínimas Vão ficar um pouquinho Mais elevadas A partir de quarta A gente tem até Aquele amanhecer Já um pouco mais abafado Então mínimas Em torno de 19 20 graus Sem muita variação Pra máxima É hoje a reunião Do Climão? É hoje O pessoal da Climatempo Oba Então a gente já tem Amanhã teremos Prognósticos Para o carnaval Certo? Sim Certo Fevereiro em si Carnaval Maravilha Stephanie Então bom trabalho Pra vocês por aí Um beijo E até mais Beijo gente Até mais ZYD 854 Rádio Band News FM São Paulo 96.9 No aplicativo Band Play E pela internet BandNewsFM.com.br Band News A Cellcoin Sua infratec financeira Que potencializa negócios Apresenta Cellbricks Um pacote de produtos Modulares e adaptáveis A diferentes necessidades Temos a solução exata E customizável Para os mais variados Modelos de negócio Embedded Finance Para banking Retail Credit Cash Management E muito mais Isso é Cellbricks Acesse Cellcoin.com.br E saiba mais Cellcoin The best service for growth Dell e Band News FM Apresentam Boletim do podcast Conexão Tech A inteligência artificial Generativa E a computação Multinuvem São realidades Já postas No nosso cotidiano Mas ainda Há desafios No setor público Para uma maior Presença dessas Ferramentas No dia a dia Da população Além das possibilidades De melhorias Proporcionadas Pela tecnologia O diretor executivo Nacional Para setor público Da Dell Technologies Bruno Assaf Discute sobre Os cuidados Com a regulamentação Das ferramentas Num país Como o nosso A inteligência artificial É uma ferramenta Que pode também Reduzir gaps Econômicos E sociais E criar um novo Ambiente Com oportunidades Mais justas Para todos E o governo Ele tem um papel Muito importante Nesse aspecto Primeiro Porque a EA Generativa Tem que ter uma adoção Feita de uma forma Cuidadosa Respeitando questões Associadas à privacidade Segurança da informação E também Cabe aqui O papel de legislar Quanto ao bom uso Deles Também no setor privado Os desafios E oportunidades Da computação Multicloud E da inteligência Artificial generativa No setor público São temas Do nono episódio Do podcast Conexão Tech O conteúdo completo Está no site Da Band News FM E nos principais Agregadores de áudio Você está ouvindo Band News São Paulo Primeira edição 10 horas em ponto Você acompanha A primeira edição Do Band News São Paulo Dessa segunda-feira Hoje 29 de janeiro De 2024 Daqui a pouquinho Tem conexão ao vivo Direto do Rio de Janeiro Para trazer As atualizações Da operação Dessa segunda-feira O vereador Carlos Bolsonaro É alvo De mandados de busca E apreensão Durante uma operação Da Polícia Federal Além da Câmara Municipal Do Rio No centro da cidade Os mandados também São cumpridos Em endereços Ligados ao político Como o condomínio Da família Na Barra da Tijuca O Vivendas da Barra Lembra? Ficou famoso Esse nome, né? Sim Então a gente vai trazer Já já As atualizações Ao vivo Direto do Rio de Janeiro Mas antes Tem contato aqui Com a reportagem Do Grupo Bandeirantes De comunicação Vamos acionar A repórter Mayra Dijaimo Suas informações Mayra, bom dia Bom dia Ivan, Carla, Megali Bom dia a todos os ouvintes Pois é Então depois do alerta Do Grupo Bandeirantes A Prefeitura de São Paulo Retirou quase 14 toneladas De lixo De uma residência Na Zona Norte De São Paulo No final do ano passado A gente trouxe aqui O apelo De moradores Do Tremembé Que sofriam Com acúmulo De lixo Mal cheiro Insetos E dezenas De ratos Em uma das casas Da vizinhança Eles já tinham Acionado a prefeitura Várias vezes Durante um ano e meio Mas o problema Continuava Para quem acompanha A gente pelo Youtube Da Rádio Bande News FM As imagens Da casa Cheias de lixo São impressionantes São centenas De sacos de lixo Empilhados No quintal Da frente Da residência Na parte de trás Mais resíduos E uma piscina Com água parada Que podia favorecer A proliferação De mosquitos Da dengue A casa É ocupada Por uma pessoa Com transtorno De acumulação Que levava o lixo Até o local Nesse mês Equipes da prefeitura Finalmente limparam A residência As 14 toneladas De resíduos Retiradas Foram levadas Ao aterro Caieiras Por se tratar De resíduo domiciliar Um dos moradores Conta que a casa Finalmente Voltou A ficar limpa Claro Tudo foi movido Por vocês Pela Bande Pelo Youtube De alguma forma Houve uma pressão Para que a casa Fosse limpa E graças a Deus Está tudo limpo A prefeitura Foi assim Impecável Lavou Não só tirou lixo Mas passou água Lá na frente Limpou tudo Foram impecáveis Nesse sentido Nós só temos a agradecer Segundo a Secretaria Municipal de Saúde O caso Inclusive A moradora Com transtorno De acumulação Está sendo acompanhada Por uma unidade Básica de saúde Um centro De atenção Psicossocial E uma unidade De vigilância Em saúde Da região Desde o ano passado Volto com vocês Valeu Coisa impressionante Isso existe Assim É um tema Muito delicado Muito A pessoa não está Nessa situação Porque ela quer É muito E muitas vezes Ela não enxerga Que chegou a esse ponto Não concorda Não quer se desfazer Das coisas É muito 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 triste Isso pode ser mais comum Do que a gente imagina A gente fica sabendo Quando esse lixo Todo literalmente É Colocado Para fora Tem alguns perfis Hoje em dia Em rede social Aquela coisa A gente acompanha Conteúdos Muito diferentes E alguns Que a gente nem fazia Ideia De que as pessoas Produziam Mas tem Especialistas Em limpeza Que postam Essas Operações E postam Antes e depois De casas De pessoas Que tem esses problemas E são pessoas Que tem problema Psicológico Estão enfrentando Uma doença É uma psicopatologia Aliás Agora eu vou esquecer O nome do rapaz Eu estou vendo aqui Entrevista De uma especialista De uma reportagem Antiga Do G1 Que diz que Além Dessa sensação De que essas pessoas Têm de que um dia Elas vão precisar Desse objeto Então por isso Que elas tem que guardar Como a gente guarda Um garfo Porque a gente sabe Que a gente vai precisar Desse objeto Ainda hoje Elas tem essa sensação Em relação a qualquer coisa Elas também desenvolvem As pessoas com esse transtorno Uma relação afetiva Com os objetos Elas relacionam Esses objetos A bons momentos Mesmo que bons momentos Não tenham existido ali Por exemplo Um pacote de salgadinho Você comeu o salgadinho Estava gostoso Aquilo na sua cabeça Vira um momento bom Do qual você quer Guardar uma lembrança Então A sua vida É Recolher Suvenis De momentos Banais Como se fossem Importantes Como se fosse Uma lembrança De uma viagem Bacana Ou de um almoço Com uma pessoa querida É desesperador É muito Como qualquer transtorno Psiquiátrico É difícil Para quem está de fora Entender Mas é muito real É muito A pessoa que sofre E eu lembrei o nome Quer dizer Eu fui atrás Porque o Metrópolis Fez uma reportagem com ele É o Guilherme Gomes Que é um faxineiro Ele tem 21 anos E ele ajuda A Enfim Ele viralizou na internet Porque ele ajuda A limpar a casa De acumuladores compulsivos Era o conteúdo dele mesmo Que eu me referia A esse conteúdo É esse aí E é impressionante Você está devolvendo A dignidade da pessoa A pessoa está vivendo No meio do lixo E são famílias Às vezes tem criança Também vivendo No meio de tudo isso Que situação triste Diárias do Gui É um arroba Arroba no Instagram Posso ler uma mensagem Rapidamente Aqui antes da próxima notícia O Will de Mauá Foi componente Durante 28 anos Do Vai Vai Ele era diretor De alegoria E ele conta Por que o Vai Vai Chamado Vai Vai Não só no masculino Mas o próprio nome da escola Olha que história bacana Ela foi fundada No bairro do Bixiga Em seu início Era um time de futebol Chamado Caicai E após os jogos Eles passavam Por lugares do bairro Em que estava rolando Alguma festa Ficavam lá pulando De festa em festa Invadiam as festas Eram penetras E só saiam Depois de as pessoas Expulsarem eles do local E falarem coisas Como o pessoal do Caicai Vai embora Vai 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 Sai daqui E aí o Caicai Virou Vai vai Uma das maiores E mais antigas Escolas de samba De São Paulo A maior detentora De títulos Do carnaval paulista Escreve o Will Espero ter conseguido Explicar em poucas palavras Para vocês Conseguiu o Will de Mauá E que está de volta Ao grupo especial É o samba desse ano Do qual jamais Devia ter saído Me dê licença Saraba Seu canta-rua Eu não ando só O papel é Bom Trocando de assunto Acontece hoje Daqui a pouco O leilão da Pan O leilão da marca Pan Da marca de chocolate Pan Produtos alimentícios Nacionais E de seus produtos Enfim A massa falida da Pan Já foi levada Pela Pela Cacau Show Mas o que vai estar Venda hoje Por um valor mínimo De 27,7 milhões São as marcas Como o Chocolapes O chocolate em formato De lápis Aquela uva passa E as balas paulistinhas Também as uvas passas Também o chocolate Com conhaque Tudo isso Vai a leilão O certame Começa a 1 da tarde Tem duração De 3 dias Tá A disputa pode ser Prorrogada Se não tiver nenhum Nenhum lance Se não for feito Nenhum lance Aí haverá uma segunda Tentativa É Pra Com o preço 50% mais barato E se ninguém comprar Dessa vez Aí é por valor aberto Você pode oferecer 1 real E se ninguém oferecer Nada Você é dono da Pan Lembrando Não é a fábrica Não é a estrutura física São as marcas Então alguém pode comprar E manter a marca Se achar que ela é viável Ou simplesmente extingui-la Como parte de uma proteção contra a concorrência Então aguardemos É possível que tenhamos notícias Sobre a Pan Nas próximas horas Vamos voltar pro Rio de Janeiro Então pra trazer mais informações Da operação Dos mandados de busca E apreensão Nas casas E no gabinete Do vereador Carlos Bolsonaro No Rio de Janeiro Fala Pedro Dobal Pois é Os agentes da Polícia Federal Já deixaram o gabinete dele aqui Na Câmara Municipal do Rio Chegaram por volta Das 7 horas da manhã Fizeram buscas Dentro do gabinete E levaram Computadores inteiros E também Um laptop Deixaram aqui A Câmara Municipal do Rio Por volta das 9 horas da manhã As buscas duraram 2 horas aproximadamente Nessa ação Que é um desdobramento Da operação deflagrada Pela Polícia Federal Na semana passada Que teve como um dos alvos principais O ex-diretor Da Agência Brasileira de Inteligência A BIM O deputado federal Alexandre Ramagem Nessa ação É apurado inclusive O uso indevido De um programa espião Pela BIM Segundo fontes da PF Carlos Bolsonaro Seria o idealizador De uma possível A BIM paralela Ele teria ainda Designado missões A essa agência Como por exemplo Tentar provar Uma suposta ligação Entre o ministro Do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes E a facção criminosa PCC A PF diz Inclusive Que uma organização criminosa Se instalou na BIM Com o objetivo De monitorar Ilegalmente Autoridades públicas E outras pessoas Tendo acesso Inclusive A ferramentas De geolocalização De celulares Sem a devida Autorização judicial Nessa nova etapa A PF diz Que avança Então Sobre o núcleo político E tenta identificar As pessoas Que Se beneficiavam De alguma forma Dessas informações Produzidas Ilegalmente Pela BIM Que utilizava Inclusive Técnicas De polícia judiciária Sem qualquer Tipo de supervisão Qualquer controle Judicial Ou do Ministério Público São ao todo Oito mandados De busca e apreensão Sendo cinco Aqui no Rio de Janeiro Um em Brasília Um em Goiás E um na Bahia Segundo fontes Da Band News FM Os assessores Do vereador Também estão Entre os alvos Mas não há Mandados de prisão Os agentes Estiveram também No condomínio Da família Na Barra da Tijuca O Vivendas da Barra E os policiais Também Já deixaram O condomínio Tem previsão De alguma coletiva De imprensa Do BAU Da Polícia Federal? Ainda não Nenhuma previsão De coletiva De imprensa Inclusive A gente conversa Com colegas Nossos Que estão agora Na superintendência Da Polícia Federal Que é aqui pertinho Na Praça Mauá Também No centro do Rio E por enquanto Nenhuma movimentação Diferente Por lá também Até porque Muitas Muitas dessas Informações Relativas a essa operação Seguem sob sigilo Inclusive Oficialmente A Polícia Federal Sequer confirma O nome Das pessoas Que foram alvo Dessa operação De hoje Mas temos aí Pelo menos Um nome revelado Que é o nome De Carlos Bolsonaro Valeu 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 E é isso Porque como o Megali Falou mais cedo Sobre as palavras Você estava falando Da fake news Fake news é mentira Às vezes a gente fala Assim a espionagem Ilegal Arapongagem Ressuscitam os termos Antigos Mas aqui a gente Está falando De crimes De invasão De dispositivo Informático Alheio Organização Criminosa Interceptação De comunicações Telefônicas Ou informáticas Ou comunicações Telemáticas Sem autorização Judicial Com objetivos Não autorizados Em lei A gente está falando De uma investigação Clandestina mesmo De uma espionagem Ilegal É isso que a Polícia Federal Cita Aqui na nota Que foi divulgada Em relação a essa operação Tem o nome da operação? Não Na nota não tem Com o objetivo De proteger Gente poderosa Ligada ao presidente Da república É que é continuidade Desculpa Da vigilância aproximada Só mais uma etapa Ligada quase Umbilicalmente Ao presidente Da república E difamar Aqueles que são Considerados inimigos Do poder Como Alexandre de Moraes É tudo muito grave É claro que tudo Precisa ser comprovado Desnecessário dizer Mas As acusações E indícios São muito graves Até porque Tudo isso Já saiu Da boca de aliados De Bolsonaro E do próprio presidente A intenção De interferir Na ABIN E na Polícia Federal A interferência Que aconteceu mesmo E que fez com que Sérgio Moro Saísse atirando Para tudo quanto é lado Ramagem foi escolhido Ali a dedo Depois da saída De Sérgio Moro O fato de Carlos Bolsonaro Está sempre Aboletado Lá no Palácio Em vez de Cumprindo o expediente Na Câmara dos Vereadores Do Rio de Janeiro Enfim Está tudo ali São tantos os indícios E tão claros E tão facilmente compreensíveis Bebiano falou sobre isso Bebiano falou sobre isso Exato Bebiano falou O Carlos Bolsonaro Me avisou Que a intenção ali Isso no começo do governo Nos primeiros meses Do governo Era criar Uma Uma Bim paralela Bebiano até alertou Que aquilo não era uma boa ideia Hoje está Está morto Está morto porque morreu Do coração mesmo Não tem relação Uma coisa com a outra Obviamente Mas enfim Estava tudo ali Estranho seria Se não houvesse Uma operação Desse tipo Tendo o Carlos Bolsonaro Como 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 alvo Tamanhos são Quão escandalosos São os indícios Contra ele 10 horas e 14 minutos Já a gente volta Ao Rio de Janeiro Para ter mais informações E Brasília também Com a repercussão política Dessa operação Agora a gente vai acionar Nossa reportagem Aqui com a Maju Arruda Leite Que vai falar sobre Feminicídio Maju Bom dia para você Oi Ivan Bom dia a você Bom dia a todo mundo Ligado aqui no Band News TV No Band News FM O estado de São Paulo Registrou o recorde De casos de feminicídio Em 2023 Foram 221 mulheres assassinadas E esse é o maior número Desde o início da série histórica Em 2018 Quando a Secretaria da Segurança Pública Começou a contabilizar Esse tipo de crime O feminicídio Segundo dados Da Secretaria de Segurança Pública Oito em cada dez vítimas Já havia sofrido violência doméstica Anteriormente Eles também no ano passado Começaram a trazer mais detalhes Sobre esses dados Esses casos de feminicídio E nos disseram Que em todo 2023 Do total de todos esses casos 221 mulheres assassinadas 56% das mulheres Tinham um relacionamento Com agressor E 39% Laços com familiares E amigos Na cidade de São Paulo Esse número Foi de 38 vítimas De feminicídio Em 2023 E quando a gente conversa Com o prefeito da capital Para entender quais medidas Estão sendo tomadas Nesse sentido Nessa direção De proteção à violência Contra a mulher A prefeitura aposta No programa Smart Sampra Para aumentar a segurança Das mulheres Que já tem medidas Protetivas Eu conversei com o prefeito Ricardo Nunes Ele disse que a ideia É monitorar esses agressores Que utilizam Tornozeleira eletrônica Por meio de imagens Compartilhadas Com a base de dados Da Polícia Civil Nós já falamos muito Aqui na programação Da Band News FM Desse programa Smart Sampra A expectativa é que 20 mil câmeras De reconhecimento facial Sejam instaladas Até o fim de 2024 Até o momento Pelo menos 1.300 Já foram instaladas A maioria na região central São câmeras Que já estão funcionando Mas apenas de forma Experimental Ainda não estão ligadas Naquela central De monitoramento Que será no Palácio Dos Correios No Vale do Anhangabaú A expectativa Que está previsto No contrato É que esse monitoramento Com vários órgãos Em conjunto SAMU Corpo de Bombeiros Polícia Civil Essa central de monitoramento Vai começar no dia 16 de fevereiro Por enquanto Cerca de 300 homens Que vão participar Desse monitoramento Nessa sala No Vale do Anhangabaú Já estão em treinamento Para que esse monitoramento Comece Então No dia 16 de fevereiro Aqui na cidade de São Paulo Volto com vocês Valeu Marju É um número Muito assustador Muito assustador Eu me lembro Que a gente trazia Quase que todo dia Aqui informação disso De feminicídio Que triste né E agora os números Estão aí para comprovar 10 e 17 Em fevereiro Você vai viver infinitos carnavais No Camarote Bar Brahma Dia 9 Zeca Pagodinho E Xande de Pilares Dia 10 Só para contrariar E Silva Dia 11 Jorge Benjore Vou para o Sereno Dia 17 Vete Sangalo E Oludum E todos os dias Ivo Meirelles DJ Roda de Samba Sua alegria vai transbordar Garanta o seu Em total acesso E parcele em até 12 vezes sem juros Camarote Bar Brahma 2024 Além da sua fantasia Senhores passageiros Para ser um cidadão do mundo Você não precisa mais ser cliente de um private bank É sobre sua conta no C6 Com a C6 Conta Global Você tem conta em real, dólar e euro Tudo no mesmo app Com menos tarifas Que no cartão de crédito Faz compras em qualquer lugar Ou em sites internacionais Embarque imediato Para um banco completo No mundo todo Com a conta global Você não vem? C6 Bank É da sua vida Alô Lapa Alô São Bernardo do Campo O gigante Max Atacadista Inaugurou na Lapa Em São Paulo E em São Bernardo É atacarejo completão Onde você compra tudo Paga menos E ainda concorre a carro zero Frango 7,27 o quilo Molho Bonatelli 270 gramas 98 centavos Farinha 3 coroas 1 quilo 2,59 Doriana 500 gramas 4,79 Sabão homo 800 gramas 9,20 Detergente limpol 500 ml 1,59 É gigante É preço baixo É do Brasil Mega liquidação Pessolândia Produtos com descontos Arrasadores Tudo para sua casa Com os melhores preços Do mercado Pode comparar E você ainda paga Em até 10 vezes Sem juros No seu cartão Liquidação Pessolândia Participe Em uma de nossas lojas Ou acesse Pessolândia.com.br Hoje pode Com Carola e Crema Oferecimento Pressolândia.com.br O melhor site Para comprar Utilidades Para casa Compre direto Em preçolândia.com.br Está na praia ainda? Vamos fazer um peixinho Com molhinho italiano Bem legal? Então é o seguinte Você vai escolher Um peixe branco Um peixe magro A gente chama Branco, magro Porque os peixes Como salmão Anchova A truta Eles são muito fortes Então para essa preparação Não vão combinar tão bem Então você vai pegar Um namorado Badejo Roubalo Piscada Linguado Enfim E vai Selar na frigideira Como é que a gente vai fazer isso? Tempera com sal Pimenta do reino Não precisa de limão Pessoal Limão é um tempero Para o peixe Não é sempre Que a gente precisa usar Sal, pimenta do reino E aí empana Na farinha de trigo Tira o excesso E vai fritar Esses peixinhos No azeite Numa frigideira E reservar Aí você vai preparar O molho Dois, três dentes De alho picadinhos Um pouquinho de azeite Dá uma refogada Aí coloca Uma lata Do tomate pelado A mesma quantidade De água Leva ali Para cozinhar Junto com alho Bota sal Pimenta do reino E cozinha esse molho Por uns dez minutinhos No máximo Aí você vai acrescentar Orégano fresco Se você não achar Pode ser manjericão Duas colheres de sopa De alcaparra Umas três, quatro Colheres de sopa De azeitona preta Não agrega Aquela miudinha De preferência Sem caroço Misturou bem E aí você coloca Então numa travessa Coloca os peixes Parmesão Por cima Ralado Dos peixinhos Cobre com molho de tomate E aí só aquece Na hora de servir Fica uma delícia Bem diferente E aí se você quiser Pode até cozinhar Uma massinha Um espaguete Um parafusinho Faz ele só na manteiguinha Para acompanhar Combina super bem E não se esqueça De me mandar recadinhos Pedir receitas Ou dicas Pelo e-mail Hoje pode Arroba Bandnewsfm.com.br Ou pelas redes sociais No arroba Carole Crema Senhores passageiros Para ser um cidadão No mundo Você não precisa Mais ser cliente De um private bank É sobre sua conta No C6 Com a C6 Conta Global Você tem conta Em real Dólar E euro Tudo no mesmo app Com menos tarifas Que no cartão de crédito Faz compras Em qualquer lugar Ou em sites internacionais Embarque imediato Para um banco completo No mundo todo Com a conta global Você não vem? C6 Bank É da sua vida Mais que uma profissão Uma missão Com nota máxima no ECHE O curso de medicina Da Uni9 Oferece a melhor Infraestrutura física E tecnológica Vivência prática Com atendimento A população Na ampla rede de saúde E clínicas da Uni9 Além disso Conta com um núcleo integrado De simulação Onde é possível treinar Situações reais Em ambientes seguros E controlados Se sua missão É ser médico Venha para a Uni9 Medicina Uni9 Transformando tecnologia E inovação Em cuidados Para as pessoas Consulte editais E inscreva-se em Uni9.br Seu caminho 10 horas e 22 minutos Robson Ramos Detalhe agora Da chegada a São Paulo Pela rodovia Anchieta Tem lentidão por ali Desde o quilômetro 12 Até o quilômetro 10 No acesso ao Rua Vergueiro E a sequência Do caminho pelo trecho urbano Vai com lentidão Até a Salvador Pires de Lima Dali para frente A condição melhora bastante O motorista chega bem Ao complexo viário Escola de Engenharia Mackenzie Quem vai no sentido Do ABC e Baixada Santista Vai bem por ali Hora 03 O elétrico Que veio para mudar o jogo 50% de entrada Taxa zero Sauda em 24 meses E um ano de recarga grátis Carreira GWM Paz no trânsito Começa por você Mega Liquidação Pessoalândia Produtos com descontos Arrasadores Tudo para sua casa Com os melhores preços Do mercado Pode comparar E você ainda paga Em até 10 vezes Sem juros No seu cartão Liquidação Pessoalândia Participe Em uma de nossas lojas Ou acesse Pessoalândia.com.br Campeonato Carioca É na Band TV É a força do futebol Do Rio de Janeiro Com transmissões Para todo o país Nesta terça A partir de nove e meia da noite A bola rola para Botafogo e Portuguesa Faça essa tabelinha com a gente No capricho Assista pela TV Ou pelo aplicativo Band Play Botafogo e Portuguesa Terça, nove e meia da noite Ao vivo na Band TV 10 horas e 23 minutos Ainda são procurados Os dois suspeitos De participarem de um sequestro A um motorista de aplicativo Em Osasco Aqui na Grande São Paulo Tiago Muniz Está aqui no estúdio Para trazer os detalhes Dessa ocorrência Fala aí Tiago O motorista de aplicativo É sequestrado Espancado E arremessado Para fora do próprio veículo Pelos criminosos Na região metropolitana De São Paulo O caso aconteceu Na noite de ontem Quando a vítima Foi abordada por dois bandidos Na rua André Rovai Bairro Bonfim Eles já entraram no carro Batendo no homem De 39 anos Pouco tempo depois Um terceiro criminoso Se juntou A dupla O motorista Que não quis se identificar Conta que reagiu Com medo de morrer E acabou arremessado Para fora do automóvel Eu abri a porta E mordi ele E chutando Aí eu fiquei O que uns 10 minutos Com só as pernas Dentro do carro E o corpo voando Na avenida E aí ele ficou muito bravo Começou a me bater mesmo E o motorista falava Que agora ia ter Que me matar mesmo Que mata, mata, mata Aí ele acelerou o carro Foi onde os dois Que estavam atrás E me jogou Colocar o carro em alta Na outra cidade O motorista foi socorrido A um pronto-socorro Com ferimentos Na cabeça No braço No peito No abdômen Mas conseguiu ir A delegacia Registrar a ocorrência Um dos envolvidos Foi preso Pela guarda municipal De Osasco Os outros dois Estão foragidos Obrigada Tiago Uma ação De encosta Em São Sebastião No litoral de São Paulo Informação chegando Com Arthur Coelho Já está pronta A primeira etapa De recuperação florestal Nas encostas Do município De São Sebastião No litoral norte De São Paulo Há quase um ano 64 pessoas Morreram na cidade Por consequências Da chuva De níveis históricos Que atingiu a região O governo de São Paulo Informou que a nova A nova vegetação Fixa a camada Superficial do solo Em uma região Com baixa coesão E alta declividade E controla A infiltração De água da chuva Estabilizando E minimizando Riscos de novas tragédias A ação Foi iniciada Em novembro E recuperou Mais de dois hectares Com o plantio De espécies Leguminosas E arbustivas Ao todo Foram investidos Quase um milhão De reais na ação Central de ouvintes Ricardo Boixá A ouvinte aqui Oi Ivan Brandão Quer saber Da Moji Bertioga Você estava aqui No fim de semana Acompanhou todas as notícias Então viu O bloqueio da Moji Bertioga Segue ainda? Você sabe que Teve uma ouvinte Em específico Que ela mandou A mensagem todo dia Aqui No sábado No domingo Ao longo do dia Para ir atualizando Mas cara Não mudou nada Continua bloqueado São quatro dias Já de bloqueio Na total Na Moji Bertioga Continua sem previsão De abertura A gente conversou Inclusive Nesse final de semana Com a Defesa Civil Aqui na Bande News FM Com o Capitão Farina Diretor de Comunicação Social Da Defesa Civil do Estado Ele falou que é uma É uma operação Muito delicada Porque não é só Você limpar a pista Eles estão fazendo Também um trabalho De remoção de pedras Lá do alto Da encosta Jogando água Para ver se essa pedra Desliza Se tem mais pedra Não Exato Porque ainda tem muito perigo Então o bloqueio é total Mas um ponto é ali No trecho de Planalto No quilômetro 69 E o outro ponto É no quilômetro 98 Ali no Trevo Com a Rio Santos Alternativas Rodovia dos Tamoios Essa foi liberada A Serra Antiga Estava bloqueada Também foi liberada E o sistema O Capitão Farina Eu acho que no inverno Ele entra num casulo E fica até o próximo verão Porque o homem que trabalha Durante o verão Está louco Agora ele vai trabalhar O ano inteiro Porque não tem mais Operação Verão Da Defesa Civil Agora é a operação Sempre alerta Meu Deus Sempre alerta É sempre alerta Sempre alerta É sempre alerta 24 por 7 Bom Tem um ponto de ônibus Que está sempre sem iluminação Ou pelo menos de noite E facilitando portanto A ação de bandidos Lá na Dutra Tem ouvinte reclamando E a Helene Freire Está aqui para atendê-los Diga Helena É lá no quilômetro 216 Em Cumbica O pessoal está reclamando Desde a semana passada A escuridão total A falta de iluminação Deixa passageiros vulneráveis E aí os bandidos Aproveitam Para realizar alguns assaltos Na última terça-feira Por exemplo Dois criminosos Com arma de fogo Ameaçaram quem estava À espera do ônibus Por volta das 8 horas da noite Um vídeo Feito pelo morador De Guarulhos Marcos Cândido de Oliveira Enviado aqui Para a nossa central de ouvintes Ricardo Boechat Mostra a passarela Utilizada para atravessar A Dutra Com as lâmpadas apagadas O neto do nosso ouvinte O nosso ouvinte Marcos Foi assaltado na semana passada E desde então A família tem até se revezado Para buscá-lo No ponto de ônibus Está vendo? Por isso que é assaltamento Está vendo? Muito escuro Olha a passarela Qualquer trabalhador aqui Vira algo fácil Olha o ponto Onde é a distância que está A gente tinha que ver A gente estava falando fora do ar aqui Que até o criminoso Vai ter dificuldade Para enxergar a vítima Não, é terrível Está muito escuro E aí o pessoal Os moradores estão se mobilizando Com a baixa assinada Já enchendo a caixa Já enchendo a caixa lá da CCR Rio SP Com reclamações E a gente foi cobrar Também a concessionária Que diz que Houve o rompimento de cabo de energia O que deu para perceber claramente Porque não tinha nenhum poste de iluminação Da passarela ligado Na última sexta-feira Quando a gente enviou essa demanda para lá Um dos postes já foi religado Apenas um Mas hoje é a promessa Do restabelecimento total Da iluminação da passarela Quilômetro 216 Região ali de Cumbica, Guarulhos Com alerta para o nosso ouvinte Que costuma utilizar também A rodovia Presidente Dutra Para se deslocar Pegar ônibus Enfim Essa situação aqui trazida Pelos nossos ouvintes Desesperador mesmo Dá a impressão que Qualquer coisa que aconteça ali Ninguém vai ficar sabendo Que horror Nada, nada Então é desesperador Quando você olha para aquele troço Imagina que vai ter que passar por ali Valeu, Leine Valeu Uma ação tenta estabilizar A gente já leu essa daqui Deixa eu ir para Ah, rapaz Eu vou poder soltar Uma musiquinha de carnaval aqui Vai Ah, então peraí É carnaval Carnaval 2024 Da Band News FM Quer escolher uma marchinha aí, Frumento? Tem aí, não tem? Qual? Escolhe muito ontem Não, vai Frumento ontem tomou aquela chuva com gosto, né? Eu fiquei um coquilhado Eu não fiz Logo Volta a chuva Mas foi tudo bem Depois A gente coloca uma capa de chuva E vai para a rua A voz está em cima Que bom que botaram no ponto, né? A própria indicada Calma Aí, agora sim Pode falar Fim de semana com muitos blocos Milhares de foliões nas ruas Na cidade de São Paulo E o Eduardo Frumento estava lá Acompanhou em loco, né, Frumento? Só que não é Jornalisticamente falando Antropologicamente falando Pessoas me mandaram um vídeo Que eu apareci aí sem querer Sério? Mas o que? Apareceu em alguma... A Karina da TV mandou um vídeo Uma página estava fazendo uma transmissão do bloco Manda para a gente aí, Karina Queremos Bom, a gente... Mas em nenhuma posição comprometedor Está tudo certo Era o começo do bloco ainda Era o começo do bloco Não é que eu não faço essas coisas É que o horário era favorável Entendi, Frumento, mas e aí? Não é o carnaval oficial ainda, né? A gente tem a folia oficialmente começando em São Paulo Só no dia 3, que é o próximo sábado Então os blocos tomaram conta das ruas nesse fim de semana Mas a gente não tem um número oficial A gente não sabe quantos foram as ruas Onde eles estavam localizados É, achei que 15 milhões é um bom número Mas alguns blocos estão promovendo os ensaios de carnaval, né? O Acadêmico do Baixo Augusta, ontem A gente está fazendo alguns festivais de carnaval aqui na cidade de São Paulo Você estava no Charanga do França, não estava? No domingo, sim No domingo, sim, você viu, Ivan? No domingo No domingo, é porque teve o bloco do Pirata ali na região da Pompeia No sábado Outros em Santa Cecília também Então a gente começou realmente Começou, não, né? Porque a gente já teve nos últimos finais de semana também O pré-carnaval Mas nesse fim de semana a gente teve alguns blocos Que foram às ruas novamente E agora esses ensaios que começam mesmo a pegar em balo A partir do próximo sábado aí A folia oficialmente na cidade de São Paulo A gente vai ter a contabilização aí do número de foliões nas ruas Quantos blocos saíram oficialmente pela cidade de São Paulo Ou seja, se você não gosta do carnaval Prepare-se, fuja então Desses centros da folia Principalmente ali na região mais central de São Paulo Que a gente vai ter alguns blocos já saindo nesse final de semana Ainda a gente não teve os mega blocos aqui em São Paulo Como já no Rio de Janeiro Teve o bloco da Leste nesse fim de semana Teve também a Daniela Merkel no final de semana passado lá no Rio de Janeiro Aqui em São Paulo mesmo Esses blocos maiores que ficam localizados principalmente na região do Ibirapuera E também da Faria Lima Saindo a partir agora do dia 3 no próximo sábado Eu gosto tanto da Turma do Funil Eu amo É uma das melhores, né? E a Aurora, acho que são as minhas favoritas Mas eu não vou mudar aqui agora que vai entrar uma propaganda A Turma do Funil é ótima A Turma do Frumento Valeu, Frumento Valeu O nosso... Como é que é? O nosso repórter em loco É o nosso setorista de blocos de carnaval de São Paulo Nosso repórter em loco, né? Em loco Tudo isso por conta do plantão, né, gente? Não adianta por causa do plantão de carnaval que estaremos aqui O pré-carnaval é pra quem vai trabalhar no carnaval Eu acho justo Tá bom Ótimo Mudando de assunto por aqui O presidente do congresso quer ter acesso aos nomes de todos os políticos monitorados pela chamada BIM Paralela no governo Jair Bolsonaro Claro, destaque de Brasília, fala João Pedro Melo O presidente do congresso nacional, senador Rodrigo Pacheco, vai pedir ao Supremo Tribunal Federal uma lista de parlamentares Que foram monitorados pela Agência Brasileira de Inteligência Ao longo da segunda-feira, uma nova operação da Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão E endereços ligados ao vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro Segundo as investigações, a espionagem era feita com o software First Mile E como dispositivo é israelense, os dados eram armazenados fora do país Ministros do STF acreditam que a montagem de uma BIM Paralela Só teve viabilidade com o aval do ex-presidente Bolsonaro e do ex-chefe do GSI, o general Augusto Heleno Alvo da operação da semana passada, o ex-diretor-geral da BIM, agora deputado federal Alexandre Ramagem É uma das pessoas próximas da família Bolsonaro O Corpo de Bombeiros acaba de enviar uma ocorrência aqui, Carla Bigato, Luiz Megali Ouvintes E queria até chamar aqui a atenção do nosso ouvinte porque ali na Avenida Morvan, Dias de Figueiredo É marginal Tietê ali, né? Famosa marginal É, tá com um trânsito bem parado e a informação que tem, oficial do Corpo de Bombeiros É de um incêndio numa edificação comercial naquele endereço que fica ali na Vila Guilherme São cinco viaturas a caminho e eu coloquei aqui no bom e velho Google Maps, né? E é um endereço onde funciona um hipermercado, Carrefour, tem agência de banco Parece ser um shopping ali, né? Qual é o número? 3177 3177 É porque às vezes também as ocorrências chegam e eles colocam no Cobom da onde elas vêm Não necessariamente da onde elas estão acontecendo Mas é onde justamente o trânsito está parado ali na região da marginal Então, deixo o alerta aqui para o ouvinte, inclusive o convite também, né? Que estiver passando aí na frente, puder dar uma ajuda aqui A gente está em contato com o Corpo de Bombeiros para atualizar as informações sobre essa ocorrência aí Um incêndio na marginal Mas não faça como a nossa Carla Bigato que uma vez ligou para os bombeiros para dizer que estava havendo um incêndio e era uma pizzaria Mentira Negale A gente conta as coisas para ele fora do ar Você não contou essa no ar? Não, não contei Você contou no ar Não contei É, mas foi um engano, um engano justo E faz anos já Acredita, Ivan Eu acho No megalho Boca mole Não, mas eu acho injusto Você é uma pessoa preocupada, uma cidadã preocupada Você foi lá e estava preocupada E aí depois tomou um esporro Ela ligou de novo para saber como é que ia Nossa, eu tomei um esporro, gente Porque ele me ligou de volta, né? O bombeiro falou assim A senhora A senhora está no local? Eu falei, não, eu já saí Só passei Eu vi ali as chamas, não sei o que Vi a fumaça, né? É, porque não tem nada Desloquei uma viatura para lá Ai, meu Deus do céu Ele me ligou e eu tomei um esporro Era a chamina de uma pizza Aí no dia seguinte eu passei para ver Falei, não, gente Vamos ver os estragos Aqui não é possível Era uma pizza Mas acontece Não teve uma vez que Uma vez que eu Eu vi uma lua tão bonita Saindo Já contei várias vezes Saindo da garagem do prédio Vi uma lua maravilhosa Eu apresentava o jornal Que o Ivan apresenta hoje E aí Quando a Laura Ferreira Foi entrar no ar Eu toquei lá a lua De São Jorge E eu falei, Laura Que lua magnífica Que lua bonita Lua cheia E ela não falou nada Ela meio que desconversou Começou a falar Das temperaturas Aí no dia seguinte De novo Eu vejo a lua E vou lá e toco de novo Outra música Laura Hoje tava mais bonita ainda Aí a Laura falou Olha, Megali Ontem eu não falei nada Mas a lua tá nova, né Não tá dando pra ver a lua Então eu não sei O que você viu exatamente Eu falei, não Mas eu vi dois dias Não, a lua tá nova A lua não tá cheia Aí no outro dia Eu prestei atenção Não tinha uma Tinham duas Eram dois balões da Cirela Era o lançamento Do empreendimento É muito cedo, né É muito cedo Pra você entender as coisas, né Então passa E isso aí mesmo Obrigada, viu Desculpem, tá Os profissionais Desculpa, perdão aí O corpo de bombeiros É, juro que a intenção Foi das melhores Mas sabe que eu sempre aciono Sempre que eu posso Se eu vejo alguém caído Na rua, na calçada Se eu vejo alguém caído Na calçada Eu aciono O corpo de bombeiros Se eu vejo alguma ocorrência Sei lá, eu ligo pra polícia Eu sempre faço isso Eu sempre ligo Eu fiquei com medo De entrar na listinha Dos proibidões pra eles Sabe Da pessoa Persona não grata Imagina, parece, né A ligação Aquela 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 idiota Do incêndio Eles não aceitam Toda vez, né Aquela divulgação de números Tantos trotes A polícia militar recebe Um deles Um deles Mas você vê que nem todos São de propósito, né Não, não foi Bom, vamos pra Minas Gerais Porque tem assunto muito sério A polícia civil e a aeronáutica Ainda investigam A queda daquele avião Que deixou sete mortos Em Itapeva A aeronave saiu de Campinas Tinha como destino A capital Belo Horizonte Quem vai trazer as informações É a Tayane Ribeiro Estão no posto médico legal De Pouso Alegre No sul de Minas Os corpos das sete vítimas Que morreram Depois de um avião De pequeno porte Cair na zona rural De Itapeva Na manhã desse domingo Ainda não há informações Ainda não há informações Sobre o velório E o sepultamento das vítimas De acordo com a polícia civil Quatro homens e duas mulheres Além de uma criança Estavam a bordo Sendo cinco passageiros E dois tripulantes A aeronave saiu de Campinas Em São Paulo Por volta das dez da manhã De domingo Com destino a Belo Horizonte De acordo com o corpo de bombeiros Algumas pessoas da região Viram o avião Se partindo no ar Uma equipe do Senipa Centro de Investigação E Prevenção de Acidentes Aeronáuticos É aguardada no local Ainda hoje Para investigar As causas do acidente Bom, a partir dessa semana Luiz Megali Informação importante para você O Brasil tem um novo salário mínimo Alan Dantas Na verdade isso é importante mesmo Fala aí Alan O novo valor do salário mínimo Começa a ser pago Nesta quinta-feira O aumento foi de quase 7% Subindo o valor para 1.412 reais 92 reais Acima do valor pago Em 2023 Que era de 1.320 reais Esse aumento Reflete em abonos Como o salarial PIS-PASEP O INSS E o seguro-desemprego O novo salário mínimo Aumenta o rendimento De quase 60 milhões De pessoas Mais um destaque do trânsito Fala Robson Ramon A rodovia Raposo Tavares É uma baita piorada No sentido do interior Por causa de um acidente Ali na região da Granja Viana Na passagem pelo quilômetro O 24 Tem lentidão do 20 até ali E depois a condição melhora E para São Paulo Lentidão pesada Desde o 27 Até a passagem pelo 24 Depois o trânsito Melhora bem E aí Só vai ter lentidão Na chegada A capital entre o 12 E o 10 No acesso à rua Sapetuma do Butantã Quem vai no sentido do interior Agora Vai com o trânsito Bom até a região Ali da polícia rodoviária Onde volta Onde começa a ficar ruim Por causa do acidente Atenção Já tem oferta antecipada De carnaval Na Casas Bahia A casa de todos Os carnavais Tem móveis de qualidade Uma variedade de smartphones Vá até a loja mais próxima E aproveite Agradecer aqui É o Eduardo É nosso ouvinte lá Da Vila Maria Tá passando em frente Ali ao Carrefour Da Vila Maria E tá vendo um incêndio Coloquei um incêndio Dentro da churrascaria Que fica ali No escacionamento Do Carrefour É Eles acabaram de passar Na frente Tinha um caminhão E uma ambulância Dos bombeiros Mas muitas viaturas Da polícia também Obrigado viu Eduardo Pela mensagem aí Pela companhia A gente vai seguir de olho Aqui nas atualizações Futebol São Paulo pode ter reforços Para o próximo confronto Pelo Paulistão E é jogo de cachorro grande Yuri Queiroga O São Paulo pode ganhar Para o clássico Contra o Corinthians O lateral direito Rafinha O meio a Michel Araújo E o atacante Eric Os três treinaram Normalmente com o elenco Tricolor Na reapresentação Após a vitória Sobre a portuguesa No Morubis Igor Vinícius Com dores na coxa É dúvida para o duelo Lucas Moura É outro que ainda Não treinou com bola E pensando na Supercopa Do Brasil no domingo Tem participação incerta Nesta terça A Band News FM Vai transmitir Corinthians e São Paulo Amanhã às 7h20 da noite Logo após o É da Coisa Na voz de Marcelo Dó Para ver se ela não está Tendo acesso A nenhuma planta tóxica O que pode ser um problema Então a gente oferece Uma experiência Como se fosse uma varanda gourmet Para a gatinha Para a Matilda E uma experiência olfativa Muito positiva Para eles Os gatos adoram Eles são extremamente sensoriais Eles adoram o olfato São super ligados nisso E a gente pode fornecer Esse tipo de experiência Para eles Que tipo de plantas? Coisas simples Plantinhas muito simples E barata Como por exemplo Clorofila Manjericão Milho Trigo Plantar trigo E plantar milho Mesmo de pipoca Você planta Nasce uma plantinha Os gatos adoram O que mais? Alecrim Manjerona Enfim Uma série de plantas Que seu gato Pode comer com tranquilidade E se ele comer Essas plantas Possivelmente Muito possivelmente Ele não vá mexer Com as suas plantas Tá? Participe também Da nossa coluna Enviando sua dúvida Para Elbicho Arroba Bandnewsfm .com.br Ou então Pelo meu Instagram Manu Karsten Não importa onde você Esteja ouvindo isso agora Ao redor Existem forças invisíveis Que nos conectam As mais infinitas Possibilidades E a Sky One Está presente Em todos os setores Da economia Agindo no invisível Fazendo a tecnologia Acontecer Oferecemos produtividade Com nuvem Dados Segurança Marketplace Em uma única plataforma Precisa evoluir Seu negócio? Saiba mais em SkyOne.Solutions SkyOne Uma plataforma Infinitas possibilidades Em fevereiro Você vai viver Infinitos carnavais No camarote Bar Brama Dia 9 Zeca Pagodinho E Xande de Pilares Dia 10 Só para contrariar E Silva Dia 11 Jorge Benjori Vou para o Sereno Dia 17 Vete Sangalo E Oludum E todos os dias Ivo Meirelles DJ Roda de Samba Sua alegria vai transbordar Garanta o seu em Totalacesso.com E parcele em até 12 vezes sem juros Camarote Bar Brama A dois mil e vinte e quatro Além da sua fantasia No rancho português No rancho português Tem fado com certeza Com vinho na mesa E amigos cordiais Tem leitão a bairrada Tem doces polventuais Tem muita sardinha na proa E o bacalhau não falta jamais Rancho português Avenida dos Bandeirantes 1051 Viva Olímpia O aconchego de uma casa portuguesa 10 horas 45 minutos Pelo horário de Brasília Já trouxemos por aqui Informações de bloquinhos de carnaval Tem mais porque o carnaval está chegando Mas primeiro a gente traz o alerta Para você, folião Possível folião Ficar ligado No que está acontecendo E aí depois a gente vai trazer a dica De bloquinho para você curtir Por que eu estou dizendo isso? Porque o César Cavalcante Vai trazer para a gente informações De uma operação que prendeu golpistas Que se aproveitam dos foliões no carnaval César Cavalcante, bom dia para você Olá Carla, Ivan Megali Muito bom dia para vocês Bom dia a todos que nos acompanham Aqui na rádio Bandeirantes FM A polícia prendeu 5 pessoas Que estavam envolvidas em golpes Aqueles golpes da maquininha Durante um bloco de carnaval Neste fim de semana Isso aconteceu no sábado Na rua do Labradio, na Barra Funda E aí a polícia tinha sido procurada Por furiões Estavam lá curtindo a festa Mas tinham caído neste golpe Os policiais da agregacia de atendimento ao turista A Deatur Deram a batida e conseguiram prender Esses 5 homens que se passavam por ambulantes Eles estavam com 146 cartões de crédito e débito E aí a polícia conseguiu comprovar a fraude De que forma eles agiam? Eles trocavam os cartões, né? Então a gente precisa trazer nesse espaço aqui Dicas, né? Para você não cair num golpe como esse Estar ali aproveitando a folia, né? Tem aí vários blocos para curtir Nas próximas semanas Tem que tomar cuidado, né? Não entregar o cartão na mão de ninguém Quando for digitar a senha Se certificar de que o que está aparecendo ali no visor da maquininha São asteriscos E não números Porque muitos criminosos golpistas Acabam dando o espaço de digitar o número O valor, né? E aí eles acabam tendo então O número ali, a senha do cartão E depois fazem a troca Então se certificar de que O cartão que você está usando ali na compra é o mesmo Que vai voltar para o seu bolso Porque esses criminosos Eles conseguem de alguma forma ali Ludibriar a pessoa, né? Eles falam Olha, está com algum probleminha Deixa eu pegar uma outra máquina Ou então alguma distração ali Nesse momento Tomam o cartão E devolvem outro cartão De cor similar Mas com dados de outra pessoa, né? Então tem que tomar bastante cuidado Em relação a isso Essas cinco pessoas que foram presas pela polícia Os agentes descobriram depois Que já tinham sido presas Duas semanas atrás Mas tinham sido liberadas Na audiência de custódia Então cinco que foram para a cadeia agora Mas a gente tem que tomar cuidado Tem que ficar atento Porque a diversão não pode se transformar Claro, em prejuízo Voltamos aos estúdios agora Obrigada, César, pelas informações É muito importante ficar ligado nisso Porque depois de uns Beating nights na cabeça, né? Você pegar o cartão e reconhecer Se é seu ou não Fica mais fácil Se você fizer uma marcação nele Coloca um adesivinho Sei lá Alguma coisa que vá diferenciar esse cartão De outros cartões Porque esses caras ficam com Cartões de vários bancos Percebem qual é o seu Ou da vítima E aí na hora de devolver Eles devolvem outro Estão com o seu Estão com a senha E aí já viu É, e tem um Eu já vi vendendo, Carla Eu queria até perguntar Mais no sentido de perguntar Para o vídeo Para saber se alguém usa Que é um porta-cartão Ele é meio de alumínio E diz que ele inibe o A leitura do chip Por aproximação Ah, esse daí é aquele outro golpe É, que eles passam com a maquininha É bom atentar também Não, com certeza Simplesmente eles fregam a maquininha Em você ali Se você tiver com o cartão no bolso Na multidão Eles passam a maquininha Tipo assim, ah 100 reais E aí quando tem por aproximação Já automaticamente libera esse valor E o cliente não sabe É, então E o cliente não vai nem saber A pessoa que está ali no meio da festa Não vai nem perceber Que foi roubado Olha, eu uso a Liz Custa 10 reais um kit Nossa gente, isso é um furto digital Isso rolou com o meu irmão No show do Titãs Escreve o Mon Vaz Isso não é lenda urbana não, tá? Não, acontece É recorrente mesmo Bom, vamos falar da outra parte então Do carnaval, Carlinha Eu vou? Você vai? Eu vou Vou no bloco Vem pra cá O roteiro do carnaval de rua paulistano Fala, Juliana Nogueira O que os gringos chamam de amores de verão Os brasileiros têm os amores de carnaval Com 11 anos de história Um dos maiores blocos de São Paulo O Casa Comigo nasceu assim Pra resumir esse clima de romance no ar Alô, Vila Beatriz Um dos fundadores, Raul Silêncio Conta que o cortejo surgiu na Vila Beatriz Na zona leste da capital paulista Entre amigos de outros carnavais E a gente pensou, né? Nos nomes de bloco E como era todo mundo na época solteiro convicto A gente meio que criou essa brincadeira De estar casado no carnaval, né? De querer encontrar o amor da vida no carnaval Se der errado, né? Se não der certo, na quarta-feira você para E se der errado, tudo bem também Já que esse ano a trilha sonora do bloco Com participação de MC Bin Laden Exalta esse amor que dura 40 segundos O Casa Comigo mistura o carnaval com a homenagem ao funk Que também nasceu nas ruas O funk love baile vai receber um dos nomes consagrados no janeiro musical Bochecha O desfile é nesse sábado, dia 3 de fevereiro Ainda antes da folia oficial O bloco sai pela rua Henrique Schauman em Pinheiros A partir das 11 da manhã Com chance de unir ou então separar amores, é claro Já teve gente que já pediu em casamento no próprio trio A gente faz muita festa, né? Com a banda Festa de Casamento Mas o mais interessante é que, de fato, a gente casou muita gente Hoje em dia a gente não sabe se a gente mais casou gente Ou se a gente ajudou a separar Todo bom bloco de carnaval, né? Sempre tem a possibilidade de separar o grande amor também E ainda nesse clima de amor O acadêmico do Baixo Augusta quer provar Que a cidade cinza tem também um tom colorido Os 15 anos de bloco serão celebrados com o rapper crioulo E o tema? Resiste amor em São Paulo Com R de resistir ao cinza mesmo Fafá de Belém, Orquestra e Sinfônica de Heliópolis E Tulipa Ruiz também estarão por lá O desfile é no domingo, dia 4 E começa no cruzamento da Rua Consolação com a Avenida Paulista Seu Caminho 10h52 O Corpo de Bombeiros atualizou aqui Ah, legal, saiu do ar aqui o Twitter do Corpo de Bombeiros Mas aparentemente foi um incêndio mesmo, né? Pegou fogo numa fritadeira ali da churrascaria É... aqui, ó Avenida Morvandes Figueiredo, né? Vila Guilherme ali, Marginal Tietê, viaturas empenhadas Fogo em fritadeira, não houve vítimas, fogo já está extinto O local está em segurança, felizmente Robson Ramos, fala mais do trânsito aí pra gente, vai O Corredor Noto Sul continua apresentando lentidão No sentido do aeroporto de Congonhas Desde a passagem ali pela FATEC Direto até a ligação Leste-Oeste Depois dali a condição melhora bem E a partir da passagem pelo viaduto República Árabe Síria Novo bloco de lentidão que vai até o aeroporto Pra quem vai pra Santana Tem trânsito lento desde a passagem Lá pelo viaduto deputado Luiz Eduardo Magalhães Passa pelo aeroporto e vai ali até a altura da passagem Pela Avenida Jandira Tem uma ocorrência por ali Depois dali a condição melhora Nova lentidão desde o viaduto República Árabe Síria Até o Parque Ibirapuera E depois dali sim a condição melhora bem Imagine aprender inglês ou espanhol Falando dos assuntos que mais gosta Você não precisa imaginar No CNA você pode acreditar Matricule-se já Senhores passageiros Para ser um cidadão no mundo Você não precisa mais ser cliente de um private bank É sobre sua conta no C6 Com a C6 Conta Global Você tem conta em real, dólar e euro Tudo no mesmo app Com menos tarifas que no cartão de crédito Faz compras em qualquer lugar Ou em sites internacionais Embarque imediato Para um banco completo no mundo todo Com a conta global Você não vem? C6 Bank é da sua vida Mega Liquidação Pessoalândia Produtos com descontos arrasadores Tudo para a sua casa Com os melhores preços do mercado Pode comparar E você ainda paga em até 10 vezes sem juros No seu cartão Liquidação Pessoalândia Participe em uma de nossas lojas Ou acesse pressolândia.com.br A paulistana Rana Airá Negreiros Nasceu na Avenida Paulista E cresceu em Osasco E sob influência da avó Terezinha Costureira E do avô Alcindo Alfaiate A minha avó materna Deixou ali na casa em que ela criou os filhos E na casa na qual eu fui criada Máquina de costura Peças de roupas Que minha mãe foi responsável Por guardar toda essa memória O meu avô paterno Maranhense Também foi Alfaiate Então acho que dos dois lados da família Ali eu tenho essa questão da costura E cuidado com as roupas Muito forte Rana Airá conta que Sempre soube o que queria fazer da vida Mesmo antes de cursar negócios da moda Sempre gostava de desenhar croquis Era uma das coisas que eu mais gostava de fazer Fazer roupas Principalmente para as bonecas Quando mais nova Curiosamente eu escolhi fazer negócios da moda Que é uma parte da moda Que não trabalha diretamente Com a criação de roupas Mas pensando no lugar da pesquisa Foi a pesquisa aliás Que abriu portas para Rana Airá Negreiros Quando fez mestrado no Departamento de Ciências da Religião da PUC E com o interesse em moda Ela passou a relacionar indumentárias Memórias E o mundo do candomblé Eu acho que eu tenho muito interesse Desde sempre por questões Que envolvam questões negras Principalmente Por ser uma mulher negra Por vir de uma família negra Eu sabia que eu queria estudar A relação entre indumentária Memória e candomblé A partir da minha experiência Eu me dou conta Que existem muitas belezas Principalmente pensando estéticas E vestimentos Rana Airá descobriu então O interesse de outras pessoas No trabalho dela E passou a ser convidada Para dar cursos Palestras Deu aulas no Sesc E foi curadora assistente do MASP Em uma parceria do museu Com uma loja varejista A gente pensava as relações Entre artes visuais Artes plásticas E moda Formando duplas De artistas e estilistas Para criarem roupas inéditas Para o servo do museu Inclusive o resultado disso Pode ser visto agora em março Na abertura da exposição Arte na Moda Coleção MASP Renner Ana Airá Negrenos Acredita que moda É mais uma linguagem artística Que traz uma história Que inspira Ainda mais dentro Dessa cidade em retratos São Paulo Tem uma presença negra Muito significativa Desde muito tempo É interessante a gente pensar As religiosidades negras Que acontecem aqui Como essas pessoas se vestem Como são essas culturas Enfim Pensa naquela pizza Na 1900 com os amigos Conheça a rabiata Geleia de tomate picante E mussarela de búfala Com provolone e hortelã Ou a tradicional gratinata Catupiry, provolone e parmesão Nas lojas ou no app É mais que uma pizza É mil e novecento O grupo Bandeirantes Em parceria com o Núcleo Educato E Projeto Colibri Desenvolveram o mais novo núcleo De capacitação artística Em São Paulo Os cursos de teatro musical Interpretação para telenovelas Cinema e publicidade Teatro para iniciantes E o curso profissionalizante em teatro Já estão com as matrículas abertas Para saber mais Acesse nca.arte.br Ou entre em nossas redes sociais Arroba Bande NCA Você põe uma música pra você, Carla Ai, deixa eu ver A única música do Lowbega da história Que o ouvinte agora tá falando Nossa! Tem 12 anos que eu não escuto isso Ah, porque eu quero Segunda-feira, vamos embora? É boa, Lowbega, era legal Quer dizer, essa música era muito legal Tem outra? Tchau, gente Beijo, gente Até amanhã Você ouviu Band News São Paulo Primeira edição